Fala meus consagrados, essa é a primeira parte, vamos ver quantas partes vai ter isso aqui Demorei um pouco mais pra postar porque eu tô com muitos outros projetos em andamento E realmente o canal não é mais meu foco principal como antigamente E cara, é puxado narrar, tá ligado? Tipo, pra fazer uma hora você vai gastar umas 4 horas, 5 horas narrando Mas não dá pra você pegar e sentar e fazer uma tarde eu pego e resolvo isso Não, eu tenho que ser 20 minutos num dia, 20 minutos no outro Porque senão a garganta e a vista não aguentam, né? Então tem que ficar fazendo de pouquinho em pouquinho isso Acaba se perdendo no meio dos outros projetos, né? Mas tamo aí Deixa eu agradecer a todo mundo que vem apoiando Mesmo eu não tendo postado nada nos últimos meses Muito obrigado mesmo, isso ajuda demais E lá vamos nós Princípios de Economia Política Autor, Carl Menger Capítulo 1 – Doutrina geral sobre os bens Artigo 1 – A natureza dos bens Todas as coisas são regidas pela lei da causa e do efeito Esse grande princípio não sofre exceção Seria inútil procurar algum exemplo contrário no âmbito empírico O progresso do desenvolvimento humano não tende a anular ou enfraquecer esse princípio Mas antes a confirmar sempre mais sua validade Ampliando cada vez mais o âmbito de sua aplicação Portanto, o reconhecimento incondicional e crescente desse princípio Está ligado ao próprio progresso humano Também a nossa própria personalidade e cada estado da mesma Enquadra-se nesse encadeamento da causalidade universal A nossa passagem de um lado para o outro é incogitável fora dessa lei Se, portanto, quisermos passar do estado de necessidade para o estado de satisfação dessa necessidade Deve haver causas suficientes que levem a essa mudança de estado Em outros termos, ou esse estado de necessidade é eliminado pelas forças existentes em nosso próprio organismo Ou então agem sobre nós coisas externas que, por sua natureza, são aptas a colocar-nos naquele estado que denominamos satisfação de nossas necessidades As coisas capazes de serem colocadas em nexo causal com a satisfação de nossas necessidades humanas Denominam-se utilidades Denominam-se bens na medida em que reconhecemos esse nexo causal E temos a possibilidade e capacidade de utilizar as referidas coisas para satisfazer efetivamente as nossas necessidades Para que uma coisa se transforme em um bem ou em outros termos Para que uma coisa adquira a qualidade de bem Requer-se, portanto, a convergência dos quatro pressupostos seguintes 1. A existência de uma necessidade humana 2. Que a coisa possua qualidades tais que a tornem apta a ser colocada em nexo causal com a satisfação da referida necessidade 3. O reconhecimento, por parte do homem, desse nexo causal entre a referida coisa e a satisfação da respectiva necessidade 4. O homem poder dispor dessa coisa, de modo a poder utilizá-la efetivamente para satisfazer a referida necessidade Somente se essas quatro condições se verificarem simultaneamente, uma coisa pode transformar-se em bem Onde faltar qualquer uma dessas condições, uma coisa não pode ser caracterizada como bem E mesmo que a coisa possuísse essa qualidade de bem, perdê-la-ia no próprio momento em que deixasse de existir qualquer uma das quatro condições acima Por consequente, uma coisa perde sua qualidade de bem primeiramente quando, em virtude de uma mudança ocorrente na área das necessidades humanas Já não existe nenhuma necessidade a qual a respectiva coisa tem aptidão para satisfazer Em segundo lugar, uma coisa perde sua qualidade de bem sempre que, em virtude de uma mudança ocorrida em suas características Perde sua aptidão de colocar-se em nexo causal com a satisfação de necessidades humanas Em terceiro lugar, uma coisa perde sua qualidade de bem quando a pessoa passa a desconhecer o nexo causal existente Entre a coisa e a satisfação das necessidades humanas Em quarto lugar, uma coisa perde sua qualidade de bem quando as pessoas perdem o poder de dispor da mesma De maneira a não mais poder utilizá-la para atender imediatamente as suas necessidades E os meios para passar novamente a dispor dessa coisa Uma situação peculiar ocorre no caso de coisas que, embora não apresentem nenhum nexo causal Com a satisfação de necessidades humanas, são tratadas como bens pelos homens Isso acontece quando se atribuem às coisas qualidades e, em consequência, às decorrências destas Que na verdade não possuem Ou quando se supõe erroneamente existirem necessidades humanas, na realidade, inexistentes Nos dois casos, o nosso julgamento depara com coisas que, não na realidade, mas na opinião das pessoas Estão naquela relação que, como acima descrevemos, fazem com que a coisa adquira as qualidades de bem Pertencem à primeira categoria dessas coisas a maior parte dos artigos de beleza e amuletos A maioria dos remédios ainda hoje em dia ministrados a doente entre os povos primitivos As varinhas de condão, as bebidas afrodisíacas e similares Com efeito, nenhuma dessas coisas é adequada para satisfazer realmente as necessidades humanas Para as quais elas são empregadas A segunda categoria pertencem remédios para doenças que, na realidade, nem sequer existem Objetos, ídolos, edificações e etc Há exemplo dos que são utilizados pelos povos pagãos para culto de seus falsos deuses Instrumentos de tortura e similares Coisas desse tipo que simplesmente derivam sua qualidade de bem A partir de propriedades imaginárias, ou então de necessidades humanas imaginárias Podemos denominar bens imaginários Quanto mais elevada for a cultura de um povo E quanto mais profundamente os homens investigarem a sua própria natureza Tanto menor será o número de bens imaginários Temos uma prova do nexo entre o conhecimento verdadeiro Isto é, o saber e o bem-estar humano No fato de que, como demonstra a experiência Precisamente os povos mais pobres em verdadeiros São em geral os mais ricos em bens imaginários Revestem-se de interesse científico peculiar Também aqueles bens que alguns economistas englobam em uma categoria especial de bens Sob a denominação relações Fazem parte dessa categoria firmas, clientelas, monopólios, direitos editoriais, patentes, direitos autorais Alguns autores englobam aqui também as relações familiares de amizade, de amor Comunidades eclesiásticas e científicas E etc Embora se possa reconhecer que alguma dessas relações não atendem às exigências para serem consideradas bens Outras há, por exemplo, firmas, monopólios, direitos editoriais, clientelas e similares Que constituem autênticos bens Conforme atesta o simples fato de que deparamos frequentemente com esses bens no comércio Se, não obstante isso, o autor mais familiarizado com esse assunto Reconhece que a existência dessas relações como bens constitui algo de estranho E ao observador sem preconceitos se afigura como anomalia Acreditamos que a razão real disso seja algo de mais profundo que o realismo característico de nosso tempo O qual só reconhece como bem as coisas e forças materiais Bens, coisas e prestação de serviços Da parte dos juristas, já se realçou várias vezes que o nosso idioma, o alemão Não dispõe de nenhum termo para designar as ações úteis De modo geral, mas somente para prestação de serviço Ora, existe uma série de ações, e mesmo de simples omissões As quais, embora não se possam denominá-las prestações de serviços Não deixam de ser decididamente úteis para certas pessoas Podendo até revestir-se de valor econômico apreciável O fato de alguém comprar suas mercadorias em minha loja, ou de solicitar meus préstimos De advogado, certamente não constitui uma prestação de serviço por parte dessa pessoa Porém, constitui uma ação útil para mim E o fato de um médico bem situado na vida Que mora em uma pequena cidade do interior Na qual além dele só existe outro médico A abandonar o exercício de sua profissão Tampouco pode ser denominado prestação de serviços por parte dele E, no entanto, representa para o segundo médico Uma omissão altamente útil Pois lhe dá o monopólio da localidade O fato de um número maior ou menor de pessoas Por exemplo, de clientes Praticar regularmente tais ações As quais se tornam úteis a determinada pessoa Ao dono de uma mercearia, por exemplo Não altera a natureza dessas ações Assim como o fato de alguns ou de todos os habitantes de uma localidade Ou de um país deixarem de praticar voluntariamente Ou sob coação jurídica Certos atos cuja omissão é útil a determinada pessoa Monopólios naturais ou jurídicos Direitos autorais, reserva de mercado e etc De forma alguma, muda a natureza dessas omissões úteis Por consequente, o que denominamos clientela Público, monopólio e etc São, do ponto de vista econômico Ações úteis Ou seja, respectivamente omissões de terceiros Enquanto no caso, por exemplo, de firmas Conjuntos de bens reais De prestação de serviços E outras ações úteis Estas são simples omissões Mesmo relações de amizade e de amor Comunidades religiosas e similares Constituem manifestamente ações Ou omissões úteis de terceiros Se essas ações ou omissões úteis Forem tais Que possamos dispor das mesmas Como é o caso, por exemplo, de clientelas Firmas, direitos de monopólio e etc Não se vê motivo para negar as mesmas A qualidade de bem Sem recorrer ao conceito absurdo de relações E sem ter que contrapô-las Aos demais bens como categoria especial De nossa parte, preferimos distinguir A totalidade dos bens em duas categorias Os bens reais Bens-coisas Incluindo todas as forças da natureza Na medida em que são bens E as ações humanas úteis Respectivamente omissões Dentre as quais a mais importante É a prestação de serviços Artigo 2 O nexo causal existente entre os bens Antes de tudo Parece-me de mais alta importância Que, na economia política Se conheça com clareza O nexo causal dos bens Pois, como acontece em todas as outras ciências O progresso verdadeiro e duradouro Só terá início no momento Em que considerarmos Os objetivos de nossa observação científica Não mais simplesmente Como fenômenos desolados Mas nos empenharmos em investigar O nexo causal que existe Entre esses objetos E as leis que os regem O pão que degustamos A farinha da qual fazemos o pão O trigo que trituramos Para transformá-lo em farinha O campo no qual cresce o trigo Todas essas coisas Constituem bens Mas esse conhecimento Não é suficiente Para a nossa ciência É necessário Como acontece Com as demais ciências empíricas Que nos empenhemos Em ordenar E concatenar As coisas Segundo critérios internos Em conhecer o lugar Que cada uma delas ocupa No encadeamento causal Dos bens E em pesquisar As leis que as comandam Sob esse aspecto Na medida em que depende Da satisfação De nossas necessidades Nosso bem-estar Está assegurado Quando dispomos Dos bens necessários Para o atendimento direto E imediato Das mesmas Se por exemplo Possuirmos A necessária quantidade De pão Está diretamente Em nosso poder O atendimento A nossa necessidade De alimento Portanto O nexo causal Entre o pão E a satisfação De uma de nossas necessidades É um nexo direto E imediato Não havendo dificuldade Alguma Em demonstrar Que, no caso O pão Tem todas as características De um bem Com base Nos princípios Expostos No parágrafo anterior À mesma avaliação Estão sujeitos Os demais bens Que possamos utilizar Diretamente Para satisfação De nossas necessidades Da mesma forma Que utilizamos As bebidas As pestas De vestuário Os objetos De adorno E outros Similares Com isso, porém Não se esgota A série de coisas Que reconhecemos Como bens Além desses bens Que por motivo De brevidade Passaremos a denominar Bens de primeira ordem Deparamos Na economia Um grande número De outras coisas Que não podemos colocar Em nexo causal Direto E imediato Com a satisfação Das nossas necessidades Apesar de sua Qualidade de bem Ser tão incontestável Como a dos bens De primeira ordem Assim Observamos Em nossos mercados Além do pão E dentre outros bens Capazes de satisfação Imediata De nossas necessidades E igualmente Quantidades de farinha De combustíveis E de sal Observamos também No comércio diário Os dispositivos E instrumentos Que servem Para fazer o pão Como também A prestação De serviços Qualificados Necessária Para fazer o pão Todas essas coisas Ou ao menos Grande maioria Delas Não são capazes De atender direta E imediatamente As necessidades Humanas Com efeito A que necessidade Humana concreta Atenderíamos Diretamente Com a prestação De serviços De um auxiliar De padeiro Com um forno De cozer pão Ou com certa Quantidade de farinha Como a que se compra No mercado Se não obstante isso Essas coisas São consideradas Bens na economia Tanto quanto Os bens De primeira ordem Isso se deve Ao fato De servirem Para produzir pão E outros bens De primeira ordem Sendo portanto Capazes De atender De modo indireto As necessidades Humanas Embora Via de regra Não sejam Capazes De atendimento Imediato De tais necessidades O mesmo ocorre Com milhares De outras coisas Que Apesar de não Serem capazes De satisfazer Diretamente As necessidades Humanas Servem Para produzir Bens de primeira Ordem Podendo Dessa forma Ser colocadas Em nexo causal Direto Com a satisfação De necessidades Humanas Com isso Está demonstrado Que a relação Que fundamenta A qualidade De bem Destas E de semelhantes Coisas Que denominamos Bens de segunda Ordem É essencialmente A mesma Que a dos bens De primeira Ordem Pois a diferença Existente No caso De que os bens De primeira Ordem Têm nexo Causal E imediato Com a satisfação De necessidades Humanas Ao passo Que os De segunda Ordem Têm nexo Causal Apenas Indireta Com a satisfação De tais Necessidades Não acarreta Nenhuma diferença Quanto a própria Natureza Dessa relação Já que a condição Para a coisa Ser um bem É haver nexo Causal Entre a coisa E o atendimento Da necessidade Humana Não sendo Preciso Para tanto Que tal nexo Seja direto Ou imediato Seria fácil Mostrar que Com isso Não esgotamos Ainda A lista De coisas Que podem Ser qualificadas Como bens Que para Para permanecermos Nos exemplos Acima citados Os moinhos De cereais O trigo O centeio E os serviços Necessários Para produzir A farinha Representam Bens De terceira Ordem E os campos De trigo Os instrumentos E dispositivos Necessários Para o processamento Do trigo Os serviços Dos agricultores Constituem Bens De quarta Ordem Com isso Acreditamos Ter ficado Claro O que queremos Aqui explicar No parágrafo Anterior Vimos que O nexo Causal De uma coisa Com a satisfação De necessidades Humanas É uma das condições Para essa coisa Constituir um bem A ideia Que procuramos Até agora Expor no presente Parágrafo Pode Pois Resumir-se No seguinte Não é condição Para que uma coisa Tenha qualidade De bem Poder ser Colocado Em nexo Causal Imediato Com a satisfação De necessidades Humanas Ficou também Demonstrado Que Entre esses Bens Que tem nexo Causal Apenas Indireto Com o Atendimento De necessidades Humanas Existe uma Diferença Embora Sem afetar A qualidade Básica Do bem Na medida Em que essas Essas coisas Têm nexo Causal Ora Mais direto Ora Menos Direto Com o Atendimento De nossas Necessidades E sob esse Aspecto Temos Distinguido Entre bens De primeira De segunda De terceira De quarta Ordem E etc Contudo Também aqui É necessário Precaverno-nos De antemão Contra uma Compreensão Errónea Do que Dissemos Ao falarmos Daquilo Que faz Com que Uma coisa Seja um Bem Já dissemos Que no Caso Não se Trata De uma Propriedade Inerente Aos Bens A mesma Observação Cabe Fazer Aqui Ao Tratamento Da ordem Que um Bem Ocupa No Nexo Causal Dos Bens Também Essa ordem Indica Somente Que Certo Bem No tocante A determinada Utilização Do mesmo Tem Nexo Causal Ora Mais Próximo Ora Mais Necessidade Humana Não Representando Portanto Algo Inerente Ao Próprio Bem Nem Muito Menos Uma Propriedade Do Mesmo O Que Importa Aqui Não São Os Números De Ordem Pelos Quais Classificamos E Ordenamos Entre Si Os Diversos Bens Neste Parágrafo E No Próximo Ainda Que Esses Números Nos Sirvam De Subsídio Para A Exposição De Assunto Tão Complexo Quanto Importante O Que Mais Importa Aqui É Compreender O Nexo Causal Existente Entre Os Bens E A Satisfação De Necessidades Humanas Bem Como O Caráter Mais Imediato Ou Mediato Desse Nexo Causal Existente Entre Os Diversos Bens E O Atendimento Das Necessidades Humanas Artigo 3 As Leis Que Regem Os Bens No Tocante A Sua Qualidade De Bem Letra A Nos Bens De Ordem Superior A Respectiva Qualidade Específica De Bem Existe Porque Temos Igualmente A Nossa Disposição Os Bens Complementares Correspondentes Se Dispomos De Bens De Primeira Ordem Está Em Nosso Poder Utilizá-los De Maneira Imediata E Direta Para Satisfação De Nossas Necessidades Se Só Dispomos De Bens De Terceira Ordem Está Em Nosso Poder Transformá-los Nos Respectivos Bens De Segunda Ordem E Estes Nos Correspondentes Bens De Primeira Ordem E Dessa Forma Utilizar Os Bens De Terceira Ordem Ainda Que De Maneira Indireta Imediata Para Satisfazer As Nossas Necessidades A Mesma Coisa Acontece Com Todos Os Desde Que Realmente Esteja Em Nosso Poder Utilizá-los Efetivamente Para O Atendimento De Nossas Necessidades Nessa Última Eventualidade Porém Existe Uma Limitação Importante Quanto Aos Bens De Ordem Superior Isto É Não Está Em Nosso Poder Utilizar Um Bem De Ordem Superior Para Satisfazer As Nossas Necessidades Se Ao Mesmo Tempo Não Dispusermos Dos Demais Bens Os Complementares De Ordem Superior Suponhamos Por Exemplo O Seguinte Caso O Indivíduo Não Dispõe Diretamente De Pão Mas Dispõe De Todos Bens De Segunda Ordem Necessários Para Fazer O Pão Nesse Caso Não Há Dúvida De Que O Indivíduo Em Questão Tem O Poder De Satisfazer A Sua Necessidade De Alimentar Se De Pão Imaginemos Agora Outro Caso O Mesmo Indivíduo Dispõe De Farinha De Sal Do Fermento Necessário Da Mão De Obra Necessária Para Fazer O Pão E Até Mesmo De Todos Os Dispositivos E Instrumentos Necessários Porém Não Dispõe De Fogo E Água Nesse Caso É Claro Que O Indivíduo Em Questão Não Dispõe Do Poder De Utilizar Os Mencionados Bens De Segunda Ordem Para Atender A Sua Necessidade De Alimentar Se De Pão Pois Sem Fogo E Sem Água É Impossível Fazer Pão Mesmo Que Se Dispõe De Todos Demais Bens Para Isso Consequentemente Nesse Caso Os Bens De Segunda Ordem Perderiam De Imediato Sua Qualidade De Bem No Tocante A Necessidade De Alimentar Se De Pão Já Que Faltaria Uma Das Quatro Condições Indispensáveis Para Se Poder Falar De Um Bem Nesse Caso A Quarta Condição Acima Mencionada Com Isso Não Se Exclui Em Absoluto Que As Coisas Cuja Qualidade De Bem Está Aqui Em Questão Mesmo Nas Condições Acima Possam Conservar Sua Qualidade De Bem Em Relação A Outras Necessidades Do Indivíduo Mencionado Desde Que Diferentes Da Alimentação Com Pão Tampouco Se Exclui Que Não Obstante A Falta De Um Ou De Outro Bem Complementar Os Demais Possam Estar Aptos A Satisfazer A Uma Necessidade Humana De Forma Indireta Ou Direta Se Porém Os Bens Disponíveis De Segunda Ordem Devido A Falta De Um Ou De Vários Bens Complementares Não Puderem Ser Utilizados Perdem Totalmente Sua Qualidade De Bem Pois Nesse Caso As Pessoas Já Não Dispõem Do Poder De Utilizá-los Para O Atendimento De Suas Necessidades Faltando Com Isso Um Dos Pressupostos Essenciais Para Que Uma Coisa Seja Um Bem Como Resultado Da Investigação Feita Até Aqui Temos O Seguinte Princípio Para Que Os Bens De Segunda Ordem Conservem Sua Qualidade De Bem Requer Se Que Ao Mesmo Tempo A Pessoa Disponha Dos Bens Complementares Da Mesma Ordem Ao Menos Em Relação A Produção De Qualquer Bem De Primeira Ordem Mais Complexa É A Questão De Saber Até Que Ponto Os Bens Superiores A Segunda Ordem Quanto A Sua Qualidade De Bem Também Depende Da Condição De A Pessoa Dispor Dos Correspondentes Bens Da Ordem Imediatamente Inferior Por Exemplo Dos Bens De Terceira Ordem Com Os Correspondentes De Segunda Ordem Ou Dos Bens De Quinta Ordem Com Os De Quarta Pois A Simples Consideração Do Nexo Causal Entre Esses Bens Oferece Uma Analogia Perfeita Desse Nexo Causal Com O Mencionado Nexo Entre Os Bens De Segunda Ordem E Os Bens Correspondentes Da Ordem Imediatamente Inferior A Primeira De modo Que O Princípio Acima Enunciado Se Ampliaria E Converteria Naturalmente No Seguinte Princípio Para Que Os Bens De Ordem Superior Conservem Sua Qualidade De Bem Requer Se Que A Pessoa Disponha Também Dos Bens Complementares Da Mesma Ordem Ao Menos Com Respeito A Produção De Qualquer Um Dos Bens A Dificuldade De Que Falávamos Em Se Tratando Dos Bens De Ordem Superior A Segunda Está No Seguinte Mesmo Que Disponha De Todos Bens Necessários Para Produzir Um Bem Da Ordem Imediatamente Inferior Estes Não Conservam Necessariamente Sua Qualidade De Bem Se A Pessoa Não Dispuser Ao Mesmo Tempo De Todos Bens Complementares Dessa Última Ordem E De Todas As Ordens Inferiores Suponhamos Que Alguém Pudesse Dispor De Todos Os Bens De Terceira Ordem Necessários Para Produzir Um Bem De Segunda Ordem Porém Sem Dispor Ao Mesmo Tempo Dos Demais Bens Complementares De Segunda Ordem Nesse Caso Nem Mesmo O Fato De Dispor De Todos Bens De Terceira Ordem Necessários Para Produzir Qualquer Bem De Segunda Teria Isso Sim O Poder De Transformar Os Bens De Terceira Ordem Cuja Qualidade De Bem Está Aqui Em Questão Em Bens De Segunda Ordem Mas Não O Poder De Transformar Aqueles Bens De Segunda Ordem Nos Correspondentes Bens De Primeira Ordem Por Consequente Também Não Teria O Poder De Utilizar Os Bens De Terceira Ordem Em Questão Para Atender As Suas Necessidades Em Consequência Nesse Caso Tais Coisas Perderiam Imediatamente Sua Qualidade De Bem Como Se Vê Permanece De Pé O Princípio Acima Estabelecido Antes De Tudo Para Que Os Bens De Ordem Superior Conservem Sua Qualidade De Bem Requer Se Que As Pessoas Disponham Também Dos Bens Complementares Da Mesma Ordem Ao Menos Para O Fim De Produzir Qualquer Um Dos Bens De Ordem Imediatamente Inferior Todavia Esse Princípio Ainda Não Contém Todas As Condições Que No Tocante A Qualidade De Bens Das Coisas Derivam Do Fato De Apenas Ter Assegurado O Poder De Utilizar Os Bens De Ordem Superior Para Satisfazer As Suas Necessidades Quem Dispuser Dos Respectivos Bens Complementares De Ordem Superior Se Servarão Sua Qualidade De Bens Se Pudermos Transformá-las Em Bens De Segunda Ordem A Esta Acresce Uma Segunda Condição Que Esteja Em Nosso Poder Transformar Esses Bens De Segunda Ordem Em Bens De Primeira Ordem O Que Por Sua Vez Só É Possível Se Dispusermos De Certos Bens Complementares De Segunda Ordem Perfeitamente Análoga É A Situação Em Relação Aos Bens De Quarta Quinta E Outras Ordens Superiores Aqui Em Se Tratando De Coisas Que Apresentam Uma Relação Tão Remota Com A Satisfação Das Necessidades Humanas Requer Se Além Disso Primeiramente Que Se Disponha Dos Bens Complementares Da Mesma Ordem Para Que Não Se Perca A Qualidade De Bem É Exigência Ainda Que Se Disponha Dos Bens Complementares Da Ordem Imediatamente Inferior Bem Como Dos De Ordem Inferiores Subsequente De Modo Que Realmente Esteja Em Nosso Poder Utilizar Aqueles Bens De Ordem Superior Para Produzir Um Bem De Primeira Ordem É Em Última Análise Para Satisfação De Uma Necessidade Humana Dando Se A Totalidade Dos Bens Necessários A Utilização De Um Bem De Ordem Superior Na Produção De Um Bem De Primeira Ordem A Denominação De Bens Complementares Desse Bem De Primeira Ordem Na Acepção Mais Ampla Da Palavra Temos O Seguinte Princípio Geral Para Que Os Bens De Ordem Superior Conservem Sua Qualidade De Bem Requer Que Possamos Dispor De Seus Bens Complementares Na Referida Acepção Da Palavra Não Há Nada Mais Relacionamento Recíproco Existente Entre Os Diversos Bens Quando No Ano De 1862 A Guerra Civil Norte Americana Bloqueou A Principal Fonte De Importação De Algodão Para Os Países Europeus Milhares De Outras Coisas Em Relação As Quais O Algodão Era Um Bem Complementar Também Perderam A Sua Qualidade De Bem Referimos Nos A Serviços Dos Operários Engajados Nas Fábricas De Processamento De Algodão Da Inglaterra E Dos Demais Países Do Continente Europeu Operários Que Em Função Deste Fato Tiveram Que Ser Demitidos E Até Recorrer A Caridade Pública Os Serviços Que Podiam Prestar Esses Valiosos Trabalhadores Permaneceram Os Mesmos No Entanto Perderam Em Grande Parte Sua Qualidade De Bem Real Uma Vez Que O Bem Complementar E Consequentemente Essa Prestação De Serviços Específicos Em Geral Não Permitia Atendimento Efetivo A Nenhuma Necessidade Humana Todavia Esses Serviços Transformaram Se Novamente Em Bens A Partir Do Momento Em Que O Bem Complementar Dos Mesmos O Algodão Reapareceu Nesses Países Por Meio Da Importação De Outros Países Estrangeiros Bem Como Em Decorrência Do Raras Coisas Perderem Sua Qualidade De Bem Pelo Fato De Já Não Dispor Dos Serviços Necessários Que Constituem Os Bens Complementares Em Relação Aos Mencionados Em Países De População Escassa Como Naqueles Em Que Prevalece A Monocultura Do Trigo Por Exemplo Costuma Ocorrer Sobretudo Após Colheitas Particularmente Abundantes Grande Falta De Mão De Obra Pelo Fato De Os Trabalhadores Agrícolas Formarem Um Contingente Reduzido E Terem Pouca Motivação Para O Trabalho Em Tempos De Fartura Uma Vez Que Os Trabalhadores Da Safra Se Concentram Em Um Período Muito Breve Devido A Monocultura Em Tais Circunstâncias Nas Férteis Planícies Da Hungria Por Exemplo Quando É Muito Grande A Necessidade De Mão De Obra Dentro Campos O Motivo Está No Fato De Faltarem Os Bens Complementares Do Trigo Isto É A Mão De Obra Necessária Para Colhê-lo E Com Isso O Próprio Trigo Disponível Nos Campos Perde Sua Qualidade De Bem Se As Condições Econômicas De Um Povo Estão Altamente Desenvolvidas Em Geral Os Diversos Bens Complementares De Ordem Superior Estão Nas Mãos De Diferentes Pessoas Via De Regra Os Produtores De Cada Artigo Desenvolvem De Forma Automática E Tranquilo Seu Negócio E Os Produtores Dos Bens Complementares Tampouco Se Preocupam Com O Facto Lei Segundo Qual A Qualidade De Bem Das Coisas Que Produzem Depende Da Disponibilidade Ou Não De Outros Bens Que Não Estão Em Sua Posse Pode Então O Erro De Acreditar Se Que Os Bens De Ordem Superior Conservam Sua Qualidade De Bem Independentemente De Se Dispor Ou Não Dos Respectivos Bens Complementares Esse Erro Ocorre Com Mais Frequência Nos Países Em Que Devido A Um Comércio Intenso E Uma Economia Altamente Evoluída Quase Todos Os Artigos São Produzidos Com A Suposição Implícita E Geralmente Inconsciente Do Produtor De Que Outras Pessoas Cuidarão A Tempo Para Que Não Faltem Os Bens Complementares Necessários Somente Ao Mudarem As Circunstâncias E Sobrevindo As Crises Comerciais Visíveis A Todos É Que As Pessoas Despertam Para As Leis Do Nexo Causal Que Comandam Os Bens Econômicos Somente Então Costuma Interromper Se O Andamento Automático Dos Negócios E A Causas Que Lhes Deram A Origem B Nos Bens De Ordem Superior A Respectiva Qualidade De Bem Depende De Bens De Ordem Inferior Correspondentes A Observação Da Natureza E Do Nexo Causal Existente Entre Os Bens Conforme O Exposto Nos Dois Parágrafos Anteriores Leva-nos Ao Reconhecimento De Uma Outra Lei A Qual Se Subordinam Os Bens Como Tais Isto É Abstraídos De Seu Caráter Econômico Mostramos Que A Presença De Necessidades Humanas Por Atender Constitui Um Dos Pressupostos Essenciais Para Que Algo Se Torne Um Bem Que No Caso De Desaparecer Totalmente A Necessidade Humana Com Cujo Atendimento Determinado Bem Possa Ser Colocado Em Nexo Causal Sem Que Surjam Novas Necessidades Em Relação A Esse Bem Ele Perde Imediatamente Sua Qualidade De Bem A Partir Disso Torna-se Evidente Que Perdem Imediatamente Sua Qualidade De Bem Os Bens De Primeira Ordem Na Medida Em que Desaparecem Totalmente As Necessidades Para Cujo Atendimento Serviam Desde Que Não Surjam Outras A Serem Por Eles Atendidas O Problema Torna-se Mais Complexo Se Considerarmos A Totalidade Dos Bens Em Nexo Causal Com Atendimento De Determinada Necessidade Humana E Perguntarmos Que Efeito Tem A Cessação Dessa Necessidade Sobre A Qualidade De Bens Dos Bens De Ordem Superior Em Nexo Causal Com A Satisfação Da Mesma Suponhamos O Seguinte Caso Em Razão De Mudança Registrada No Gosto Das Pessoas Desaparecesse Totalmente A Necessidade De Se Consumir O Fumo Desaparecendo Com Ela Todas As Outras Necessidades Para Cujo Atendimento Ainda Serve Hoje O Tabaco Já Devidamente Processado É Certo Primeiramente Que Em Tal Caso Deixaria De Ser Um Bem Todo Fumo Já Em Condição De Ser Consumido Pelas Pessoas Ou Seja O Fumo Que Se Encontrasse Nas Mãos De Qualquer Um Que Aconteceria Porém Com Os Correspondentes Bens De Ordem Superior Que Sucederia Com As Folhas De Tabaco Em Estado Bruto Com Os Diversos Dispositivos E Equipamentos E Equipamentos Necessários Para O Preparo Dos Diversos Tipos De Fumo Com Serviços Qualificados Da Mão De Obra Engajada Nesse Mister Em Suma Com Todos Os Bens De Segunda Ordem Empregados Para A Produção De Fumo Destinado Ao Consumo Humano Que Sucederia Com As Sementes E Com As Plantações De Tabaco Com Serviços Necessários Para Produção Do Tabaco Necessários Para Isso E Com Os Demais Bens Que Em Relação A Necessidade Humana De Consumir O Fumo Podemos Qualificar Como Bens De Terceira Ordem E Que Aconteceria Com Os Correspondentes Bens De Quarta Ordem De Quinta Ordem E Etc Como Vimos Para Que Uma Coisa Tenha Qualidade De Bem É Indispensável Que Possa Ser Colocada Em Nexo Causal Com A Satisfação De Determinadas Necessidades Humanas Contudo Vimos Também Que O Nexo Causal Imediato Entre O Bem E A Satisfação Das Respectivas Necessidades Humanas Não Constitui Absolutamente Condição Sine Qua Non Para Que Seja Um Bem E Que Grande Parte Das Coisas Deriva Sua Qualidade De Bem Simplesmente Do Fato De Terem Nexo Causal Indireto Imediato Com A Satisfação Certo Que A Existência De Necessidades Humanas Por Atender Constitui O Pressuposto Indispensável Para Que Uma Coisa Seja Um Bem Então Está Demonstrado O Seguinte Princípio Independentemente Do Nexo Causal Imediato Com A Satisfação De Necessidade Humanas Ou Do Fato De Se Caracterizarem Como Bem Simplesmente Em Virtude De Um Nexo Causal Imediato E Indireto Com Atendimento De Tais Necessidades Essas Coisas Perdem Sua Qualidade De Bem No Próprio Momento Em Que Desaparecem As Necessidades Específicas Para Cujo Atendimento Serviam Até Agora Pois É Claro Que Juntamente Com As Respectivas Necessidades Desaparece Toda A Base Daquele Nexo Causal Que Como Vimos Faz Com Que A Coisa Seja Um Bem Assim As Cascas De Quina Pelo Fato De Ela Curáveis Deixariam De Ser Um Bem Já Que Cessaria A Única Necessidade Com Cujo Atendimento A Casca De Quina Mantém Nexo Causal Entretanto O Fato De A Casca De Quina Já Não Ter A Aplicação Teria Também Como Consequência Que Grande Parte Dos Correspondentes Bens De Ordem Superior Perderia Igualmente Sua Qualidade De Bem Os Habitantes Do País Que Produzem A Quinina Que Atualmente Encontram Seu Ganha Pão Na Procura E Na Poda Das Árvores Das Quais Se Extrai Essa Substância Constatariam De Imediato Que Perderiam Sua Qualidade De Bem Não Somente Seus Estoques De Casca De Quina Mas Também Em Consequência Disso Os Dispositivos E Equipamentos Que Só Encontram Utilização Na Produção De Quinina E Da Mesma Forma A Prestação De Serviços Com A Qual Até Agora Ganhavam A Vida Pois Tudo Isso Já Não Teria Nenhum Nexo Causal Com A Satisfação De Necessidades Humanas Entre Parênteses Com Uma Cura De Determinadas Doenças Fecha Parênteses Se Por Força De Uma Mudança No Gosto Das Pessoas Desaparecesse Totalmente A Necessidade De Consumir Fumo Não Somente Perderiam Sua Qualidade De Bem Em Todos Os Estoques De Fumo Já Prontos Para Consumo Como Também As Folhas De Tabaco Em Estado Natural As Máquinas Dispositivos E Equipamentos Que Só Encontram Emprego No Processamento Deste Produto Os Serviços Específicos Utilizados Nesse Tipo De Indústria Os Estoques Disponíveis De Sementes De Tabaco E Etc Deixariam De Ser Bens Inclusive Os Atualmente Estão Bem Remunerados Serviços Dos Agentes De Tabaco Que Em Cuba Manilha Porto Rico Ravana E Etc Demonstram Habilidade Especial Na Compra Desse Produto Bem Como Serviços Específicos De Tantas Pessoas Empregadas Nesses Países Longínquos E Na Europa Na Fabricação De Charutos Até Mesmo Grande Quantidade De Livros Sobre A Cultura Do Tabaco E A Indústria Do Fumo Hoje Tão Úteis Para Técnicas Na Matéria Deixariam De Ser Bens E Permaneceriam Eternamente Como Peso Morto Nos Almoxarifados Dos Editores Não Somente Isso Mas Também As Latas De Fumo Os Estojos Para Charutos E Todo Tipo De Cachumbo Seus Acessórios E Etc Perderiam Sua Qualidade De Bem Esse Fenômeno Aparentemente Tão Complexo Encontraria Sua Explicação Simples No Seguinte Todos Os Citados Bens Derivam Sua Qualidade De Bem De Seu Nexo Causal Com O Atendimento Da Necessidade Humana Concreta De Consumir Fumo Ora Com Desaparecimento Dessa Necessidade Desaparece Também Um Dos Fundamentos Que Lhes Asegura A Qualidade De Bem Aliás Os Bens De Primeira Ordem Não Raro E Os Bens De Ordem Superior Via De Regra Derivam Sua Qualidade De Bem Não Somente De Um Mas De Vários Nexos Causais Com A Satisfação De Necessidades Humanas Por Essa Razão Sua Qualidade De Bem Não Perece Logo Com Desaparecimento De Uma Única Dessas Necessidades Nem Com De Certo Número Delas É Claro Que Isso Ocorre Somente Quando Desaparecem Todas As Necessidades Humanas Com Cujo Atendimento Mantém Nexo Causal Desde Que Permaneça Uma Das Necessidades A Serem Atendidas Esses Bens Conservam Sua Qualidade De Bem Se O Fato Acima O Desaparecimento Completo Da Necessidade Humana De Consumir Fumo Perderiam Sua Qualidade De Bens Todo Tabaco Já Preparado Para O Consumo Das Pessoas Toda Reserva De Plantas De Tabaco Existente As Sementes E Muitas Outras Coisas Que Mantém Nexo Causal Com A Satisfação Da Mencionada Necessidade Humana Todavia Isso Não Ocorreria Necessariamente Com Todos Os Bens Correspondentes De Ordem Superior Pois Muitas Terras Utilizadas Para A Cultura Do Tabaco E Muitos Dispositivos Usados Especificamente Para Esse Bem Como Muitos Equipamentos E Máquinas Utilizados Na Indústria Do Fumo Conservariam Sua Qualidade De Bem Pelo Fato De Haver Outras Necessidades Humanas Com Cujo Atendimento Mantém Nexo Causal Mesmo Desaparecendo A Necessidade De Consumo De Fumo A Lei De Que Os Bens De Ordem Superior Só Conservam Sua Qualidade De Bem Enquanto A Conservarem Os Bens De Que Afete O Princípio Supra Mas Antes Uma Modalidade Concreta Da Mesma Com Efeito Se Até Agora Considerarmos De Modo Genérico A Totalidade Dos Bens Que Tem Nexo Causal Com A Satisfação De Necessidades Humanas E Se Até Agora O Objeto De Nosso Estudo Foi Corrente Causal Completa Até O Último Elo Que É A Satisfação De Necessidades Humanas Ao Estabelecermos O Princípio Supra Fixamos Nossa Atenção Em Alguns Elos Dessa Cadeia Por Exemplo No Nexo Causal Dos Bens De Terceira Ordem Independente Da Satisfação De Necessidades Humanas Atentando Apenas Para O Nexo Causal Dos Bens Dessa Ordem Com Os Correspondentes Em Qualquer Outra Ordem Superior Escolhida Arbitrariamente Parágrafo 4 Tempo Erro O Processo Por Meio Do Qual Os Bens De Ordem Superior São Progressivamente Transformados Em Bens De Ordem Inferior E Estes São Utilizados Para Satisfação De Necessidades Humanas Não É Arbitrário Como Já Vimos Mas Obedece Ele Também As Leis Da Causalidade Como Ocorre Com Os Demais Processos De Transformação Ora O Conceito De Causal Idade É Inseparável Do Conceito De Tempo Todo Processo De Mudança Ou Transformação Significa Um Vir A Ser Um Surgir Um Tornar-se E Isso Só É Possível Dentro Do Tempo É Pois Certo Que Nunca Compreenderemos Plenamente O Nexo Causal Existente Entre Os Diversos Fenômenos Desse Processo E O Processo Como Tal Enquanto Não Os Situarmos No Tempo Por Isso Também No Processo De Transformação Por meio Do Qual Os Bens De Ordem Superior São Transformados Em Bens De Ordem Inferior Até Chegarmos Aquele Estado Que Denominamos Satisfação De Necessidades Humanas Concretas O Tempo Constitui Um Fator Essencial A Ser Observado Quando Dispomos Dos Bens Complementares De Qualquer Ordem Superior Esses Bens Devem Ser Antes Transformados Em Bens Da Ordem Inferior Imediatamente Abaixo E Assim Por Diante Até Chegarmos Mediante Processamento Diversos A Ter Bens De Primeira Ordem Já Que Somente Estes Podem Ser Diretamente Utilizados Para O Atendimento Das Respectivas Necessidades Os Espaços De Tempo Entre Cada Uma Das Fases Desses Vários Processamentos Podem Em Certos Casos Pare Que O Progresso Da Técnica E Da Comunicação Tende A A Abreviar Ainda Mais Esse Lápso De Tempo Entretanto Jamais Chegaremos A Eliminar Totalmente O Fator Tempo É Impossível Transformar Por Por Simples Gesto Bens De Uma Ordem Superior Dos Correspondentes Bens De Ordem Inferior É Absolutamente Certo Que Uma Pessoa Que Dispõe De Bens De Ordem Superior Só Consegue Vir A Dispor Dos Correspondentes Bens De Ordem Imediatamente Inferior Após Decorrido Algum Tempo Período Esse Que Pode Ser Mais Breve Ou Mais Longo Conforme O Caso Ora O Que Dizemos Aqui De Cada Elo Individual Da Corrente Aplica-se Ainda Mais Ao Processo Em Sua Totalidade O Espaço De Tempo Que Leva Esse Processo Nos Diversos Casos Difere Muito Em Função Da Natureza De Cada Caso Quem Dispõe Da Terra Dos Serviços Instrumentos Equipamentos E Sementes Necessários Para A Formação De Uma Floresta De Carvalhos Deverá Esperar Cerca De 100 Anos Até Estar Em Condições De Poder Abater As Árvores Em Estado Compensador Na Maioria Das Vezes Esse Resultado Só Será Privilégio Dos Herdeiros Ou De Outras Pessoas Ao Contrário Quem Dispõe Dos Ingredientes Para Fazer Comidas Ou Bebidas Bem Como Dos Instrumentos Serviços E Etc Necessários Para Isso Pode Conforme O Caso Dispor Das Comidas Entretanto Por Maior Que Seja Diferença De Caso Para Caso Uma Coisa Certa Nunca É Possível Eliminar Totalmente O Espaço De Tempo Necessário Para Que Uma Pessoa Que Dispõe De Bens De Ordem Superior Passe A Dispor Dos Respectivos Bens De Ordem Inferior Portanto Os Bens De Ordem Superior Adquirem E Fazem Valer Sua Qualidade De Bem Não Em Relação A Necessidade Imediatamente Presentes Mas Apenas Em Relação A Necessidades Que De Acordo Com A Previsão Humana Só Existiriam Concretamente No Momento Em Que Se Encerrar O Processo De Produção Que Vimos Falando Com Base No Que Foi Dito É Certo Que Se Tivermos Em Vista Determinada Aplicação Concreta Entre O Dispor De Bens De Ordem Superior E O Dispor Dos Bens Correspondentes De Ordem Inferior Existe Antes De Tudo A Seguinte Diferença Quanto A Esses Últimos Podemos Utilizá-los Imediatamente Para Atender Uma Necessidade Específica Ao Passo Que Em Se Tratando Dos Bens De Ordem Superior Requer Se Certo Período Maior Ou Menor Conforme O Caso Para Dispor Diretamente Deles Em Concreto Além Dessa Diferença Porém Existe Outra De Extrema Importância Entre O Dispor Imediatamente De Um Bem E O Dispor Do Mesmo De Maneira Indireta E Mais Remota Pela Posse Dos Bens Correspondentes De Ordem Superior Essa Outra Diferença Nos Leva As Seguintes Considerações Quem Dispõe Direta E Imediatamente De Certos Bens Tem Certeza Quanto A Quantidade E A Qualidade Dos Mesmos Ao Contrário Quem Dispõe Desses Bens De Maneira Apenas Indireta Ou Mediata Isto É Pelo Fato De Possuir Os Bens Correspondentes De Ordem Superior Não Pode Com A Mesma Segurança Determinar A Quantidade E Qualidade Dos Bens De Ordem Inferior Das Quais Efetivamente Poderá Dispor Ao Término Do Processo De Produção Dos Bens Quem Possui Sem Medidas De Trigo Dispõe Desse Bem No Tocante A Quantidade E Qualidade Com A Certeza Que Só A Posse Imediata Dos Bens É Capaz De Garantir Ao Contrário Quem Dispõe Dessa Quantidade Em Terra Sementes Adubo Serviços Equipamentos Agrícolas E Etc De Que Se Necessita Normalmente Para Produzir Sem Medidas De Trigo Tem Que Contar Com A Eventualidade De Ao Final Não Colher Uma Quantidade Maior Ou Menor Do Que A Cime Especificada Não Se Excluindo Nem Mesmo A Possibilidade De Um Fracasso Completo Na Hora Da Colheita Ao Mesmo Tempo Também Sobre A Qualidade Do Produto Pesará Certa Margem De Incerteza Essa Insegurança Quanto A Quantidade E A Qualidade Do Produto Do Qual Se É Maior Em Certos Setores De Produção Menor Em Outros Quem Dispõe Dos Materiais Equipamentos E Serviços Necessários Para Produção De Calçados Tem Condições De Com Base Na Quantidade E Qualidade Desses Bens De Ordem Superior Disponíveis Tirar Conclusões Bastante Seguras Quanto A Quantidade E A Qualidade Dos Calçados De Que Poderá Dispor Ao Final Do Process De Produção Contudo Quem Dispõe Do Uso De Um Campo Adequado Para O Cultivo Da Colza Bem Como Dos Respectivos Equipamentos Agrícolas Serviços Sementes Adubos E Etc Não Terá Condições De Fazer Uma Avaliação Totalmente Correta Da Quantidade De Sementes Para Produção De Óleo Que Colherá Ao Término Do Processo De Produção O Mesmo Correndo Com A Qualidade Do Produto Mesmo Assim Estará Menos Sujeito Ao Risco De Insegurança Do Que Um Cultivador De Lupulo Um Caçador Ou Pescador De Pérolas Entretanto Por Maior Que Seja Essa Diferença De Um Setor De Produção Para Outro E Embora O Progresso Tenda Reduzir Sempre Mais Essa Insegurança Uma Coisa É Certa Determinada Margem De Incerteza E Insegurança Quanto Menor Conforme O Caso É Comum A Todos Os Setores De Produção A Causa Última Desse Fenômeno Reside Na Posição Peculiar Do Homem Em Relação A Esse Processo Causal Que Denominamos Produção De Bens É Obedecendo As Leis Da Causalidade Que Os Bens De Ordem Superior São Transformados Em Bens De Ordem Inferior E Assim Por Diante Até Se Transformarem Em Bens De Primeira Ordem E Atingirem O Estado Necessário Para O Atendimento Direto E Imediato Das Necessidades Humanas Os Bens De Ordem Superior Constituem Os Elementos Mais Importantes Desse Processo Causal Mas Não Representam A Totalidade Deles Além Desses Elementos Pertencentes A Esfera Dos Bens Influem Sobre A Quantidade E A Qualidade Do Produto Final Resultante Dos Processos Causais Que Denominamos Produção De Bens Também Os Elementos Cujo Nexo Causal Com O Nosso Bem Estar Ainda Não Conhecemos Ou Então Elementos Cuja Influência Sobre O Produto Final Nós Conhecemos Mas Cujo Controle Nos Escapa Por Uma Ou Outra Razão Assim Até A Pouco Não Se Conhecia A Influência Dos Diversos Tipos De Solo Sais Minerais E Fertilizantes Sobre O Crescimento De Várias Plantas De Sorte Que Essa Falta De Conhecimento Influía Necessariamente No Resultado Final Do Ponto De Vista Quantitativo E Qualitativo Por 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 Meio Das Pesquisas No Setor Agroquímico Já Se Conseguiu Eliminar Certa Margem De Incerteza Estando Hoje Os Técnicos Capacitados Na Medida Em que Permite O Atual Estágio Da Pesquisa A 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 Embora, como todas as outras, atuem na base inflexível das leis causais, se afiguram, como acasos, as pessoas ocupadas em atividades econômicas, por escaparem ao controle destas. O maior ou menor grau de segurança da previsão da qualidade e quantidade de produto de que as pessoas dispõem em função dos bens de ordem superior ao seu alcance necessários para a produção dos bens depende do maior ou menor conhecimento que elas têm dos elementos do processo causal e nexo causal com a produção dos respectivos bens, Assim como do grau em que esses elementos estão ou não sujeitos ao controle humano, quanto ao grau de insegurança, vale analogamente o mesmo. Quanto mais numerosos forem os elementos que intervêm no processo causal da produção dos bens, elementos esses que desconhecemos ou, se os conhecemos, escapam ao nosso controle, Tanto maior será a nossa incerteza quanto à qualidade e à quantidade do produto final do processo causal inteiro, isto é, dos bens correspondentes de ordem inferior. Essa incerteza representa um dos elementos essenciais da incerteza econômica dos homens, e, como veremos a seguir, reveste-se da máxima importância prática para a economia humana. Parágrafo 5. As causas do bem-estar progressivo dos homens. O aumento máximo da força produtiva do trabalho, afirma Adam Smith, e o aumento da habilidade, destreza e inteligência que caracterizam o trabalho em toda parte, parecem ter sido um efeito da divisão do trabalho, e continua. Os grandes aumentos de produção nas diversas ocupações e indústrias gerado pela divisão do trabalho, produz, em uma sociedade bem governada, aquele bem-estar geral que se estende até as camadas mais baixas do povo. Dessa forma, Adam Smith fez da divisão progressiva do trabalho o ponto nevrálgico do progresso econômico humano. E isso, em decorrência do alto significado, que atribui ao fator trabalho na economia, acreditamos, todavia, que o exímio pesquisador, em seu capítulo sobre a divisão do trabalho, mostrou apenas uma das causas do aumento do bem-estar humano, escapando-lhe a atenção às outras causas, não menos importantes. Pensemos no trabalho primitivo com o qual se ocupa uma tribo australiana. Consideremos a divisão do trabalho que aí se pratica entre os seus integrantes. Alguns trabalham como caçadores, outros como pescadores, outros mais ocupando-se exclusivamente com plantações, e as mulheres dedicando-se preponderamente ao preparo de alimentos e também à confecção de roupa. Imaginemos-nos, agora, uma divisão de trabalho ainda maior, supondo que todo o trabalho de tipo mais específico seja executado por pessoas específicas. Perguntemos, depois, se, nessas condições de desenvolvimento cultural, essa divisão aprimorada do trabalho teria o efeito de aumentar a produção de artigos de consumo para os membros da tribo que Smith atribui ao fator divisão do trabalho. Obviamente, essa tribo, como qualquer outro povo, conseguirá, por esse caminho, maior rendimento do trabalho, e, portanto, não deixará de melhorar sua situação dentro das possibilidades de que dispõe. Contudo, essa melhoria seria muito diferente daquela que a divisão do trabalho produz, com efeito em um povo economicamente desenvolvido. Se um povo, em lugar de dedicar-se simplesmente à atividade mais primitivas, isto é, limitando-se apenas a juntar e utilizar os bens disponíveis de ordem inferior, nos estágios mais primitivos, em geral os bens de primeira e de segunda ordem, e começar a trabalhar com bens de terceira e quarta ordem, ou de outras ordens superiores, e, para atender às suas necessidades, recorrer sempre mais ao processamento de bens de ordem cada vez mais elevadas, sobretudo, se aplicar uma boa divisão do trabalho, certamente chegará aquele aumento de bem-estar que Adam Smith atribui exclusivamente à divisão do trabalho. Veremos, então, que o caçador, que até agora iria caçar com um pau, passará a trabalhar com arco e flecha. Veluzemos entregar-se à criação de gado. Veremos que da agricultura primitiva se passa a uma agricultura mais aprimorada. Veremos surgir as primeiras indústrias. Veremos a introdução de equipamentos e máquinas em constante aperfeiçoamento, e, com isso, veremos aumentar o bem-estar desse povo. Quanto mais os homens progredirem nessa direção, tanto mais variados se tornarão os tipos de bem que dispuseram, tanto mais variáveis serão, consequencialmente, os trabalhos a executar, e, tanto mais necessária, a economia se tornará também a divisão do trabalho. É, portanto, manifesto que o aumento dos bens de consumo disponíveis não deriva exclusivamente do elemento de divisão do trabalho. Diremos até que esse elemento nem sequer pode ser considerado mais importante para o progresso econômico, mas representa apenas um dos elementos desse processo global que leva os homens do primitivismo e da miséria para a cultura e o bem-estar. A essa altura, não é difícil encontrar a explicação do efeito multiplicador que a utilização de bens de ordem superior tem sobre os bens de consumo, bens de primeira ordem para o atendimento das necessidades humanas. A forma mais primitiva da economia ocupacional limita-se à coleta dos bens de ordem inferior oferecidos pela própria natureza. Nesse caso, a atividade humana não exerce nenhuma influência na produção desses bens, e o surgimento deles independe dos desejos e necessidades dos homens. O surgimento desses bens é, por assim dizer, causal em relação às necessidades humanas. Se, porém, os homens começarem a abandonar essa forma de economia primitiva, se começarem a pesquisar as coisas de cujo encadeamento causal provém os bens de consumo e assumirem o controle desses fatores, ou seja, transformarem essas coisas em bens de ordem superior, ocorrerá o seguinte, o surgimento dos meios de consumo continuará a processar-se com base na lei da casualidade, porém, seu surgimento já não será algo casual em relação aos desejos e necessidades dos homens. Constituirá um processo que passará a ser controlado por eles e será dirigido em função dos objetivos ditados pelos homens dentro dos limites permitidos pela natureza. Os bens de consumo, que antes eram simplesmente o resultado de uma coincidência casual das condições de seu surgimento, passam a ser, no momento em que os homens assumirem o controle do processo, um produto da vontade humana, dentro dos limites impostos pela natureza. E as quantidades de bens disponíveis só encontrarão um limite, a compreensão do nexo causal entre as coisas e fatores, mais o domínio e o controle desse processo por parte dos homens. O conhecimento progressivo do nexo causal das coisas, com o bem-estar humano, e o domínio progressivo das condições mais remotas dos mesmos, conseguiram, portanto, levar a humanidade do estágio primitivo e da miséria extrema para o estágio atual de cultura e bem-estar. Conseguiram transformar grandes áreas, habitadas por poucas pessoas, trabalhando duramente e, no entanto, vivendo em pobreza extrema, em terras densamente povoadas. E não resta dúvida alguma de que, também no futuro, é dessa forma que se derá o progresso econômico da humanidade. Parágrafo 6 O Patrimônio As necessidades humanas são múltiplas, e a vida e o bem-estar humano não estarão assegurados enquanto os homens dispuserem simplesmente dos meios para atender a uma ou outra de suas necessidades, mesmo que seja com a máxima fatura. Por conseguinte, a maneira como os homens satisfazem a multiplicidade de suas necessidades apresenta, em seu conjunto, uma variedade praticamente limitada. Entretanto, é indispensável certa harmonia na satisfação das necessidades para a manutenção da vida humana e seu bem-estar. Um morará em palácios, alimentar-se-á com as comidas mais requintadas e vestirá as roupas mais rebuscadas. Outro procurará seu refúgio noturno em uma choupana escura. Vestir-se-á de farrapos e se alimentará de restos, mas ambos deverão procurar satisfazer as suas necessidades básicas e essenciais de alimentação, vestuário e habitação. É, pois, manifesto que, mesmo a satisfação mais completa de uma necessidade individual isolada não é suficiente para a manutenção da nossa vida e do nosso bem-estar. Nesse sentido, pode-se afirmar com justeza que todos os bens que uma pessoa dispõe se condicionam mutuamente e interdependem entre si quanto à sua qualidade de bem, já que nenhum desses bens, tomado individualmente, é capaz de atender ao objetivo global, à conservação da nossa vida e do nosso bem-estar. Isso só é possível na conjugação dos diversos bens entre si, Na economia isolada, e mesmo onde é reduzido o intercâmbio entre as pessoas, observamos externamente essa inter-relação dos bens que são necessários para conservar a vida e o bem-estar na totalidade dos bens disponíveis a cada indivíduo. E mesmo a harmonia com a qual as pessoas procuram atender às suas necessidades, reflete-se no seu patrimônio, nas culturas em estágios mais avançado e, sobretudo, em nossas atuais condições de alto grau de intercâmbio, em que a posse suficiente de uma quantidade de qualquer bem econômico nos garante o acesso a quantidades correspondentes de todos os outros bens. Parece apagar-se essa imagem de economia do indivíduo. Na realidade, ela reaparece com maior evidência na economia política. Em toda parte, verificamos que não são bens individuais isolados, mas, antes, um conjunto de bens de diversos tipos que atendem aos objetivos das pessoas. Um conjunto de bens dos quais os indivíduos dispõem, ora de forma indireta, ora de maneira indireta. Sendo que, apenas tomados em conjunto, esses bens são capazes de atender ao conjunto de nossas necessidades e, consequentemente, de assegurar a conservação de nossa vida e de nosso bem-estar. O conjunto dos bens de que dispõe o indivíduo para o atendimento de suas necessidades, denominá-lo seu patrimônio, conforme vimos, esse patrimônio não constitui nenhum conjunto de bens somados aleatória e arbitrariamente, mas uma imagem virtual de suas necessidades. É um conjunto harmônico que, em seus componentes essenciais, não pode ser diminuído nem aumentado, sob pena de afetar a consecução do objetivo global. CAPÍTULO 2 A ECONOMIA E OS BENS ECONÔMICOS As necessidades derivam de nossos instintos e impulsos, e estes estão radicados em nossa natureza. O não atendimento das necessidades tem como consequência o aniquilamento, levando o atendimento insuficiente à mutilação de nossa natureza. Por outro lado, atender às próprias necessidades significa viver e prosperar. Por consequente, zelar pelo atendimento das nossas necessidades significa o mesmo que zelar pela nossa vida e pelo nosso bem-estar. e isso constitui o mais importante dos empenhos humanos, pois representa o pressuposto e a base de todos os demais cuidados e empenhos do homem. Esse cuidado e esse zelo manifestam-se, na vida prática dos homens, na preocupação de adquirir a posse de tudo aquilo de que depende a satisfação de suas necessidades. Pois, se dispusermos de todos os bens necessários para atender às necessidades, o atendimento concreto dependerá simplesmente da nossa vontade. Com isso, nosso objetivo está praticamente assegurado, pois nesse caso, a vida e o bem-estar estão em nossas mãos. A quantidade de bens de que uma pessoa necessita para atender às suas necessidades, denominá-lo sua demanda. Assim sendo, a preocupação do homem pela conservação de sua vida e de seu bem-estar transforma-se em preocupação em atender à sua demanda pessoal. Entretanto, pouco segura seria a satisfação das necessidades e, portanto, das exigências da vida e do bem-estar se as pessoas só se preocupassem em atender à sua demanda de bens no momento exato em que as necessidades de bens concretos se fazem presentes. Imaginemos que os habitantes de certo país, ao sobreviver o rígido inverno, estivessem desprovidos de reservas de alimentos e roupas. É óbvio que, no momento de sobrevirem às necessidades concretas, a maioria dos habitantes pereceria, por mais que cada um se desdobrasse em atividades visando à satisfação de suas necessidades. Tanto mais premente será a urgência de zelar antecipadamente pelo atendimento de suas necessidades, ou seja, encobrir sua demanda de bens para o futuro. Eis porque o próprio Silvícola da Austrália não espera sentir fome para lançar-se à caça e não espera vir a estagnação ingrata que o deixará exposto às intempéries para construir sua moradia. Ora, os homens civilizados e evoluídos distinguem-se dos demais indivíduos, sobretudo, pelo seguinte, empenham-se em assegurar os meios para o atendimento de suas necessidades não somente por curto período, mas por anos seguidos, quiçá, por toda a vida, e, via de regra, vão mais além, preocupando-se em garantir o atendimento das futuras necessidades de seus filhos. Para onde quer que olhemos, observamos que os povos civilizados possuem um complexo sistema de previsão para o atendimento das necessidades humanas. Enquanto ainda usamos nossas roupas de inverno, que nos protegem contra o frio, as lojas já começam a expor roupas para a primavera, e as fábricas preparam os tecidos para a confecção de roupas para o verão. Simultaneamente, porém, já providenciam e começam a processar a matéria-prima das roupas de que a população vai necessitar no inverno do ano seguinte. Quando adoecemos, precisamos dos serviços de um médico. Em caso de problemas judiciais, buscamos a assessoria de um advogado. Se alguém vier a encontrar-se nessa situação concreta, será tarde demais para ele querer pessoalmente adquirir os conhecimentos médicos ou jurídicos de que necessita, ou então formar outras pessoas para isso. mesmo que dispusesse dos meios necessários para fazê-lo. Aliás, nos países civilizados, há muitos se organizaram tais serviços e similares para o atendimento das necessidades da sociedade por profissionais experientes e confiáveis, os quais há muitos anos se prepararam para essas funções e, nesse meio tempo, conseguiram acumular experiência abundante, colocando seus serviços à disposição da sociedade. E, enquanto nos beneficiamos dos frutos da previdência do passado, já se formam em nossa universidade numerosos profissionais que atenderão à necessidade da sociedade do futuro. Dessa forma, a preocupação dos homens pela satisfação de suas necessidades transforma-se em previdência no sentido de atender às necessidades de bens em tempos futuros. Denominamos, então, demanda de uma pessoa aquela quantidade de bens necessária para satisfazer as suas necessidades no período do tempo em que se estende à previdência. A previdência dos bens, com referência ao atendimento de suas necessidades, exige reconhecimento do seu duplo pressuposto. Precisamos ter bem em mente que a. Devemos ter clareza sobre a nossa demanda, ou seja, sobre as quantidades de bens de que precisamos para atender à necessidade, nos espaços de tempo em que se estende nossa previdência. b. Devemos ter clareza sobre as quantidades de bens de que dispomos atualmente para alcançar o objetivo acima. Toda atividade humana orientada para a satisfação de suas necessidades baseia-se no conhecimento dos dois parâmetros que acabamos de indicar. Sem conhecer o primeiro, teríamos uma previdência cega, pois não se teria consciência clara do objetivo a atingir. Sem conhecer o segundo parâmetro, teríamos uma ação destituída de planejamento, pois faltaria o conhecimento claro dos meios de que se dispõem para alcançar o objetivo. A seguir, veremos, primeiramente, de que maneira as pessoas conseguem determinar sua demanda em períodos futuros. Veremos como calculam as quantidades de bens de que devem dispor no futuro. E, finalmente, falaremos da atividade pela qual se empenham em utilizar, da melhor forma, as quantidades de bens disponíveis, meios de consumo e meios de produção para o atendimento de suas necessidades. Parágrafo 1. A demanda humana. a. A demanda de bens de primeira ordem, bens de consumo. Em primeira linha e de maneira imediata, as pessoas só sentem necessidade de bens de primeira ordem, ou seja, bens que podem ser utilizados direta e imediatamente para satisfazer as suas necessidades concretas. Se não houver demanda de bens desse tipo, não pode surgir demanda de bens de ordem superior. Consequentemente, a demanda de bens de ordem superior é condicionada pela nossa demanda de bens de primeira ordem e a pesquisa sobre essa última constitui a base das nossas pesquisas no setor de demanda humana em geral. Por isso, ocupar-nos-emos primeiro com a demanda de bens de primeira ordem e, com base nisso, exporemos os princípios pelos quais é regida a demanda humana de bens de ordem superior. A quantidade de bens de primeira ordem que é necessária para atender a uma demanda humana concreta, portanto, também a quantidade de bens de primeira ordem necessária para o atendimento de todas as necessidades de bens de primeira ordem em certo período de tempo é determinada diretamente pela própria necessidade ou necessidades existentes. Se, portanto, as pessoas tivessem sempre uma informação exata e completa sobre suas necessidades concretas e soubessem com que intensidade aparecerão essas necessidades nos períodos aos quais se estende a previdência, teriam condições com base nas experiências até agora feitas de conhecer sempre as quantidades de bens de primeira ordem de que precisam. Entretanto, a experiência nos ensina que, em relação a períodos futuros, não raro nos falta certeza de que determinadas necessidades concretas existirão. Sabemos, sim, de antemão, que em determinado período futuro necessitaremos de comida, bebida, roupa, moradia e coisas semelhantes. O mesmo não ocorre, contudo, em relação a muitos outros bens, por exemplo, no tocante a serviços médicos, remédios e outras coisas, pois a ocorrência dessas necessidades em geral depende de determinadas influências sobre a nossa pessoa, as quais não temos condições de prever com exatidão. A isso ainda cresce o seguinte, mesmo em se tratando das necessidades que sabemos que virão a existir no período de tempo em que se estende nossa previdência, pode haver certeza quanto à quantidade de bens de que vamos necessitar. Com efeito, podemos ter certeza do fato em si da existência das necessidades sem, todavia, conhecer as quantidades de bens necessárias para satisfazê-las. Ora, estão aqui em pauta precisamente essas quantidades. No que concerne a nossa incerteza sobre a ocorrência de determinadas necessidades no período futuro, por incluir em nossa previdência, a experiência nos ensina que essa falta de conhecimento não exclui em absoluto a previdência das pessoas sob aspectos do entendimento a tais necessidades. Mesmo as pessoas sadias que moram no campo costumam ter em casa, na medida de suas posses, pequena farmácia doméstica, ou, em todo caso, certo número de remédios para casos imprevistos. Pessoas previdentes costumam ter em casa aparelhos contra incêndio, visando a conservar sua propriedade em caso de sinistro, ou armas, visando a eventuais assaltos, além de armários e cofres, que oferecem garantia contra o fogo e os assaltos, e outros bens semelhantes. Acreditamos até que, mesmo entre os bens das pessoas mais pobres, encontraremos alguns com a função exclusiva de prestar serviços em determinados casos imprevistos. Como se vê, o fato de não termos certeza sobre a ocorrência da necessidade de um bem, no período ao qual se estende nossa previdência, não exclui a previdência como eventual atendimento à mesma, nem põe em dúvida a existência de nossa demanda de bens para o atendimento às necessidades, na medida em que dispõem dos meios suficientes. As pessoas costumam cuidar do eventual atendimento dessas necessidades, incluindo em seus cálculos da demanda total também os bens necessários para atender a esse objetivo. O que acabamos de dizer, a respeito das necessidades sobre as quais não temos certeza se ocorrerão concretamente, vale, na mesma medida para todos os casos em que não couber dúvida sobre a ocorrência de uma necessidade, embora não se tenha nenhuma clareza sobre a intensidade com que a necessidade ocorrerá, pois também, nesse caso, as pessoas só irão considerar inteiramente atendida sua demanda se dispuserem das quantidades de bens suficientes para o atendimento de todas as suas necessidades futuras previsíveis. Outra circunstância a ser considerada é a possibilidade de evolução das necessidades humanas. Com efeito, se existe essa possibilidade, eventualmente infinita, da evolução, poderia parecer também que o limite de bens é suscetível de crescer continuamente até ao infinito, tornando, dessa forma, impossível qualquer previsão das pessoas em relação à sua demanda futura de bens. No tocante à possibilidade de as necessidades humanas evoluírem ao infinito, parece-nos que, no caso, o conceito de infinito apenas se aplica à evolução das necessidades humanas, mas não às quantidades de bens necessárias para o atendimento das mesmas em determinado período do tempo. Mesmo supondo-se que a série de necessidades seja infinita, cada membro individual dessa série é finito. Mesmo que as necessidades humanas possam evoluir até o infinito, para os períodos determinados na previsão e, sobretudo, para os períodos que praticamente entram em questão no ponto de vista econômico, essas necessidades são quantitativamente determináveis. Portanto, mesmo que, em teoria, as necessidades humanas possam evoluir até o infinito, o fato de apenas planejarmos para determinados períodos de tempo leva-nos sempre a nos desfrontar com grandezas concretas finitas, jamais com grandezas infinitas. Se observarmos como as pessoas planejam o atendimento de suas necessidades futuras, perceberemos que se empenham seriamente em levarem em conta a possibilidade de evolução de suas necessidades. Assim, por exemplo, quem tem em vista aumentar sua família ou quem espera melhorar sua posição social ao construir sua moradia e ao adquirir veículos e outros bens de maior durabilidade, há de levar em conta suas exigências maiores em relação ao futuro. O mesmo pode ser observado em nível municipal. Vemos que, em uma cidade, a infraestrutura hidráulica, os edifícios públicos, escolas, hospitais, etc., os jardins, as ruas, etc., não são construídos apenas com vistas ao presente, mas tendem em conta igualmente as exigências crescentes do futuro, tendência essa ainda mais clara em se tratando de obras do Estado em benefício da nação. Em resumo, a demanda de bens de consumo constitui uma grandeza cuja determinação quantitativa para o futuro, em princípio, não encontra obstáculo. É uma grandeza que, em sua atuação prática, os homens efetivamente levam em consideração no planejamento para o futuro, procurando sempre atingir, na previsão, o grau de precisão possível e, ao mesmo tempo, suficiente para o correto atendimento de suas necessidades futuras. letra B, a demanda de bens de ordem superior, meios de produção. Se, em relação a um período futuro, nossa demanda de bens de primeira ordem já estiver devidamente atendida com quantidade suficiente desses últimos, não cabe falar de um anterior atendimento dessas necessidades por meio de bens de ordem superior. Se, porém, essa demanda não for atendida com bens de primeira ordem, isto é, de maneira imediata, ou pelo menos não estiver plenamente atendida, surge, para o período em questão, uma demanda de bens de ordem superior. Nesse caso, o limite da demanda, de acordo com o estágio dos respectivos setores de produção, consistirá nos bens de ordem superior indispensáveis para atender nossa demanda de bens de primeira ordem. A relação descrita sobre os meios de produção só se observa raramente, pois circunstâncias de ordem causal influem em sua transformação. Vimos anteriormente que é impossível utilizar qualquer bem de ordem superior para a produção dos correspondentes bens de ordem inferior, se ao mesmo tempo não se dispuser dos bens complementares. Ora, o que dissemos anteriormente dos bens em geral adquire aqui uma precisão maior se considerarmos os bens em relação às quantidades disponíveis dos mesmos, se, como antes, expusemos, só podemos transformar bens de ordem superior em bens de ordem inferior, e, portanto, somente assim podemos utilizá-los para atender às necessidades humanas, e se, ao mesmo tempo, podemos dispor dos bens complementares, o princípio acima aplicado ao presente caso passa a ter o seguinte teor. só podemos utilizar quantidades de bens de ordem superior para produzir determinadas quantidades de bens de ordem inferior. Para o atendimento concreto de nossas necessidades, se, ao mesmo tempo, estivermos em condição de dispor das quantidades complementares dos demais bens de ordem superior, assim, por exemplo, não podemos utilizar a terra de que dispomos, por mais extensa que seja, para cultivar trigo, mesmo em quantidade mínima, se, ao mesmo tempo, não dispusermos das quantidades complementares das sementes de mão de obra e etc., necessárias para a produção de trigo, mesmo em quantidade mínima. Consequentemente, nunca ocorre demanda de um só bem individual isolado de ordem superior. O que acontece é que, toda vez que a demanda de um bem de ordem inferior não for atendida, ou só for atendida parcialmente, ocorre sempre a demanda de cada um dos bens correspondentes de ordem superior, juntamente com a demanda quantitativa correspondente de bens complementares de ordem superior. Imaginemos, por exemplo, o seguinte caso, temos uma demanda em aberto de 10 mil pares de sapatos para determinado período. Suponhamos que dispomos, efetivamente, da suficiente quantidade de instrumentos e equipamentos, além de mão de obra e outros elementos necessários para a produção dos mil pares, porém, só dispomos da quantidade de couro necessária para produzir 5 mil pares, ou, inversamente, que dispomos de todos os demais bens de ordem superior necessários para produzir os 10 mil pares de sapatos, mas só dispomos de mão de obra suficiente para produzir 5 mil pares. Nesse caso, não cabe dúvida de que, em relação ao mencionado período de tempo, nossa demanda total continuaria a abranger aquelas quantidades de cada um dos bens de ordem superior necessários à produção que são suficientes para a produção da referida quantidade de sapatos. Ao contrário, nossa demanda efetiva, mesmo em relação aos demais bens complementares, abrangeria apenas as quantidades necessárias para a fabricação de 5 mil pares. A demanda restante seria uma demanda latente, que se tornaria efetiva quando viéssemos a dispor também das quantidades complementares que, no momento, nos faltam. Do exposto, resulta a seguinte lei, em relação a determinados períodos futuros, nossa demanda efetiva de cada um dos bens de ordem superior exige que disponhamos das quantidades complementares dos bens correspondentes de ordem superior. Quando, em decorrência da guerra civil norte-americana, diminuíram de forma considerável as importações europeias de algodão, é claro que a demanda de algodão e derivados permaneceu basicamente inalterada, já que a citada guerra, em princípio, nada mudou na necessidade desses bens. Na medida em que essa demanda de algodão e seus derivados não foi atendida, em determinados períodos de tempo, por produtos manufaturados prontos, surgiu uma demanda de quantidades correspondentes dos bens de ordem superior necessários para a fabricação de artigos de algodão. É claro que também essa necessidade não foi basicamente alterada pela guerra civil norte-americana, já que, porém, a quantidade disponível de um dos bens de ordem superior, o algodão bruto, diminuiu consideravelmente. Isso teve como consequência natural que parte da demanda até então existente de bens complementares do algodão, mão de obra específica, máquinas e etc., se tornou latente, e a demanda efetiva de bens complementares do algodão bruto foi reduzida às quantidades necessárias para o processamento das quantidades disponíveis de algodão bruto. Todavia, tão logo aumentou a importação do algodão, a demanda efetiva desses bens obrigatoriamente começou a aumentar na proporção em que a demanda latente diminuiu. Os imigrantes, presos às concepções que trazem de sua mãe terra altamente desenvolvida, muitas vezes incorrem no erro de comprar vastas áreas de terra sem se perguntarem se poderão dispor dos demais bens complementares necessários para os negócios que têm em mente no país para o qual imigram. esquecem-se de que sua política de comprar terra para atender as suas futuras necessidades só terá êxito na medida em que conseguirem adquirir as necessárias quantidades de sementes, de gado, de ferramentas e equipamentos agrícolas, de mão de obra indispensável e etc. Seu comportamento revela que ignoram a lei acima enunciada a qual é inderrogável não havendo outra alternativa se não levá-la em conta ou então arcar com as consequências prejudiciais advenientes de sua não observância. Quanto mais os homens avançam na evolução cultural tanto mais se verifica um fato característico nos países em que existe alto grau de divisão do trabalho pessoas isoladas produzem individualmente grandes quantidades de bens de ordem superior fiando-se na suposição via de regra correta de que outras pessoas produzirão as correspondentes quantidades de bens complementares. Os que fabricam binóculos para assistir a ópera raramente fabricam eles próprios as lentes e outras peças necessárias para a montagem desse equipamento. Sabe-se que em geral esses fabricantes de binóculos encomendam as peças individuais a outros fabricantes limitando-se eles mesmos à montagem do equipamento e ao acabamento final. O fabricante das lentes e os demais especialistas que fabricam os outros componentes do binóculo todos eles trabalham na suposição de que existe demanda real para seus produtos. No entanto uma coisa é certa a demanda efetiva dos produtos de cada um desses fabricantes depende da produção das quantidades complementares de sorte que se ocorrer uma interrupção na fabricação de lentes também a demanda efetiva dos demais bens de ordem superior necessários para fabricar telescópios binóculos de ópera e etc se transforma em demanda latente. Nesse caso surgem distúrbios na economia distúrbios que na linguagem do dia a dia costumam chamar-se de anormalidades mas que na realidade são perfeitamente normais por decorrerem de uma lei inflexível da economia. Letra C Os limites de tempo dentro dos quais se quase fazem presente as necessidades humanas. Resta-nos agora descrever a importância do fator tempo mostrando os limites de tempo dentro dos quais ocorre a nossa demanda de bens. Antes de tudo é claro que nossa necessidade de bens de primeira ordem com referência a determinado período futuro será atendida na medida em que pudermos dispor de maneira imediata da respectiva quantidade dos bens de primeira ordem em questão. A situação é outra quando temos que atender a nossa demanda de bens de primeira ordem ou de ordem inferior de maneira indireta ou seja por meio de quantidades dos respectivos bens de ordem superior isso devido ao lapso de tempo em que como vimos anteriormente é exigido para a transformação dos bens de ordem superior em bens de ordem inferior através dos processos de produção denominemos período 1 o espaço de tempo que vai do momento mais próximo ao atual até o momento em que os bens de segunda ordem à nossa disposição estiverem transformados dos bens correspondentes de primeira ordem denominemos período 2 o lapso de tempo imediatamente subsequente até o momento em que os bens de terceira ordem estiverem transformados nos correspondentes bens de primeira ordem e assim por diante para os períodos 3 4 e etc teremos então com referência a cada tipo específico de bens uma sequência de períodos para os quais ocorre imediatamente uma demanda de bens de primeira ordem demanda essa que se encontre efetivamente atendida pelo fato de nesse período dispormos de maneira imediata das respectivas quantidades de bens de primeira ordem imaginemos agora o caso de pretendermos atender a nossa demanda referente a bens de primeira ordem no período 2 com bens de quarta ordem é óbvio que isso seria fisicamente impossível e que um atendimento da respectiva demanda de bens de primeira ordem no período imaginado só poderia ocorrer com bens de primeira ordem ou de segunda ordem essa observação vale não somente para a nossa demanda de bens de primeira ordem como também para a demanda de quaisquer bens de ordem inferior em contraposição aos bens de ordem superior de que dispomos é impossível por exemplo atender a nossa demanda de bens de terceira ordem no período 5 dispondo nesse período das quantidades correspondentes de bens de sexta ordem pois para esse fim deveríamos dispor dos bens de sexta ordem já no período 2 se a demanda que uma nação tem de trigo para o ano corrente não estivesse devidamente atendida de forma imediata já no final do outono com as devidas quantidades do produto seria muito tarde para pretender utilizar para esse fim as terras disponíveis os equipamentos agrícolas e a mão de obra em contrapartida seria esse sim o momento exato para utilizar os citados bens de ordem superior com vistas às necessidades de trigo do ano próximo por outra parte se quisermos atender a nossa demanda de instrutores realmente capacitados para o ensino de técnicas agrícolas aprimoradas no próximo decênio teremos que começar desde já a formar indivíduos aptos para isso consequentemente a demanda humana de bens de ordem superior tal como a demanda de bens de primeira ordem constitui uma grandeza que se rege sob o aspecto quantitativo por uma lei inderrogável por conseguinte pode ser calculada com antecedência com base nas experiências em relação às suas necessidades e ao processo de produção dos bens os homens têm condições de calcular antecipadamente tanto as quantidades dos diversos bens de que precisarão para atender as suas necessidades como os períodos de tempo nos quais ocorrerá sua demanda concreta de cada bem esse cálculo pode ser feito com a exatidão exigida de conformidades com os fins práticos visados exatidão que é suscetível de aumentar cada vez mais artigo 2 as quantidades disponíveis de bens se por um lado é correto afirmar que em qualquer atividade humana a consciência clara do objetivo dos esforços empreendidos constitui fator essencial para o sucesso por outro lado é igualmente certo que o conhecimento da demanda dos bens disponíveis em períodos futuros representa o primeiro pressuposto de qualquer previdência orientada para o atendimento das necessidades humanas quaisquer que sejam portanto as circunstâncias externas em que se desenvolve a referida atividade humana o sucesso da mesma depende da exata previsão das quantidades de bens requeridas nos períodos futuros sendo claro que a ausência total de previsão da demanda de bens tornaria impossível qualquer tentativa de prover o atendimento das necessidades futuras concretas o segundo fator determinante no caso consiste no conhecimento dos meios de que se dispõe para atingir os objetivos visados eis porque sempre que observamos as pessoas voltadas para o atendimento de suas necessidades nós as vemos seriamente preocupadas em obter uma noção a mais exata possível das quantidades de bens de que poderão dispor para atender o objetivo que perseguem no presente parágrafo pretendemos falar da maneira de se fazer essa previsão a quantidade de bens disponíveis a cada integrante de uma nação é geralmente determinada pela situação sendo que sob esse aspecto o que cada um tem a fazer é inventariar e avaliar os bens de que dispõe o objetivo ideal dessa dupla atividade das pessoas inventário e avaliação é o levantamento completo dos bens de que dispõe em determinado momento a classificação dos mesmos em quantidades perfeitamente uniformes e a determinação exata dessas quantidades na vida concreta porém as pessoas se abstêm de perseguir esse objetivo ideal renunciando a precisão que hoje é permitida pelas técnicas de inventário e de avaliação contentando se com o grau de exatidão que é suficiente para sua vida prática todavia para mostrar quão importante é o conhecimento exato do acervo de bens de que uma pessoa dispõe basta que notar que esse inventário e essa avaliação costumam ser feitos com todo o rigor por comerciantes e indústrias e mesmo por particulares que se caracterizam por alto grau de planejamento econômico observe-se também que certo conhecimento do acervo de bens disponíveis é encontrado até nos estágios culturais mais primitivos pois a ausência total desse conhecimento tornaria impossível qualquer atividade razoável de atendimento das necessidades humanas se é comum a todas as pessoas em qualquer estágio cultural procurar conhecer a quantidade de bens de que dispõe na sociedade e comunidades com intercâmbio considerável de bens percebe-se além dessa outra preocupação cada pessoa empenha-se em conhecer as quantidades de bens de que dispõe os outros membros da comunidade com os quais mantém intercâmbio enquanto as pessoas mantiverem pouco ou nenhum intercâmbio entre si cada um terá pouco interesse em saber qual o acervo de bens de que se encontra em poder de outros todavia tão logo se desenvolva um intercâmbio de maiores proporções sobretudo em virtude da divisão do trabalho na sociedade e consequentemente as pessoas passem a depender cada vez mais do intercâmbio comercial para o atendimento de suas necessidades começarão a demonstrar maior interesse em conhecer não somente o patrimônio de que dispõem como também a disponibilidade dos bens de todos aqueles com os quais mantém intercâmbio pois nesse caso poderão em boa parte vir a dispor desse patrimônio alheio se não diretamente pelo menos de forma indireta por via de intercâmbio no momento em que a cultura de um povo atinge certo grau e com a progressiva divisão do trabalho costuma surgir uma categoria específica de profissionais os agentes comerciais essa categoria de pessoas possibilita e facilita o comércio não somente encarregando-se do mecanismo das operações comerciais embalagem e transporte distribuição conservação e etc dos bens como também fazendo levantamento do acervo de bens disponíveis observamos então que essa categoria de profissionais além de uma série de atividades das quais ainda teremos ocasião de falar tem interesse especial em coletar e divulgar dados e informações sobre os chamados estoques de bens disponíveis essa atividade conforme a posição que os respectivos agentes comerciais ocupem pode abranger segmentos comerciais mais restritos ou mais vastos abarcando por vezes províncias inteiras e em certos casos até países ou regiões inteiras do globo essas pesquisas e levantamentos na medida em que pretendem abranger os estoques de bens disponíveis em grandes grupos ou até em nações inteiras e mesmo em grupos de nações evidentemente se deparam com grandes dificuldades com efeito a constatação dos estoques de bens disponíveis só é possível através de levantamentos processo esse de notável complexidade que requer a cooperação de vasto conjunto de funcionários públicos profissionalmente qualificados e dotados de todos os poderes pertinentes condições essas de que só dispõem as autoridades governamentais e mesmo com todos esses meios tais pesquisas e levantamentos não conseguem seu objetivo quando se trata de bens cujos estoques dificilmente se tornam acessíveis ao público pela complexidade que envolvem tais levantamentos só podem ser feitos de tempos em tempos e na maioria dos casos a intervalos bastante longos isso faz com que os dados e informações coletados em determinado momento embora confiáveis possam não raro ter perdido seu valor prático no momento em que são divulgados ao menos quando se trata de bens cujo estoque disponível costuma estar sujeito a grandes variações por sua própria natureza os levantamentos das quantidades de bens de que dispõe uma nação ou de que dispõe em determinados segmentos do país levantamentos esses feitos por órgãos estatais limitam-se a bens cujas quantidades estão sujeitas a poucas variações tais como terras edifícios animais domésticos meios de intercâmbio e etc esses levantamentos são realizados com referência a determinado período para conservar sua validade por mais tempo deve além disso tratar se de bens cujo acervo seja passível de controle público para que as cifras apresentem garantia de confiabilidade em razão do grande interesse de que nas situações descritas o mundo dos negócios tendo conhecimento mais exato possível das quantidades de bens disponíveis em determinados setores comerciais é compreensível que a indústria e o comércio não se contentem com levantamentos precários feitos pelos órgãos públicos os quais geralmente tem pouco tino comercial e além disso só abrangem determinados países ou regiões desses países mas procurem muitas vezes e com grandes sacrifícios obter um conhecimento completo e o mais exato possível de todos os estoques de bens existentes essa necessidade deu origem a órgãos e entidades de interesse especial para a sociedade sendo que a tarefa desses órgãos consiste em boa parte em informar os membros de cada setor comercial sobre os estoques disponíveis nas diversas áreas os relatórios desses órgãos especializados baseiam-se em levantamento públicos e oficiais de que o mundo dos negócios imediatamente procura valer-se para seus objetivos de previsão bem como em informações colhidas em loco por agentes e correspondentes peritos em cada assunto ou se baseiam em parte também em estimativas de comerciantes experientes e de comprovada confiabilidade os levantamentos estendem-se não somente aos estoques dos bens disponíveis no momento mas abrangem igualmente as previsões sobre estoques de bens existentes no futuro esses dados são geralmente suficientes para informar o mundo dos negócios sobre os estoques de determinados bens disponíveis nas diversas áreas e permitir a formação de um juízo sobre alterações previsíveis nos estoques nos casos em que as previsões não existem ou se revelam inseguras os relatórios advertem os usuários sobre essa circunstância para que em se tratando de dados de importância capital para as grandes operações comerciais o mundo dos negócios tenha consciência dos riscos que tais operações envolvem artigo 3 a origem da economia humana e os bens econômicos letra a os bens econômicos nos dois parágrafos anteriores vimos que tanto os indivíduos particulares como os grupos comerciais tudo fazem para conhecer sua demanda no futuro e para avaliar a quantidade de bens de que poderão dispor para cobrir essa demanda com a finalidade de assim terem a base necessária para o atendimento de suas necessidades presentes e futuras cabe nos mostrar agora de que maneira com base nos conhecimentos assim adquiridos as pessoas utilizam as quantidades disponíveis de bens meios de consumo e meios de produção para o atendimento mais completo possível de suas necessidades 3 podem ser os resultados da indagação acima com referência à demanda existente e à quantidade disponível de bens letra a que a demanda seja maior que a quantidade de bens disponível letra b que a demanda seja menor que a quantidade de bens disponível letra c que a demanda e a quantidade disponível de bens sejam equivalentes a primeira situação é verificada constantemente em relação à grande maioria dos bens tendo como resultado inevitável que parte das necessidades existentes terá que permanecer desatendida não nos referimos aqui aos artigos de luxo pois no caso destes há situação acima automática ocorre que as peças de vestuário mais elementares as moradias mais comuns os viveres mais generalizados e outros artigos também fazem parte dessa categoria de bens mesmo terras pedras retalhos e refugios via de regra não se encontram disponíveis em quantidades tais que se consiga atender a todas as necessidades existentes sempre que ocorre essa situação com referência a determinado período de tempo isto é as pessoas constatarem ser a demanda bem maior do que a quantidade disponível do bem as pessoas chegam à conclusão de que necessariamente algumas de suas necessidades deixarão de ser atendidas ou então serão atendidas apenas em parte ao se darem conta da situação acima as pessoas interessadas no atendimento de suas necessidades tomam as seguintes providências imediatas primeiro procuram adquirir qualquer quantidade possível dos referidos bens para dispor dos mesmos segundo procuram fazer com que esses bens não percam sua qualidade de bens úteis reconhecendo a relação existente entre a demanda maior e a quantidade disponível do bem as pessoas por um lado tomam consciência de que em qualquer hipótese parte de suas necessidades em relação aos mencionados bens permanecerá sem atendimento por outro lado tomam consciência de que se alguém abusar desses bens disponíveis em quantidade reduzida o número de necessidades sem atendimento seria maior ainda do que seria se todos fizessem uso correto e moderado dos mesmos com referência a esses bens as pessoas adotarão as seguintes atitudes e medidas no tocante ao atendimento de suas necessidades 3 procurarão fazer uma escolha entre as necessidades mais importantes que poderão ser atendidas com as quantidades disponíveis dos mencionados bens e aquelas que necessariamente deverão deixar de atender 4 procurarão tirar o máximo proveito possível das reduzidas quantidades de bens de que poderão dispor em outros termos tudo farão para utilizar esses bens meios de consumo e sobretudo meios de produção da maneira mais adequada possível no atendimento de suas necessidades denominamos economia o conjunto total das atividades do homem orientadas para os objetivos acima descritos os mencionados bens na situação que caracterizam de grande demanda e pouca oferta denominamos bens econômicos objeto exclusivo da economia no sentido que acabamos de descrever em contraposição a aqueles outros bens para cuja aquisição as pessoas não precisam desenvolver a atividade econômica descrito bens não econômicos dos quais falaremos mais abaixo todavia antes de prosseguirmos queremos lembrar um fenômeno da vida social que adquiriu importância imensa para o bem-estar dos homens fenômeno cujas causas mais profundas derivam da situação que acabamos de descrever grande demanda pouca oferta os fenômenos resultantes do fato de a demanda de certos bens ser superior à oferta dos mesmos descrevemos-no até agora de maneira bem genérica sem levar em conta a divisão ou agrupamento social dos homens de maneira que o que dissemos até aqui se aplica tanto ao indivíduo isoladamente como à sociedade em sua totalidade qualquer que seja sua organização a convivência entre as pessoas que mesmo na qualidade de membros da sociedade continuam a procurar seus interesses particulares provoca um fenômeno específico no caso dos bens de que acabamos de falar isto é os bens econômicos cuja demanda é maior que a oferta fenômeno esse que nos cabe agora analisar ocorrendo a relação quantitativa vista acima em uma sociedade na qual a quantidade disponível de certos bens é inferior à demanda dos mesmos é impossível como acabamos de dizer que se consiga atender totalmente as necessidades pertinentes de todos os indivíduos que compõem a referida sociedade é absolutamente certo que em tal situação parte dos indivíduos da sociedade verá suas necessidades desatendidas ou atendidas parcialmente é aí então que entra em jogo o extinto egoísta do homem nesse caso em que a quantidade disponível não é suficiente para todos cada indivíduo se empenhará em atender da maneira mais completa possível sua própria necessidade com a exclusão dos outros esse esforço particular de cada um resultará em graus de êxito diversos em cada caso qualquer que seja o reparte dos bens que se colocam nas relações acima referidas a demanda de parte dos membros da sociedade não será coberta ou será apenas em parte de modo que esses indivíduos terão interesse que com referida a quantidade parcial de bens disponíveis é diametralmente oposto aos interesses daqueles indivíduos que já se apropriaram dessas parcelas de bens com isso surge a necessidade de uma previdência que a sociedade assegure proteção legal aos indivíduos que conseguiram apossar-se legitimamente da referida parcela de bens contra os ataques dos demais indivíduos chegamos assim a origem econômica de nossa ordem jurídica atual a proteção à propriedade que constitui o fundamento da propriedade consequentemente a economia humana e a propriedade tem origem econômica comum pois ambas encontram seu fundamento último no fato de haver bens cuja oferta é menor do que a respectiva demanda por conseguinte a propriedade da mesma forma que a economia não é invenção arbitrária mas simplesmente a única solução prática possível que a própria natureza isto é a defasagem entre a demanda e a oferta de bens nos impõe no caso de todos os bens denominados econômicos é pois impossível eliminar a instituição da propriedade isso só seria possível eliminando-se a causa que necessariamente levou a instituir-se a propriedade em outros termos a instituição da propriedade só poderá ser eliminada se ao mesmo tempo fôssemos capazes de aumentar a quantidade de todos os bens econômicos ao ponto de se poder atender por completo a demanda de todos os membros da sociedade ou então se fôssemos capazes de diminuir as necessidades humanas até o ponto em que as quantidades disponíveis desses bens fossem suficientes para atender plenamente a todos mesmo sem conseguir chegar ao equilíbrio entre a demanda e a oferta de bem nova ordem social poderia fazer com que em lugar das pessoas atuais outras viessem a utilizar as quantidades de bens econômicos disponíveis para o atendimento de suas necessidades mas nunca conseguiria evitar que houvesse outras pessoas cujas demandas não seriam atendidas ou só parcialmente atendidas e contra as quais a sociedade seria de qualquer forma obrigada a colocar barreiras de proteção à legítima propriedade adquirida por outros e isso porque a propriedade do sentido visto acima é inseparável da economia humana em sua dimensão social e qualquer plano de reforma social só poderá empenhar-se no sentido de uma adequada distribuição dos bens econômicos mas não poderá abolir a instituição da propriedade como tal letra b os bens não econômicos no item a falamos dos fenômenos resultantes do fato de a demanda de certos bens ser superior à oferta dos mesmos vejamos agora o que acontece quando se verifica o oposto quando a demanda de um bem é menor que a quantidade disponível do mesmo ocorrendo tal situação a primeira constatação a qual as pessoas chegam é que haverá o suficiente para todos atenderem as suas necessidades em relação aos referidos bens além disso as pessoas constatam que não tem condições de utilizar todos os referidos bens disponíveis para atender as suas necessidades concretas imaginemos o caso de um riacho proveniente das montanhas e que passa por uma pequena aldeia suponhamos que sua vazão seja de 200 mil baldes de água por dia entretanto em tempo de chuva e nos primeiros meses do ano derretendo a neve das montanhas a vazão chega a 300 mil baldes por dia ao passo que na época de grande seca a vazão é de apenas 100 mil baldes diários suponhamos que os habitantes da referida aldeia para o atendimento pleno de sua demanda de água potável e de água para outros fins de consumo necessitem normalmente de 200 baldes por dia ou no máximo de 300 em consequência temos para uma demanda máxima de 300 baldes de água a oferta de no mínimo 100 mil baldes diários nesse caso bem como em algum outro em que ocorra situação idêntica não somente há suficiente provisão para todos atenderem as suas necessidades do bem em questão mas as pessoas têm também condição de utilizar apenas parte da quantidade disponível para o atendimento de suas necessidades também é claro que parte dessa quantidade de bens permanece sem ser utilizada ou então perde sua utilidade para as pessoas sem que com isso nada sofra o atendimento das necessidades concretas portanto em relação a esses bens as pessoas não têm necessidades de apossar-se de qualquer parcela deles nem precisam preocupar-se com a conservação da utilidade dos mesmo em se tratando desse tipo de bem em que a oferta é maior que a demanda tampouco se verificam o terceiro e o quarto fenômenos acima mencionados número 3 e 4 supra com efeito não teria sentido nessa situação preocupar-se em discernir entre as necessidades que precisam ser atendidas e as que não poderão ser atendidas tampouco há no caso motivação para alguém preocupar-se economizar ou tirar o máximo proveito possível das quantidades mínimas pois é evidente que em se tratando de qualquer bem em que a oferta supere demanda estão excluídas todas aquelas preocupações e formas de agir econômico necessariamente presente no caso oposto dos bens cuja demanda supera a oferta consequentemente os bens cuja oferta é maior que a demanda não constituem objeto de economia humana e por isso os denominamos bens não econômicos consideramos até aqui de maneira apenas genérica a situação que fundamenta a característica não econômica dos bens sem levar em conta o atual estado social das pessoas resta-nos agora mencionar os fenômenos sociais específicos decorrentes dessa situação conforme vimos o empenho de cada membro da sociedade no sentido de adquirir as devidas quantidades de bens excluindo para isso todos os demais membros tem sua origem no fato segundo o qual a demanda de certos bens supera a oferta dos mesmos fato que faz com que dado indivíduo tenha o instinto de atender as suas necessidades excluindo todos os outros vimos também que havendo concorrência e competições entre todos os membros da sociedade para adquirir uma quantidade de bens que em qualquer hipótese é insuficiente para atender completamente as necessidades de todos só se vê uma solução possível para o problema da oposição de interesses a de permitir que determinados indivíduos se apossam legitimamente das quantidades de bens que puderem conseguir assegurando aos legítimos possuidores a defesa de sua propriedade face aos demais totalmente diversa é a situação quando se trata dos bens destituídos de característica econômica nesse caso a quantidade de bens disponível para a sociedade é maior do que a demanda assim sendo mesmo que todos os indivíduos satisfaçam as suas necessidades respectivas sobram ainda parcelas que são inúteis para o atendimento das necessidades humanas em tais condições não há motivação de cada indivíduo assegurar-se a quantidade necessária para seu atendimento pois a simples constatação de que se trata de um bem não econômico é suficiente para garantir a cada um que mesmo que todos os outros utilizem esse bem para suas necessidades sobrará para ele mais do que o necessário para atender as suas necessidades conforme ensina a experiência as pessoas não se preocupam em assegurar para si quantidades parciais de bens não econômicos com a exclusão de todos os outros indivíduos para o atendimento de suas necessidades tais bens como não constituem objeto da economia tampouco são cobiçados como objeto de propriedade por parte do homem em se tratando desse tipo de bens os homens praticam o comunismo nas aldeias banhadas por rios que fornecem mais água do que o necessário para o atendimento das necessidades dos moradores cada indivíduo vai ao rio e tira tanta água quanto quiser nas selvas cada um apanha sem cerimônia tanta lenha quanto precisar da mesma forma cada um deixa entrar em sua casa tanto ar e tanta luz quanto quiser esse comunismo entre aspas porém encontra igualmente nas relações quantitativas acima referidas seu fundamento natural tal como a propriedade das condições inversas letra c relação entre os bens econômicos e os não econômicos nos itens a e b do presente artigo consideramos o caráter e a origem da atividade econômica humana e verificamos que a diferença entre os bens econômicos e os não econômicos se encontrem uma diferença existente na relação entre a demanda desses bens e a disponibilidade dos mesmos se assim é torna-se claro que a característica de econômico ou não econômico não é algo inerente aos bens nem é propriedade inerente aos mesmos e que portanto cada bem tem a característica de econômico independentemente de propriedade internas que lhes sejam inerentes ou de elementos externos desde que haja relação acima demanda maior que a oferta perdendo-se essa característica no momento em que ocorrer a relação contrária oferta maior que a demanda a experiência nos ensina também que bens do mesmo tipo que em determinados lugares não tem a característica econômica em outros são bens econômicos constatamos também que bens de mesmo tipo e no mesmo lugar podem tornar-se bens econômicos em um momento e depois perder essa característica no momento em que a relação entre demanda e oferta se inverter se nas regiões ricas em fontes de boa água existe água potável em quantidade e esta não representa qualquer característica de bem econômico se o mesmo acontece com as árvores da selva ou com as terras de certos países esses bens podem apresentar a mesma característica em outros lugares simultaneamente e o mesmo ocorre com frequência também no caso de certos bens que podem não ser econômicos em certo lugar passando a selos depois nesse mesmo lugar em outro período segue portanto que essa variação quanto a característica de econômico ou não econômico não pode estar radicada nas propriedades internas dos bens em si mesmos examinando cuidadosamente essa variação entre bens econômicos e não econômicos podemos até tirar para todos os casos uma conclusão geral toda vez que bens do mesmo tipo e ao mesmo tempo em dois lugares diferentes são ora econômicos ora não econômicos existe diferença na relação demanda e oferta nos dois lugares ou então toda vez que houver bens que em um e mesmo lugar são bens econômicos e depois passam a não econômicos isso se verifica porque houve mudança na relação demanda e oferta por conseguinte as causas em razão das quais os bens não econômicos se transformam em bens econômicos só podem ser de dois tipos conforme acima expusemos ou se verificou um aumento da demanda desses bens ou registrou-se uma diminuição da quantidade disponível dos mesmos as causas principais que levam a um aumento da demanda são 1 o aumento da população sobretudo o acúmulo da mesma em determinado lugar 2 a evolução das necessidades humanas fazendo com que as demandas das massas seja maior 3 os progressos dos homens do conhecimento de nexo causal das coisas com seu bem-estar humano fazendo com que surjam novos usos dos mesmos bem em questão é desnecessário enfatizar que se trata no caso de fenômenos que costumam acompanhar a transição dos homens de uma fase cultural inferior para um estágio superior com isso conclui-se que com o advento do progresso cultural os bens não econômicos tem a tendência de transformar em bens econômicos e isso sobretudo pelo fato de que um dos fatores que nos influem a demanda humana sofre aumento em decorrência do progresso cultural se a isso se acrescer ainda a diminuição das quantidades disponíveis dos bens em questão por exemplo em se tratando da madeira pela devastação das florestas como costuma ocorrer em certos estágios culturais nada mais natural do que ocorrer o seguinte bens cuja quantidade disponíveis em estágio cultural anterior superava em muita demanda humana e portanto eram bens não econômicos com o correr do tempo transformaram-se em bens econômicos em muitos lugares sobretudo nos países do novo mundo pode-se comprovar historicamente inclusive hoje essa transição de bens não econômicos para a condição de econômicos sobretudo em se tratando da madeira e da terra acreditamos até que mesmo na Alemanha onde antigamente havia tantas florestas sejam poucos os lugares em que os moradores não tenham constatado a transição por exemplo no caso da madeira embora as informações históricas sejam precárias no caso pelo que expusemos evidencia-se portanto que toda mudança sob esse aspecto a transformação de bens econômicos em bens não econômicos e vice-versa é devida pura e simplesmente a uma mudança na relação entre a demanda e a quantidade disponível revestem-se de interesse científico peculiar aqueles bens que no tocante aos fenômenos que ocorrem com os mesmos ocupam posição intermediária entre os bens econômicos e os não econômicos a essa categoria pertencem os bens que no caso de uma cultura altamente desenvolvida devido a sua importância peculiar são produzidos pela sociedade em quantidade tão grande e oferecidos ao consumo com tanta abundância que mesmo os elementos mais pobres da sociedade podem utilizá-los na quantidade que desejarem caracterizando-se portanto esses bens como não econômicos tal é o caso por exemplo do ensino escolar primário em países de alto desenvolvimento cultural também a água potável de boa qualidade é considerada pelos moradores de muitas cidades como bem tão importante que quando não abundante por natureza as pessoas a canalizam através de tubulações hidráulicas para poços e reservatórios públicos não só em quantidade suficiente para a cobertura de todas as necessidades da população mas sobrando ainda quantidades consideráveis enquanto em um país culturamente subdesenvolvido o ensino primário representa um bem econômico o mesmo não acontece no caso do país desenvolvido onde o ensino primário é abundante superando até a demanda da população da mesma forma a água potável de boa qualidade que até agora para a população de muitas cidades grandes constituía um bem econômico pode transformar-se em bem não econômico inversamente pode ocorrer que certos bens os quais pela liberalidade da natureza até agora estavam disponíveis à população em quantidades que excediam em muito a necessidade passam a ser bens econômicos pelo simples fato de algum prepotente impedir os consumidores de desfrutarem desses bens em países dotados de reservas florestais existem muitas localidades que por natureza estão cercados de florestas ricas em madeiras de sorte que a disponibilidade desses bens excede em muito as necessidades da população constituindo-se nesse caso a madeira em um bem não econômico se porém um prepotente apossar-se da floresta inteira ou da maior parte dela poderá regular de tal forma a quantidade de madeira que esta se transforme para os consumidores em bem econômico assim por exemplo nos carpatos ricos em reservas florestais existem muitas localidades em que os pequenos proprietários precisam comprar lenha e madeira dos grandes latifundiários enquanto estes últimos deixam apodrecer anualmente milhares de árvores nas florestas uma vez que as quantidades de que dispõem superam em muito sua demanda eis pois o caso dos bens que embora pela própria natureza não tenham a característica de bens econômicos para os consumidores são transformados artificialmente em bens econômicos ocorrendo no caso todos aqueles fenômenos da vida econômica que como vimos caracterizam os bens econômicos finalmente cabe ainda uma palavra sobre aqueles bens que em relação ao presente são bens não econômicos mas que podem em relação ao desenvolvimento futuro e sob outros aspectos ser equiparados aos bens econômicos quando a quantidade disponível de um bem não econômico diminui com frequência ou então aumenta permanentemente sua demanda e a relação demanda a oferta vão se modificando a tal ponto que se pode prever a transição de tais bens da categoria de não econômico para a de bens econômicos e as pessoas costumam antecipar-se apossando-se de quantidades que lhes asseguram seu suprimento futuro embora por enquanto esses bens ainda continuem disponíveis em grande quantidade sendo portanto em princípio ainda bens não econômicos vale o mesmo em relação àqueles bens não econômicos cuja quantidade disponível está sujeita a variações muito grandes de maneira que somente dispondo de certo excedente em tempos normais se pode estar certo de dispor da quantidade necessária em tempos de carestia ou então em se tratando daqueles bens não econômicos para os quais o limite entre a demanda e a quantidade disponível já está tão próximos que a equivalência entre a demanda de oferta e o abuso de certos indivíduos pode facilmente tornar-se funesto para os demais ou considerando especiais por exemplo a comodidade podem aconselhar a apropriação de determinadas quantidades dos bens não econômicos queremos ainda chamar a atenção dos leitores para um elemento de grande importância no julgamento da característica econômica dos bens referimos a diferença de qualidade dos bens quando a quantidade total disponível de um bem não é suficiente para atender a demanda toda a quantidade concreta desse bem torna-se objeto da atividade econômica ou seja transforma-se em bem econômico independentemente da qualidade superior ou inferior do mesmo se porém a quantidade disponível de um bem for superior à demanda então pelo que foi dito acima com referência característica dos bens não econômicos todas as quantidades parciais desse bem devem ser consideradas bens não econômicos na medida em que essas quantidades parciais tenham as mesmas características de qualidade entretanto pelo fato de haver certas quantidades parciais atendendo melhor ou de maneira mais completa as necessidades existentes pode acontecer que essas passem a transformar-se em bens econômicos permanecendo como bens não econômicos as quantidades que não possuem essa qualidade superior assim em determinado país pode ocorrer que embora haja superabundância de terras disponíveis existam certas áreas que em razão das características do solo ou da localidade já se transformaram em bens econômicos ao passo que as demais terras continuam a ser bens não econômicos da mesma forma que em uma cidade banhada por um rio que fornece água potável de qualidade inferior pode ocorrer o caso da água de fonte constituir um bem econômico objeto de disputa e propriedade ao passo que a água do rio de qualidade inferior permanece como bem não econômico todavia mesmo nesse caso a razão que diversifica os bens em econômicos e não econômicos permanece a mesma no caso das quantidades de bens de qualidade superior trata-se de bens econômicos pelo fato de sua demanda superar a oferta ao contrário no caso dos bens de qualidade inferior estes estão disponíveis em quantidade superior à demanda demanda que não pode ser suficientemente atendida pela disponibilidade dos bens de qualidade superior razão pela qual continuam sendo bens não econômicos como se vê não se trata no caso de exceção em relação aos princípios enunciados mas antes de confirmação dos mesmos letra d as leis que regem os bens no tocante a sua característica econômica em nossa investigação sobre as leis que regem a demanda humana chegamos à seguinte conclusão na medida em que a demanda se refere a bens de ordem superior primeiramente é condicionada pela demanda dos bens correspondentes de ordem inferior bem como o fato de em relação a esses últimos nossa necessidade não encontrar-se ainda atendida ou atendida apenas em parte como denominamos bens econômicos ou de quantidade insuficiente para atender totalmente à demanda temos o seguinte princípio nossa demanda de bens de ordem superior é condicionada pela característica econômica dos bens correspondentes de ordem inferior nos lugares em que se dispõe de água potável de boa qualidade em quantidade superior à demanda da população e onde portanto esse bem não tem característica econômica não pode haver demanda alguma de dispositivos equipamentos ou meio de transporte que sirvam exclusivamente para produção e filtragem ou transporte de água potável também em regiões que se caracterizam por superabundância de lenha ou seja de árvores onde esse bem tem característica não econômica está de antemão excluída toda a demanda de bens de ordem superior utilizados exclusivamente para a produção de lenha combustível em contrapartida nas regiões em que a água potável ou a lenha combustível tem características de bens econômicos a demanda dos mencionados bens de ordem superior se é certo que a demanda humana de bens de ordem superior é condicionada pela característica econômica dos bens correspondentes de ordem inferior e que não pode absolutamente haver demanda de bens de ordem superior se esses não forem utilizáveis na produção de bens econômicos então a referida demanda jamais será maior que a quantidade disponível por menor que seja dos respectivos bens de ordem superior excluindo-se assim de antemão a característica econômica destes últimos decorre daí o seguinte princípio geral a característica econômica dos bens de ordem superior é condicionada pela característica econômica dos bens de ordem inferior para cuja produção concorrem em outras palavras nenhum bem de ordem superior pode ter característica econômica a não ser que sirva para a produção de bens econômicos de ordem inferior consequentemente se ao nos defrontarmos com bens de ordem inferior e dotados de características econômicas indagássemos as causas últimas de sua característica econômica inverteríamos com isso a verdadeira situação supondo que seriam bens econômicos porque os bens empregados em sua produção antes de submetido ao processo já tivessem características econômicas tal suposição seria contrária a toda experiência a qual nos ensina que a partir de bens de ordem superior de característica econômica incontestável se podem produzir coisas totalmente inaproveitáveis portanto também como acontece na realidade em decorrência da incompetência econômica coisas que nem sequer tem a qualidade de bens e menos ainda a característica de bens econômicos por outro lado é possível imaginar casos em que de bens econômicos de ordem superior se possam produzir coisas que teriam de fato qualidades de bens mas não seriam bens econômicos seria o caso por exemplo dos que nas selvas produzem madeira empregando bens econômicos ou que em regiões caracterizadas por super abundância de água potável produzem essa última empregando bens econômicos ou então o caso dos que produzem ar utilizando materiais preciosos e etc portanto a característica econômica de um bem não pode derivar do fato de o mesmo ter sido produzido a partir de bens econômicos de ordem superior essa explicação do fenômeno deveria ser recusada mesmo que não encerrasse uma contradição interna com efeito explicar a característica econômica dos bens de primeira ordem pela característica econômica dos bens de ordem superior é ilusório e independentemente de serem correto e contradizer a experiência nem sequer atende as condições formais exigidas para a explicação de um fenômeno com efeito explicar a característica econômica dos bens de primeira ordem pela característica econômica dos bens de segunda ordem e a destes pela dos bens de terceira ordem e a destes últimos pela característica econômica dos bens de quarta ordem e assim por diante no fundo não nos faz avançar nenhum passo na solução do problema pois continua em aberto a questão da causa verdadeira e última da característica econômica dos bens de nossa exposição resulta no entanto que o homem com suas necessidades e seu controle sobre os meios de satisfazê-la constitui o ponto de partida e de chegada a meta de toda a economia humana o homem sente antes de tudo necessidade de bens de primeira ordem e faz dos bens cuja quantidade disponível é menor que sua demanda objetos de atividade econômica ou seja faz deles bens econômicos não encontrando com referência aos outros necessidade de fazer deles objeto de sua atividade econômica posteriormente a reflexão e a experiência conduzem as pessoas a conhecimentos mais profundos do nexo causal entre as coisas sobretudo no nexo delas com seu bem-estar travando então conhecimento com os bens de segunda de terceira e de outras ordens superiores também em relação a esses bens de ordem superior as pessoas constatam que alguns deles estão disponíveis em quantidade superior à necessária ao passo que em outros casos constatam a relação contrária ao fazer essa constatação as pessoas passam a distinguir entre bens de ordem superior que constituirão objeto de sua atividade econômica e aqueles bens para os quais não existe essa necessidade essa e não outra é a origem da característica econômica dos bens de ordem superior parágrafo 4 a riqueza o conjunto dos bens de que dispõe um indivíduo denominá-lo acima patrimônio da pessoa em contrapartida denomina-se riqueza a totalidade dos bens econômicos disponíveis a um indivíduo que desenvolve atividades econômicas em consequência os bens não econômicos de que dispõe um indivíduo que desenvolve atividades econômicas pelo fato de não constituírem objeto de sua economia não devem ser considerados parte de sua riqueza ora vimos que os bens econômicos são aqueles cujas utilidade disponível é menor que a demanda existente em relação aos mesmos portanto poderíamos também definir a riqueza como a totalidade dos bens disponíveis a um indivíduo que desenvolve atividades econômicas bens cuja quantidade é inferior à demanda dos mesmos por conseguinte em uma sociedade onde todos os bens estivessem disponíveis em quantidade superior à demanda não haveria bens econômicos nem riqueza daí se infere que a riqueza é critério para medir o grau de plenitude no qual uma pessoa consegue satisfazer suas necessidades em comparação com outras pessoas que desenvolvem atividades econômicas em situações iguais não constituindo porém de forma alguma critério absoluto desta plenitude pois o bem-estar máximo de todos os indivíduos e da sociedade seria atingido se as quantidades de bens disponíveis à sociedade fossem tão grandes que ninguém precisasse de riqueza assim a título de exemplo suponhamos que a quantidade disponível de água mineral de uma população seja menor que a demanda existente então as quantidades parciais desse bem possuídas pelas diversas pessoas envolvidas em atividades econômicas bem como as fontes dessa água constituem bens econômicos ou elementos de riqueza imaginemos agora o caso em que repentinamente alguns riachos começassem a fornecer água mineral em abundância tal que essa deixasse de ser um bem econômico no sentido por nós definido nesse caso é claro que todas essas quantidades de água mineral e as próprias fontes deixariam de ser elementos de riqueza ocorrendo então ao que parece a contradição que acima apontamos o aumento contínuo de elementos de riqueza teria como consequência final a diminuição dos elementos de riqueza esse paradoxo que à primeira vista se nos afigura tão grande ao exame mais acurado se revela apenas aparente como já vimos acima os bens econômicos são aqueles cuja quantidade disponível é menor que sua demanda ou seja aqueles que se caracterizam pelo fato de haver carência parcial dos mesmos e a riqueza dos indivíduos envolvidos em atividades econômicas é apenas a totalidade se a quantidade disponível desses bens aumentar continuamente até que percam sua característica econômica deixa de existir a escassez desses bens e com isso os mesmos deixam de pertencer à categoria dos bens que são elementos constituídos de riqueza ou seja desaparecem da lista dos bens que se caracterizam por certa escassez parcial ora certamente não existe nenhuma contradição no fato de em havendo o aumento constante de um bem pouco disponível este levar ao final o respectivo bem a deixar de ser pouco disponível que o aumento constante dos bens econômicos deve ter como consequência a diminuição daqueles bens que até então se caracterizavam pela pouca oferta eis eis frase tão evidente quanto a frase contrária a diminuição contínua e prolongada dos bens existentes em excesso bens não econômicos faz necessariamente com que se transformem em bens parcialmente em escassez ou seja em elementos constituintes da riqueza aumentando portanto o número desses últimos como se vê o paradoxo acima o qual aliás não vem sendo apontado aqui somente no âmbito dos objetos da riqueza mas analogamente também com referência ao valor e preço dos bens econômicos é apenas aparente e deriva de um desconhecimento do caráter da riqueza e dos respectivos elementos componentes como já dissemos a riqueza se caracteriza como a totalidade dos bens econômicos de que dispõe um indivíduo envolvido em atividades econômicas toda riqueza supõe pois um indivíduo que exerça algum tipo de atividade econômica ou pelo menos o indivíduo para qual se exerça tal atividade consequentemente as quantidades de bens econômicos destinadas a determinado objetivo não constituem riqueza no sentido econômico do termo pois a ficção de uma pessoa jurídica pode ter validade para aplicação prática da justiça ou mesmo para modelos jurídicos mas não encontra aplicação na economia política que recusa qualquer ficção as assim chamadas riquezas finais são portanto bens econômicos quantificados e destinados a finalidades específicas sem no entanto constituírem riqueza no sentido econômico do termo o problema acima leva-nos à questão da riqueza nacional via de regra os estados as regiões individuais de um país as comunidades e sociedades dispõem de certas quantidades de bens econômicos para satisfazer as suas necessidades e atender os seus objetivos para o economista não exige aqui a ficção de pessoa jurídica sem recorrer a qualquer ficção existe para ele um indivíduo que desenvolve atividades econômicas uma sociedade que administra através de seus órgãos os bens econômicos de que dispõe para satisfação de suas necessidades e os destina para aplicação por isso ninguém hesitará em reconhecer a existência da riqueza de um estado região comunidade e sociedade com a riqueza nacional a situação é outra não se trata no caso da totalidade dos bens econômicos de que um povo dispõe para satisfação de suas necessidades de bens administrados pelos órgãos do povo mas da totalidade dos bens que estão à disposição de cada indivíduo e cada sociedade envolvida em atividades econômicas teremos temos temos pois aqui um conceito que sob vários aspectos essenciais difere do que denominamos riqueza se recorrermos à ficção imaginando a totalidade das pessoas que constituem um povo não raro movidas por interesses opostos desenvolvendo atividades econômicas para satisfazer as suas necessidades específicas como um sujeito único e vasto e supusermos que as quantidades de bens econômicos disponíveis a cada pessoa não se destinam à satisfação das necessidades específicas dessas pessoas mas se destinam ao atendimento das necessidades da totalidade dos indivíduos de um povo envolvidos em atividades econômicas chegamos ao conceito de totalidade de bens econômicos que estão à disposição de um indivíduo no caso um povo para atendimento de suas necessidades conceito esse que poderíamos adequadamente denominar riqueza nacional todavia em nossas condições sociais atuais a totalidade dos bens econômicos à disposição das pessoas de um povo para o atendimento de suas necessidades específicas não constitui obviamente riqueza no sentido econômico da palavra mas antes um complexo de tais bens formado pelo intercâmbio humano entretanto a necessidade da existência de uma denominação científica para designar a mencionada totalidade de bens é tão justificada e o termo economia nacional já é tão generalizado e consagrado na designação do conceito supra que não é preciso abandonar o termo tanto mais para ver clareza sobre o significado exato do mesmo nesse caso porém devemos nos acautelar contra os erros que adiviram da desconsideração da diferença apontada na discussão acima em todas as questões em que se trata apenas de determinar quantitativamente a assim chamada riqueza nacional pode-se considerar como tal o conjunto de riquezas dos indivíduos de uma nação todavia quando se pretende tirar conclusões partindo da grandeza da riqueza nacional para o bem-estar do povo o conceito supra no sentido literal leva necessariamente a erros frequentes nesse caso devemos considerar a riqueza nacional como o complexo das riquezas dos indivíduos de um povo e atentar para a diferença de medidas existentes capítulo 3 doutrina sobre o valor artigo 1 a natureza e a origem do valor dos bens quando a demanda de um bem dentro de um período em que se estende a atividade de previsões das pessoas é maior que a quantidade do respectivo bem de que podem dispor dentro desse período as pessoas num afã de satisfazer de maneira mais completa suas necessidades em relação ao respectivo bem sentem-se estimulados a desenvolver as atividades acima descritas que caracterizamos como sua economia o conhecimento dessa situação provoca além disso outro fenômeno cuja correta compreensão é de transcendental importância para a economia política referimos-nos ao valor dos bens com efeito se a demanda de determinado bem for maior que a quantidade disponível do mesmo é certo que pelo fato de parte das respectivas necessidades ter de qualquer forma permanecer desatendida é impossível consumir qualquer parcela da quantidade disponível sem que com isso deixe de ser atendida alguma das necessidades existentes ou sem que as necessidades deixem de ser atendidas com a mesma plenitude que o seriam se não ocorresse tal consumo de parcela disponível do bem em questão toda vez portanto que se tratar desse tipo de bens em que a demanda supere a oferta a satisfação das necessidades humanas sempre fica dependendo do consumo de cada parcela por mínima que seja do bem em questão no momento em que as pessoas envolvidas em atividades econômicas se derem conta desse fato e por conseguinte perceberem que o atendimento de uma de suas necessidades concretas está na dependência de qualquer parcela que consumirem do respectivo bem esses bens adquirem para essas pessoas o significado do que denominamos valor em consequência o valor é a importância que determinados bens concretos ou quantidades concretas de bens adquirem para nós pelo fato de estarmos conscientes de que só poderemos atender as nossas necessidades na medida em que dispusermos deles como se vê o fenômeno que denominamos valor dos bens tem sua origem na mesma fonte que a característica econômica dos bens ou seja na supracitada da relação entre a demanda existente e a quantidade disponível dos bens em questão a diferença entre esses dois fenômenos é a seguinte o reconhecimento dessa relação demanda-oferta por um lado estimula nossa previdência fazendo com que os respectivos bens se tornem objetos de nossa economia ou seja se tornem bens econômicos por outro lado o reconhecimento dessa mesma relação conscientiza o significado que tem para nós na vida diária o domínio exercido sobre cada uma das parcelas concretas disponíveis ou seja sua implicação para nosso bem-estar e o valor que adquirem para nós os bens supracitados fica assim patente porque somente os bens econômicos tem valor para nós ao passo que os bens não econômicos demanda menor que a oferta não podem ter valor para nós a relação que fundamenta e gera característica não econômica dos bens consiste no fato de a demanda dos bens em questão ser inferior à quantidade disponível por conseguinte em se tratando de bens não econômicos existem quantidades parciais deles para as quais sempre deixam de existir necessidades a serem atendidas portanto podem sempre perder sua qualidade de bem sem comprometer o mínimo que seja o atendimento de qualquer necessidade humana em consequência nesse caso dos bens não econômicos o atendimento das nossas necessidades não fica na dependência da disponibilidade de determinadas quantidades concretas desses bens decorre daí que parcelas concretas desses bens não tem para nós nenhum valor se o habitante da selva dispõe de algumas centenas de milhares de árvores e que com aproximadamente 20 árvores por ano consegue satisfazer plenamente sua necessidade de lenha não se sentirá prejudicado no atendimento de suas necessidades se em virtude de um incêndio se perder aproximadamente um milhar dessas árvores pois o que restar será mais do que suficiente para o atendimento de suas necessidades portanto nessas condições o atendimento de suas necessidades de lenha não fica dependendo de poder dispor de uma árvore individual da selva e por conseguinte essa árvore individual não tem valor para ele ao contrário se também houver na selva dez árvores frutíferas cujos frutos servem para o consumo desse indivíduo e no caso a quantidade disponível de frutos for menor que a necessária nenhuma dessas árvores frutíferas poderá perecer sem que com isso ele passe fome ou pelo menos passe a satisfazer as suas necessidades de consumo de frutos com menor plenitude do que até então portanto cada uma dessas árvores teria valor para esse indivíduo seus habitantes de uma aldeia necessitam diariamente de mil baldes de água para cobrir plenamente suas necessidades e dispõem de um riacho que fornece cem mil baldes por dia determinada parcela dessa água por exemplo um balde não tem valor para eles pois poderão continuar a satisfazer a sua necessidade de água mesmo que essa quantidade parcial lhe seja subtraída ou perca sua qualidade de bem pelo contrário deixarão tranquilamente vazar para o mar a cada dia milhares de baldes dessa água sem que com isso sofra o atendimento de suas necessidades de água por conseguinte enquanto permanecer essa situação que faz com que a água no caso seja um bem não econômico não se pode dizer que o atendimento de alguma de suas necessidades depende do fato de poder indispor de um balde individual de água razão pela qual no caso um balde de água não representa um valor para essa população ribeirinha ao contrário se em virtude de seca extraordinária ou devido a qualquer outro fenômeno da natureza o referido riacho passasse a fornecer aproximadamente 500 baldes de água por dia e se os mencionados moradores não tivessem nenhuma outra fonte de provisão não poderiam perder a mínima quantidade da água disponível por exemplo um balde sem sofrerem com isso prejuízo no atendimento de suas necessidades nesse caso essa parcela mínima de água passaria a ter valor para eles daí se conclui que os bens não econômicos não só não tem valor de troca como se tem suposto até agora como não tem valor algum portanto também não tem valor de uso mais adiante teremos ocasião de especificar melhor a diferença entre o valor de uso e o valor de troca depois que tivermos assentado alguns pressupostos científicos por ora notemos apenas que o valor de troca e o valor de uso são dois conceitos subordinados do valor relacionando-se um ao outro como conceitos coordenados em consequência tudo o que dissemos acima com respeito ao valor geral tanto se aplica ao valor de uso como ao valor de troca se grande parte dos autores de economia política atribuem aos bens não econômicos valor de uso mas não de troca e alguns autores ingleses e franceses mais recentes chegam ao ponto de querer banir totalmente o valor de uso e substituí-lo pelo conceito de utilidade isso se deve a um desconhecimento da grande diferença existente entre os dois conceitos valor de uso e valor de troca e dos fenômenos subjacentes utilidade é a aptidão que uma coisa tem para servir a satisfação de necessidades humanas constituindo portanto a utilidade reconhecida como tal um pressuposto básico para que uma coisa seja um bem também também os bens não econômicos são úteis pois tem aptidão para o atendimento de necessidades humanas tanto quanto os bens econômicos essa aptidão deve naturalmente ser conhecida por quem utiliza os bens em questão caso contrário nem sequer pode falar de bens o que distingue bem não econômico de bem econômico é o fato de o atendimento das necessidades humanas não depender da disponibilidade de quantidades concretas do primeiro mas de quantidades concretas do segundo assim sendo o primeiro tem utilidade ao passo que o segundo além da utilidade também tem para nós a importância que denominamos valor o erro de confundir utilidade com valor de uso não tem influído na atividade prática das pessoas pois nunca se ouviu dizer que um indivíduo envolvido em atividades econômicas em condições normais tem atribuído valor a um neutro cúbico de ar ou nas regiões ricas em fontes a meio litro de água na prática qualquer pessoa distingue muito bem a aptidão de uma coisa para atender as suas necessidades do valor dessa coisa todavia o erro acima tem se constituído em obstáculo sério para a elaboração geral dos princípios e doutrinas da economia política o fato de um bem ter valor para nós significa como vimos que o dispor desse bem tem a importância que cabe ao atendimento de uma necessidade ou várias atendimento esse que seria impossível se não dispuséssemos do respectivo bem as nossas necessidades podem em parte ao menos em sua origem depender da nossa vontade ou do nosso costume entretanto uma vez presente essas necessidades o valor o valor que os bens tem para nós não pode mais ser algo de arbitrário mas simplesmente a consequência necessária do conhecimento de sua importância para nossa vida ou para nosso bem estar no que concerne ao conhecimento dessa relação entre a disponibilidade do bem e o atendimento às nossas necessidades as pessoas podem laborar em erro coisa que pode ocorrer com todos os objetos do conhecimento humano atribuindo a determinados bens um valor que na situação econômica real não possuem assim acreditam que pelo fato de disposerem de certo bem ou de uma parcela do mesmo disso depende o atendimento de suas necessidades quando essa interdependência é inexistente na realidade nesse caso temos o fenômeno do valor imaginário o valor dos bens está fundado na relação que tem com nossas necessidades mas não nos próprios bens ao variar essa relação de interdependência necessariamente surge ou desaparece o valor para os habitantes de um oásis que dispõem de uma fonte que atende plenamente às suas necessidades de água não terá valor algum determinada quantidade dessa água se porém em decorrência de um terremoto de repente a abundância de água fosse reduzida a ponto dos habitantes do oásis não disporem mais do suficiente para o atendimento pleno de suas necessidades de sorte que o atendimento de cada necessidade concreta dependesse de uma porção determinada de água essa quantidade determinada passaria imediatamente a ter valor para cada habitante esse valor desapareceria novamente de imediato no momento em que voltasse a existir a superabundância de água inicial o mesmo aconteceria se o número de habitantes do oásis aumentasse a ponto de a água disponível tornar-se insuficiente para atender plenamente a necessidade de todos essa variação decorrente do aumento do número de consumidores poderia até mesmo verificar-se com certa regularidade por exemplo toda vez que o oásis fosse visitado por numerosas escravanas conclui-se pois que o valor não é algo inerente aos próprios bens não é uma propriedade dos mesmos e muito menos uma coisa independente subsistente por si mesma o valor é um juízo que as pessoas envolvidas em atividades econômicas fazem sobre a importância dos bens de que dispõem para a conservação de sua vida e de seu bem-estar portanto só existe na consciência das pessoas em questão é errôneo dizer pois que os bens são um valor quando o correto é dizer que tem ou não tem valor nessa linha por vezes as pessoas falam de valores como se estes fossem coisas reais e independentes dessa maneira os valores são como que objetivados o que é errôneo o que existe objetivamente são apenas coisas ou então quantidades das mesmas o valor dessas coisas é algo essencialmente diferente das mesmas ou seja é um juízo que as pessoas fazem sobre a importância que o dispor delas tem para a conservação de sua vida ou de seu bem-estar a objetivação do valor dos bens quando na realidade o valor é por sua própria natureza algo totalmente subjetivo muito tem contribuído para gerar a conclusão existente quanto aos fundamentos científicos da economia política parágrafo 2 a medida última do valor dos bens consideramos até aqui a natureza e as causas últimas do valor portanto todos os elementos comuns ao conceito de valor acontece porém que na vida real o valor dos bens nos é apresentado isoladamente diferente de cada caso para caso ocorrendo até que para o mesmo bem a respectiva dimensão varia o presente parágrafo tem por objetivo investigar as causas dessa variação do valor dos bens bem como a medida dessa variação a ordem seguida em nossa análise decorre das considerações apresentadas a seguir os bens que estão à nossa disposição tem valor mas não por si mesmos vimos que o importante para nós e o que nos interessa propriamente é o atendimento de nossas necessidades pois é disso de que dependem nossa vida e nosso bem estar vimos também que as pessoas transferem essa importância que cabe ao atendimento de suas necessidades aos bens de que dispõem na medida em que estes lhes garantem a satisfação das necessidades já que se não dispuséssemos desses bens bens econômicos não teriam condições de atendê-las o valor de um bem portanto é pura e simplesmente a importância que damos ao atendimento de nossas necessidades ou seja a conservação de nossa vida e de nosso bem estar se com isso tivermos caracterizado exaustivamente a natureza do valor dos bens e se é certo que em última análise somente o atendimento de nossas necessidades tem importância para nós e o valor dos bens é apenas a transferência dessa importância para os valores econômicos concluiremos o seguinte a variação da grandeza do valor de cada bem tal como a constatamos na vida concreta só pode fundar-se na variação do grau de importância que tem para nós o atendimento daquelas necessidades que depende do usufruto dos bens em questão se pois quisermos identificar as razões últimas da variação do valor dos bens com que nos deparamos na vida concreta teremos teremos que cumprir duas tarefas teremos que investigar primeiro até que ponto o atendimento de necessidades concretas diferentes tem para as pessoas importância diferente elemento subjetivo e segundo em concreto quais são as necessidades cujo atendimento em cada caso depende do fato de dispormos de determinado bem elemento objetivo se nessa investigação constatarmos que o atendimento das necessidades concretas tem para as pessoas importância diferente de caso para caso e se por outro lado constatarmos que o atendimento dessas necessidades de importância tão diferente de caso para caso depende da disponibilidade dos respectivos bens econômicos teremos solucionado o problema em questão desse parágrafo isto é quais são as razões últimas da variação do valor dos bens respondendo a essa questão teremos respondido também a outra como explicar que o próprio valor de cada bem varia de caso para caso toda mudança é apenas uma variação no tempo conhecendo-se portanto as razões últimas da variação de uma categoria de grandezas teremos explicado as razões das variações dessas grandezas letra a variações do grau de importância das diversas necessidades a serem atendidas fator subjetivo no que concerne a variação de grau de importância das diversas necessidades as quais temos que atender a experiência mais comum do dia a dia nos ensina um fato as pessoas costumam atribuir grau mais elevado de importância aquelas necessidades de cujo atendimento depende a conservação de sua vida e o grau de importância das demais necessidades escalona-se de acordo com o grau duração e intensidade do bem-estar de que depende do atendimento das respectivas necessidades se portanto as pessoas servirem na contingência de escolher entre o atendimento de uma necessidade do qual depende apenas a conservação de sua vida e o atendimento de uma necessidade do qual depende maior ou menor grau de bem-estar costumam dar prioridade no primeiro da mesma forma que darão prioridade à satisfação das necessidades cujo atendimento lhes proporcionar maior grau de bem-estar assim do atendimento da necessidade de alimentação e no caso de nossos climas europeus frios também do atendimento da necessidade de agasalhar o nosso corpo com roupas e com uma moradia adequada depende a conservação de nossa vida em contrapartida do usufruto de uma carruagem de um brinquedo ou de coisas similares depende apenas um grau maior de bem-estar pessoal e isso porque segundo nossa observação as pessoas temem muito mais a falta de alimentação roupa e moradia do que a falta de uma carruagem de um brinquedo e etc atribuindo ao atendimento das necessidades primárias importância incomparavelmente maior que o atendimento das outras necessidades do qual depende apenas nos casos citados prazer momentâneo conforto maior em suma grau maior de bem-estar todavia se compararmos essas últimas necessidades entre si veremos que também entre elas existe diferença muito grande de importância é verdade que a conservação de nossa vida não depende do fato de dispormos de abrigo noturno confortável ou de um brinquedo contudo é inegável que dispor desses dois bens contribui para o aumento de nosso bem-estar embora em grau muito diferente eis porque se as pessoas tiverem a opção de escolher entre um abrigo noturno confortável e um brinquedo dispensarão um segundo com maior facilidade que o primeiro constatado o fato de que difere muitíssimo a importância que tem para o homem o atendimento das diversas necessidades pois há necessidades de cujo atendimento depende a conservação de nossa vida e outras de cujo atendimento depende apenas um bem-estar maior bem como outras de cujo atendimento depende um bem-estar menor até chegarmos enfim a outras de cujo atendimento só depende pequeno prazer momentâneo uma observação atenta da experiência diária nos mostra que essa variação do grau de importância no atendimento das diversas necessidades não se observa somente quanto ao atendimento de necessidades diferentes mas também quanto ao atendimento mais pleno ou menos pleno de uma mesma necessidade de modo geral a conservação de nossa vida depende do atendimento da nossa necessidade de alimentação contudo seria um grande erro pensar que todos os alimentos que as pessoas acostumam a ingerir tem a mesma importância como meios para conservar a vida ou mesmo como meios para salvaguar a saúde isto é o bem-estar permanente das pessoas sabemos como é fácil sem comprometer a vida ou a saúde omitir uma das refeições diárias a experiência nos ensina até que a quantidade de alimentos indispensável para sobreviver representa a mínima parte daquilo que pessoas de boa renda costumam consumir que as pessoas consomem muito mais comida e bebida do que é necessário para a conservação da vida e da saúde se pois as pessoas comem elas o fazem com diversas finalidades primeiro para manter a vida além disso consomem certas quantidades para conservar a saúde já que se comerem apenas o estritamente necessário para não morrer o organismo será atacado por doenças finalmente as pessoas consomem outras quantidades de alimento não mais para conservar a vida e a saúde mas simplesmente em função do prazer associado ao consumo de alimentos como se vê é muito diferente a própria importância que cabe aos diversos atos com que as pessoas atendem a necessidade de alimentação o atendimento da necessidade de alimentação até o ponto em que é necessário para a manutenção da vida tem para todas as pessoas o primeiro grau de importância o mesmo que cabe à conservação da vida o consumo que vai além desse necessidade até certo ponto ainda tem para as pessoas a mesma importância que cabe à manutenção da saúde e do bem-estar permanente o atendimento da referida necessidade para mais além tem para as pessoas simplesmente a importância que cabe a um prazer que vai diminuindo gradativamente de relevância nessa sequência o consumo de alimentos chega a certo limite no qual a necessidade de alimentação está atendida em tal plenitude que um consumo suplementar já não contribuirá para a conservação da vida nem para a manutenção da saúde nem constituirá um prazer transformando-se então em objeto de indiferença e se a pessoa continuar a consumir sentirá até incômodos comprometerá a saúde e a própria vida as mesmas observações podem ser feitas com referência ao atendimento de qualquer outra necessidade humana um lugar para morar ou seja no mínimo um lugar para dormir protegido contra as interpéries é necessário para a conservação da vida em nossos países europeus de frio intenso uma moradia um pouco mais ampla é necessária em função da nossa saúde entretanto na medida em que as pessoas possuem meios costumam dispor de dependências suplementares sala de visitas salões de festa sala de recriação sala para guardar objetos de caça e etc tudo isso para desfrutarem o maior prazer portanto também no tocante à necessidade de habitação não é difícil perceber a grande diferença de importância que as pessoas atribuem aos diversos atos de atendimento dessa necessidade básica do atendimento da necessidade de habitação depende até certo ponto a conservação de nossa vida do atendimento dessa necessidade em plenitude maior depende a nossa saúde do atendimento ainda mais completo dessa necessidade dependerá a seguir um grau maior ou menor de prazer até que para cada pessoa se chega a um ponto em que a utilização de outras dependências suplementares se torna totalmente indiferente podendo até gerar incômodos podemos pois em relação a plenitude tot maior ou menor do atendimento de uma necessidade fazer a mesma co-observação que já fizemos acima em relação às diversas necessidades das pessoas se pois constatarmos que o atendimento das diversas necessidades tem para as pessoas importância muito diferente e esses graus vão desde a importância que atribuímos a conservação de nossa vida até a importância bem menor que atribuímos a pequeno prazer momentâneo constatamos agora que o atendimento de determinada necessidade humana concreta até determinado grau de plenitude tem para nós a importância máxima o atendimento que vai além já tem importância menor que diminui sempre mais até chegarmos a um ponto em que um atendimento mais completo dessa necessidade se torna indiferente passando dali qualquer ato nesse sentido mesmo que aparentemente se apresente como forma de atendimento à referida necessidade não somente já não tem nenhuma importância real para a pessoa como passa a gerar incômodo no intuito de facilitar a compreensão do que dissemos até aqui e do que passaremos a expor mais adiante expressando em números as grandezas e graus de importância do que vimos falando designaremos com o número 10 a importância que cabe à satisfação das necessidades de cujo atendimento depende a conservação de nossa vida os números de 9 a 0 designarão os graus de importância que cabem em ordem decrescente ao atendimento das demais necessidades conforme acima descrito teremos assim uma escala de importância dos diferentes graus de atendimento das necessidades escala essa que começa com o valor 10 e vai até o valor 1 na medida em que a respectiva necessidade individual já estiver atendida expressaremos em números também a importância decrescente dos demais atos de atendimento dessa necessidade teremos 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 para a necessidade de cujo atendimento depende até certo ponto a conservação da vida e a seguir para os demais graus de atendimento dos quais depende o bem-estar em ordem decrescente uma escala que começa com 10 e termina com 0 e para cada atendimento de necessidade cuja importância é igual a 9 teremos uma escala que inicia com esse valor e termina com 0 e assim por diante suponhamos que a escala 1 exprima a importância que cabe ao atendimento da necessidade de alimentação importância decrescente de acordo com o grau em que já atendemos a essa necessidade e suponhamos que a escala 5 exprima o atendimento da necessidade de fumo de certo indivíduo a comparação das duas escalas ilustra que o atendimento da necessidade de alimentação até determinado grau de plenitude tem importância indiscutível maior para esse indivíduo do que o atendimento da necessidade de consumir fumo todavia na medida em que a necessidade de alimentação tiver sido atendida até determinado grau de plenitude por exemplo até o ponto em que o atendimento suplementar dessa necessidade tenha para o referido indivíduo simplesmente a importação que designamos com o número 6 o consumo de fumo já começa a ter para esse indivíduo a mesma importância que o atendimento suplementar da necessidade de alimentação e consequentemente o indivíduo em questão se empenhará a partir dali em darem suas atitudes em seu orçamento ao consumo de fumo o mesmo grau de importância que dará a preocupação alimentar com efeito com efeito de modo geral o atendimento da necessidade de alimentação tenha para o indivíduo em questão importância incomparavelmente maior que o atendimento da necessidade de consumir o fumo ocorre o seguinte quando o atendimento da necessidade de alimentação atinge o grau de plenitude 6 chega-se para esse indivíduo a um ponto em que os posteriores atos de atendimento dessa necessidade passam a ter importância menor do que o atribuído pelo indivíduo aos primeiros atos de atendimento de sua necessidade de fumo necessidade é essa que em princípio é menos importante mas a partir desse momento passa a ter maior importância pelo fato de ter permanecido totalmente sem atendimento até agora com esse exemplo tirado da experiência concreta para facilitar a explicação de tema importante ainda que pouco explorado da psicologia acreditamos ter explanado suficientemente o sentido dos números das escalas apresentadas embora a atenção dos pesquisadores até agora pouco se tenha ocupado com esse fenômeno toda pessoa envolvida de qualquer forma que seja em atividades econômicas tem consciência da variação do grau de importância que tem para ela o atendimento de cada necessidade concreta sempre que nos deparamos com pessoas qualquer que seja o grau cultural em que se encontrem podemos observar que pesam e avaliam com particular atenção a escala de suas necessidades e do atendimento das mesmas pautando seus atos de acordo com o resultado de suas avaliações diríamos até que essa avaliação da importância diversificada das várias necessidades e a escolha das necessidades que devem ser atendidas e das que em função dos meios disponíveis não podem ser atendidas ou só podem sê-lo em parte constituindo aquela parte da atividade econômica que as pessoas mais praticam que mais influi na vida econômica e é exercida por todo o indivíduo de maneira quase ininterrupta ao mesmo tempo o reconhecimento da importância diferente que cabe ao atendimento de cada necessidade individual bem como a cada ato nesse sentido constitui a primeira causa da diferença de valor dos diversos bens letra b dependência do atendimento das diversas necessidades em relação aos bens concretos fator objetivo se para cada necessidade concreta as pessoas dispusessem apenas de um bem apto exclusivamente para atender essa necessidade individual de sorte que por um lado a referida necessidade não fosse atendida se não se dispusesse desse bem e por outro lado o referido bem só tivesse aptidão para atender a mencionada necessidade seria muito fácil determinar o valor desse bem esse valor seria igual a importância que para nós teria o atendimento da respectiva necessidade pois é claro que se no atendimento de qualquer necessidade dependêssemos da disponibilidade de determinado bem e a necessidade não fosse atendida se dele não dispuséssemos e esse bem não tivesse aptidão para atender a nenhuma outra necessidade nossa o referido bem só poderia ter valor correspondente à importância que tem para nós a respectiva necessidade por conseguinte na medida em que fosse maior ou menor para nós a importância do atendimento da referida necessidade na mesma proporção seria maior ou menor o valor do bem tomemos um exemplo se um indivíduo miúpe aportasse a uma ilha solitária e entre os bens que salvar houvesse um único par de óculos corretores desse defeito de visão não há dúvida alguma de que esse par de óculos teria para o indivíduo toda a importância que lhe atribuiria a uma visão perfeita por outro lado não poderia ter importância maior do que isso já que os referidos óculos só teriam aptidão para atender essa sua necessidade concreta acontece que na vida real a relação entre os bens disponíveis e as nossas necessidades costumam ser mais complexa o que ocorre na maioria dos casos é o seguinte por um lado não costuma haver uma única necessidade a ser atendida mas todo um conjunto complexo delas por outro temos geralmente não um único bem mas uma quantidade maior ou menor deles em consequência temos que o atendimento de uma série de necessidades de importância muito diversificada fica dependendo da disponibilidade de uma série de bens sendo que dentre estes cada um tem aptidão para servir os atendimentos de necessidades variáveis de importância muito diversificada depois de uma colheita abundante um agricultor isolado dispõe de 200 medidas de trigo parte deste estoque serve para segurar a ele e a família a conservação da vida até a próxima colheita outra parte serve para conservar sua saúde e a de sua família uma terceira parte é reservada para a próxima semeadura uma quarta parte pode ser usada por ele para fazer cerveja conhaque e para outras finalidades ditadas pelo luxo outra parte servirá para engordar seu gado finalmente sobram algumas medidas utilizadas para atender a outras necessidades mais importantes são destinadas pelo agricultor à alimentação de animais de estimação para de alguma forma aproveitar essa sobra como se vê do trigo que se encontra nas mãos desse agricultor depende o atendimento de necessidades múltiplas cujo grau de importância é extremamente variado com ele o agricultor assegura em primeiro lugar sua sobrevivência material e a de sua a seguir garante sua saúde e a de sua família depois a continuidade de seu negócio portanto uma base importante para continuidade de seu bem-estar e finalmente utiliza parte desse trigo para fins de prazer e lazer sendo que a importância desse prazer e lazer é muito diversificada deparamos nos pois com um caso e é isso o que mais comum mente ocorre na vida real em que o atendimento de necessidades de importância muito diferenciada depende de determinada quantidade de bens os quais no caso presente para simplificar supõem-se serem da mesma natureza trigo e trigo de uma só qualidade nessa situação pergunta-se que valor tem para o nosso agricultor determinada porção de trigo de que dispõe terão aquelas porções de trigo que asseguram a subsistência material dele de sua família valor maior que as porções destinadas à manutenção de saúde e estas últimas terão valor maior que as porções que asseguram sementes para a próxima semeadura e esta última porção terá maior valor que as porções de trigo destinadas pelo agricultor a fins de prazer e luxo e assim por diante importância das várias necessidades a serem no caso atendidas pelas diversas porções de trigo escalonando se esses graus de importância decrescente do número 10 até o número 1 para utilizar a escala acima reproduzida ao mesmo tempo ninguém poderá negar que algumas porções do trigo por exemplo aquela que servirá de alimento para o agricultor e sua família até a próxima safra tem para ele valor maior ao passo que outras porções da mesma qualidade por exemplo aquelas com as quais produzirá bebidas tem valor menor nesse caso como aliás em qualquer outro em que o atendimento de necessidades de importância diversificada depende de determinadas quantidades de bens defrontamos com esta pergunta difícil que atendimento concreto de necessidade depende de uma porção concreta dos bens em questão a solução desse importantíssimo problema da teoria do valor decorre da consideração da economia humana e da consideração da natureza do valor dos bens já vimos que o empenho das pessoas se volta para o sentido de atender plenamente suas necessidades e onde isso for inexequível de as atender de maneira mais completa possível se pois para determinada quantidade de bens tivermos necessidades cujo atendimento tem graus de importância diferente para as pessoas estas cuidarão de atender primeiro aquelas necessidades que para elas são da maior importância se sobrar algo será utilizado para atender aquelas necessidades cujo grau de importância mais se aproxima das primeiras e depois se ainda sobrar algo será empregado para atender aquelas necessidades cujo grau de importância mais se aproxima da necessidade de prioridade anterior já atendida e assim por diante se portanto perguntarmos que valor tem para uma pessoa que dispõe de certa quantidade de bens qualquer uma das porções dessa quantidade global essa pergunta pode ser traduzida com maior precisão na seguinte tomando-se como ponto de referência e a natureza do valor que necessidade deixaria de ser atendida se as pessoas não dispusesse daquela porção concreta ou seja se só dispusesse da quantidade total dos referidos bens a resposta decorre do que expusemos acima sobre a natureza da economia humana e segue esta linha nesse caso toda pessoa utilizaria o que lhe resta da quantidade total dos bens para atender as suas necessidades mais importantes deixando de lado as menos importantes e portanto só deixariam de ser atendidas necessidades até agora atendidas que para a pessoa tivessem a menor importância por conseguinte em cada caso concreto que depende da posse de determinada porção da quantidade total de bens de que dispõe uma pessoa é apenas o atendimento daquelas necessidades cujo atendimento tiver para essa pessoa o menor grau de importância portanto o valor de uma porção da quantidade total disponível é para essa pessoa igual a importância que tem para ela o atendimento da necessidade de menor grau de importância dentre as necessidades cujo atendimento é ainda garantido pela quantidade total a análise de alguns casos concretos esclarecerá plenamente os princípios aqui expostos por isso não nos queremos furtar a essa tarefa importante embora tenhamos consciência de que para alguns a leitura se apresentará um tanto cansativa seguindo o princípio de Adam Smith preferimos pagar esse preço a sacrificar a clareza do pensamento para começar com o caso mais simples imaginemos que um indivíduo isolado more em uma ilha rochosa cercada de mar por todos os lados na qual só se encontra uma fonte de água de que ele depende exclusivamente para satisfazer as suas necessidades de água potável imaginemos que esse indivíduo necessite para conservar a vida de animais cujo leite e carne garante sua subsistência material imaginemos ainda que necessite de outras 40 medidas de água em parte para tirar dali a quantidade necessária para manutenção plena não somente de sua vida como também de sua saúde em parte para manutenção da limpeza e higiene de seu corpo de suas roupas e seus pertences e em parte ainda para manutenção de alguns animais de cujo leite e carne necessita providenciando tudo isso para manter a vida seu conforto e bem-estar permanente finalmente suponhamos que o referido indivíduo precise de mais de 40 medidas diárias de água potável parte para seu canteiro de flores e parte para alguns animais dos quais igualmente necessita não para manter a vida e saúde mas simplesmente para seu prazer esses animais lhe proporcionam alimentação mais rica ou simplesmente lhe fazem companhia suponhamos então que sobrasse alguma água por exemplo mais de 100 medidas que ele não tivesse como utilizar enquanto a fonte fornecer tanta água ou seja o bastante para satisfazer a todas as suas necessidades de água potável quantidade que lhe permite até deixar fluir algumas centenas de baldes para o mar ou em outras palavras enquanto dispor ou não de determinada porção de água potável por exemplo um balde então já que desse balde de água não depende o atendimento de nenhuma das suas necessidades tal porção um balde de água conforme acima expusemos não teria para ele a característica de bem econômico nem valor tampouco se porém em virtude de alguma causa natural o fornecimento de água pela fonte se reduzisse a tal ponto que nosso indivíduo só pudesse dispor de 90 medidas de água por dia embora como vimos necessite de 100 medidas diárias para atendimento pleno de suas necessidades seria claro que nesse caso de cada porção individual de água dependeria o atendimento de alguma necessidade e com isso toda porção concreta dessa água teria para ele aquela importância que denominamos valor se agora perguntarmos qual é ou quais são as necessidades cujo atendimento depende no caso de uma porção determinada digamos 10 medidas das 90 medidas de água de que dispõem a pergunta pode também ser assim traduzida que necessidade do referido indivíduo deixariam de ser atendidas se ele não dispusesse dessa porção 10 medidas ou seja se ele dispusesse apenas de 80 medidas e não de 90 medidas de água potável é certo que mesmo no caso do referido indivíduo só poder dispor de 80 medidas de água por dia ele continuaria a ingerir diariamente a quantidade necessária para sua subsistência material e continuaria também mantendo tantos animais quanto fossem necessários para a mesma finalidade conservação de sua vida já que para isso necessitaria apenas de 20 medidas diárias de água empregaria as 60 medidas restantes primeiramente para atender a todas aquelas necessidades das quais depende a manutenção de sua saúde e de seu bem-estar permanente como como para isso necessita apenas de um total de 40 baldes diários de água sobrar lhe iam ainda 20 medidas que poderia utilizar para fins de prazer com elas poderia manter seu canteiro de flores ou então os animais que conserva apenas para seu prazer pessoal de qualquer forma faria sua opção entre essas duas necessidades de modo atender a necessidade que lhe parece a mais importante deixando de atender aquela que considerasse a menos importante eis porque para nosso robson que dispõe diariamente da quantidade total de 90 medidas de água perguntar se pode dispor de 10 medidas a mais ou não equivale para o caso a questão seguinte terá ou não terá condições de continuar atendendo a menos importante daquelas necessidades as quais até agora atendia com 10 medidas diárias de água potável em consequência enquanto robson dispuser diariamente da quantidade total de 90 medidas de água as 10 medidas adicionais de que antes dispunha e agora não dispõe mais terão para ele apenas a importância que cabe a essas últimas necessidades ou seja a importância que cabe aos prazeres relevantes e relevantes imaginemos agora que a fonte passe a fornecer um volume ainda menor de água de sorte que nosso robson só possa dispor de 40 medidas diárias de água da disponibilidade dessa quantidade total de água ainda continua dependendo mesmo assim a conservação de sua vida e de seu bem estar como antes mas sobrevém uma mudança importante se antes de toda porção parcial razoável por exemplo uma medida depende apenas a satisfação de um prazer agora a pergunta é esta será que o fornecimento de uma medida a mais ou a menos de água começa a afetar o atendimento pleno das necessidades de conservação da saúde ou de seu bem estar esse é realmente o caso com efeito se enquanto robson dispunha diariamente de muitas centenas de baldes de água um balde individual não tinha valor algum e mais tarde quando dispunha de apenas nove importância que a satisfação de um prazer agora cada porção individual de água disponível já tem para robson a mesma importância que tem o atendimento de necessidades muito mais importantes pois agora depende de cada porção individual das 40 medidas de água disponíveis o atendimento de necessidades que afetam sua saúde e seu bem estar permanente ora o valor de cada porção individual de bens é igual a importância das necessidades cujo atendimento depende da disponibilidade da referida porção se no início o valor de uma medida de água potável para robson era igual a zero na segunda hipótese fornecimento de apenas 90 medidas diárias será digamos igual a 1 e na terceira fornecimento de apenas 40 medidas diárias o valor da mesma porção individual já poderia ser representado pelo número 6 da escala supra de importância e valor se de repente a seca se intensifica a tal ponto que só fornecesse a quantidade de água estritamente suficiente para a conservação da vida de robson em nosso caso 20 medidas pois essa é a quantidade de que precisa para si mesmo e para manter a vida da parte de seus animais de cujo leite e carne depende para sobreviver nesse caso seria claro que qualquer porção individual de que pudesse dispor teria para ele a mesma importância que a manutenção de sua vida portanto um valor bem maior que poderíamos expressar com o número 10 como vimos na primeira hipótese quando robson dispunha diariamente de muitas milhares de baldes de água uma porção individual por exemplo um balde não tinha valor nenhum já que de um balde de água não dependia o atendimento de nenhuma necessidade do indivíduo em questão na segunda hipótese uma única porção concreta das 90 de que dispunha já tinha importância e o valor que tem para ele os prazeres já na terceira hipótese em que cada porção concreta de água dependia para ele o atendimento de necessidades bem mais importantes manutenção da saúde e do bem estar permanente razão pela qual aumentou o valor de cada porção individual finalmente na quarta hipótese esse valor aumentou ainda mais de cada porção concreta de água passou a depender o atendimento de necessidades ainda mais importantes manutenção da vida passando agora para situações sociais mais complexas imaginemos que em um barco a vela distante ainda 20 dias de viagem da costa ocorra um acidente fazendo com que as provisões de alimentos fiquem reduzidas à quantidade mínima de maneira que determinado alimento por exemplo biscoitos sobre apenas ou estritamente indispensável para cada um dos ocupantes do barco sobreviver durante os 20 dias de viagem que restam seria esse um caso em que para o atendimento de certas necessidades dos navegantes se dispôria apenas de determinados bens de sorte que o atendimento dessas necessidades dependeria totalmente da quantidade disponível suponhamos que para sobreviver materialmente cada um dos navegantes deva consumir no mínimo 250 gramas de biscoito por dia e suponhamos que na realidade cada navegante dispõe apenas de 5 quilos para os 20 dias de viagem nesse caso essa quantidade concreta de biscoito teria para cada navegante a mesma importância e o mesmo valor que a conservação de sua vida em tais circunstâncias ninguém que prezasse a própria sobrevivência sucumbiria à ideia de trocar essa quantidade de alimento ou mesmo a mínima porção dele por qualquer outro bem que não fosse alimento mesmo que se tratasse dos bens que na vida comum tem o valor máximo se por exemplo um homem rico que se encontrasse no barco querendo aliviar sua fome fosse essa decorrente do consumo tão escasso de alimento oferecesse aos demais ocupantes 250 gramas de ouro em troca de 250 gramas de biscoito veria que nenhum deles entraria no negócio suponhamos porém que os navegantes além dos 5 quilos de biscoitos que se encontram no barco para cada um viessem a dispor cada um de mais 5 quilos desse alimento nessa hipótese a vida dessas pessoas não dependeria mais da disponibilidade de um único meio quilo de biscoito pois nesse caso a sobrevivência delas não ficaria comprometida caso fossem privadas desse meio quilo ou o trocassem por outro bem que não fosse alimento todavia se é certo que sua sobrevivência não ficaria dependendo desse meio quilo é indiscutível que essa porção não somente representaria um meio de aliviar muitas dores mas também de manter sua saúde pois uma alimentação tão escassa como a de ingerir apenas 250 gramas de biscoito por dia isso durante 20 dias sucessivos não poderia deixar de ter influência perniciosa sobre a saúde das mesmas consequentemente um simples meio quilo de biscoito nessa emergência já não teria importância que cabe a conservação da vida mas sem dúvida teria importância que cada um atribui a conservação de sua saúde ou bem estar finalmente imaginemos o caso em que o restaurante do barco em questão tivesse perdido todas as suas reservas de alimentos mas entre a carga do mesmo figurassem algumas centenas de toneladas de biscoitos e o capitão ordenasse que cada ocupante os consumisse à vontade evidentemente os viajantes lançariam mão dos biscoitos para saciar a fome ninguém duvida de que em tal emergência um pedaço de carne teria valor muito grande para os viajantes obrigados a comer apenas biscoito durante 20 dias ao passo que meio quilo de biscoito embora não fosse totalmente desconstituído de valor teria valor muito menor qual é a razão que faz com que no primeiro caso o dispor de meio quilo de biscoito tenha para cada viajante a mesma importância da sobrevivência material ou no segundo caso ainda tem importância bastante grande embora menor e no terceiro caso não tenha nenhuma importância ou no máximo importância muito pequena tocante a sobrevivência material de cada viajante nos três casos as necessidades dos ocupantes do barco permaneceram as mesmas pois sua personalidade e portanto suas necessidades e demanda não se alteraram o que mudou foi a quantidade de biscoito disponível em cada caso para atender essa demanda no primeiro caso para a mesma demanda apenas 5 quilos para cada um para os 20 dias no segundo caso uma quantidade maior e no terceiro uma quantidade ainda maior por conseguinte de caso para caso foi diminuindo a importância daquelas necessidades cujo atendimento dependia de porções individuais concretas de biscoito ora o que observamos até aqui primeiro no caso do indivíduo isolado na ilha depois no caso da pequena sociedade de marujos separados do resto da sociedade humana tudo isso se aplica também as situações mais complexas de um povo e da sociedade humana em geral as condições humanas dos habitantes de um país após uma safra escassa após uma safra média e finalmente nos anos que se seguem as safras muito boas apresenta situações que basicamente são análogas a acima apontadas pois também aqui temos no primeiro caso para determinada demanda uma quantidade disponível de alimentos menor do que no segundo caso e nesse segundo caso uma disponibilidade menor do que no terceiro de sorte que também aqui difere muito a importância das necessidades cujo atendimento depende de porções concretas se em algum país após uma safra muito abundante um estoque de 100 mil medidas de trigo sofrer incêndio a consequência máxima desse acidente será uma produção menor de álcool ou então na pior das hipóteses a parcela mais pobre da população do país terá alimentação um pouco mais escassa mas sem passar necessidade todavia se tal acidente ocorrer após uma safra média serão muitas as pessoas que deixarão de ter atendido as necessidades bem mais importantes e se tal acidente coincidir com uma crise de fome generalizada muitas pessoas morrerão de fome o que ocorre é o seguinte em cada um dos três casos de cada porção concreta do trigo disponível ao povo depende o atendimento de necessidades diferentes de grau de importância muito diverso sendo portanto muito diferente também o valor dessas porções de trigo de caso para caso resumindo tudo quanto vimos expondo até aqui os resultados da nossa pesquisa podem ser condensados nos seguintes princípios 1 a importância que os bens têm para nós a importância é essa que denominamos valor é simplesmente uma importância transferida em princípio o que tem importância para nós é apenas o atendimento das necessidades pois disso depende a conservação de nossa vida e nosso bem estar dentro de uma consequência lógica porém transferimos essa importância à aqueles bens de cuja disponibilidade sabemos depender o atendimento dessas necessidades 2 é variável o grau de importância que os diversos atendimentos concretos de necessidades ou seja os atos individuais desses atendimentos produzidos pela utilização de bens concretos tem para nós a medida desse grau de importância está no grau de importância que esses atendimentos têm para a conservação de nossa vida e nosso bem-estar 3 consequentemente varia também o grau de importância dos diversos atendimentos de necessidades importância essa que transferimos para os bens ou seja o grau de valor desses bens também varia a medida de aflição desse valor é a importância que tem para nós as necessidades cujo atendimento depende da disponibilidade dos respectivos bens 4 em cada caso concreto do fato de dispor de determinada porção de uma quantidade total de um bem disponível a um indivíduo depende apenas aquele atendimento de necessidade que dentre os atendimentos ainda assegurados por essa quantidade total tiver para esse indivíduo a menor importância dentre suas necessidades 5 por conseguinte o valor de um bem concreto ou de determinada porção da quantidade total do bem disponível ao indivíduo é para ele igual à importância que tem as menos importantes dentre as necessidades que podem ser atendidas pela quantidade total disponível do bem pois é para o atendimento dessas necessidades que o indivíduo em questão depende do mesmo bem concreto disponível ou da respectiva quantidade disponível do mesmo em tais condições vimos quais são as razões últimas da variação do valor dos bens por outro lado descobrimos a medida última pela qual as pessoas aferem o valor de qualquer bem caso a nossa exposição tenha sido bem atendida o leitor não terá dificuldades em compreender as causas da variação do valor entre dois ou mais bens concretos ou quantidades concretas de bens se por exemplo perguntarmos por qual motivo uma libra de água potável em situações normais não tem nenhum valor para nós ao passo que um fragmento mínimo de ouro ou de diamante via de regra tem valor muito elevado a resposta a essa pergunta é extraída da seguinte consideração os diamantes e ouro são tão raros que a quantidade total disponível dos primeiros poderia ser guardada em uma caixa e o estoque total de ouro disponível poderia ser guardada em uma única sala grande como nos mostra um cálculo muito simples ao contrário a água potável está disponível em quantidade tão grande que seria difícil imaginar um reservatório capaz de contê-la toda em consequência com ouro e os diamantes disponíveis os regra os homens não somente podem atendê-las plenamente como também desperdiçar grandes volumes de água por não saberem como utilizar toda reserva disponível por conseguinte não se pode dizer que em situações normais o atendimento de alguma necessidade humana dependa de determinadas quantidades concretas de água como se alguma necessidade tivesse que permanecer desatendida caso viesse a faltar essa mencionada porção ao contrário em se tratando de ouro e dos diamantes qualquer porção mínima da quantidade total disponível adquire importância relativamente grande para o atendimento das necessidades humanas das quais muitas permanecem desatendidas devido a pouca disponibilidade desses materiais por isso porções concretas de água potável via de regra não tem nenhum valor para os homens enquanto no caso do ouro e dos diamantes tem valor elevado para as situações normais em que água potável existe em abundância ao passo que o ouro e os diamantes são muito raros entretanto no deserto onde em geral a sobrevivência de um viajante depende de uma libra de água é possível imaginar o caso de para o indivíduo dependerem de uma libra de água necessidades cujo atendimento é muito mais importante do que ocorreria com relação água deveria ser para o indivíduo em questão maior que o de meio quilo de ouro e a experiência nos ensina que essa situação ou uma situação análoga costuma ocorrer toda vez que a situação econômica se assemelha aquelas que acima descrevemos letra c influência da diferença de qualidade dos bens sobre o valor frequentemente as necessidades humanas podem ser atendidas por bens de espécies diferentes e com maior frequência ainda por bens que embora da mesma espécie apresentem características diferentes por conseguinte havendo de um lado determinados conjuntos de necessidades humanas e de outro quantidades de bens disponíveis para atendimento das mesmas nem sempre dispomos para atendimento das necessidades de quantidades de bens inteiramente homogêneos não raro deparamos nos com bens de espécies diferentes ou mais frequentemente de qualidades diferentes até o presente para efeito de simplificação abstraímos a diferença de quantidade e na exposição que fizemos até agora só levamos em conta os casos com necessidades de determinado tipo tendo insistido particularmente na importância decrescente das mesmas conforme o grau de plenitude do atendimento das necessidades já satisfeitas em que estas são atendidas por quantidades bem homogêneas fizemos isso para destacar melhor a influência que sobre o valor dos bens exerce a diferença das quantidades disponíveis resta agora considerar os casos em que determinadas necessidades humanas podem ser atendidas por bens de espécies ou qualidades diferentes quando para determinada necessidade humana dispomos de quantidades de bens cujas porções concretas apresentam características diversas importa antes de tudo notar que uma diferença dos bens seja de espécie seja de qualidade não pode afetar o valor de porções dos bens em questão desde que tais diferenças não afetem em nada o atendimento das necessidades humanas portanto sobre o prisma econômico são com total direito considerados homogêneos os bens que atendem as necessidades humanas de forma completamente igual mesmo que externamente se trate de bens de espécies ou qualidades diferentes para que a diferença de espécies ou de qualidade gere diferença de valor requer-se também que haja diferença de aptidão dos bens para o atendimento das necessidades em outros termos exige-se aquilo que do ponto de vista econômico denominamos diferença de qualidade assim o tema que passaremos agora a desenvolver é precisamente a influência que essa diferença de qualidade exerce sobre o valor dos bens concretos sobre o prisma econômico a diferença de qualidade dos bens pode ser dupla pode dar-se o caso em que com quantidades iguais de bens de qualidade econômica diferente se atendam necessidades qualitativamente diferentes assim por exemplo com determinada quantidade de madeira de faia pode se atender a necessidade de aquecimento de forma quantitativamente muito mais intensa do que com a mesma quantidade de madeira de pinho silvestre no entanto com duas quantidades iguais de alimentos de mesma qualidade nutricional pode se atender a necessidade de alimentação de maneira qualitativamente diferente na medida em que por exemplo a ingestão de um proporciona prazer e a do outro não proporciona prazer algum ou prazer menor em se tratando dos bens da primeira categoria diferença quantitativa a qualidade inferior pode ser compensada por uma quantidade maior ao passo que no caso dos bens da segunda categoria diferença qualitativa isso é impossível para efeito de geração de calor a madeira de faia pode ser substituída por madeira de pinho o amieiro por madeira de pinho bravo o carvão mineral por utilizar substitutivamente a casca de carvalho com menor tenor de tanino os serviços habituais de diaristas menos ativos e isso pelo fato de haver geralmente maior disponibilidade deles e assim substituir inteiramente os bens de qualidade superior ao contrário alimentos ou bebidas sem sabor locais escuros e úmidos serviços de médicos despreparados e outros similares mesmo que estejam disponíveis em quantidades máximas nunca poderão atender do ponto de vista qualitativo às nossas necessidades com a mesma plenitude que os bens correspondentes de qualidade superior uma vez que como vimos na determinação do valor dos bens por parte das pessoas o que interessa é tão somente a importância das suas necessidades para cujo atendimento dependem do dispor de um bem enquanto a quantidade de um bem que serve para esse atendimento constitui elemento secundário é claro que quantidades menores do bem de qualidade superior na medida em que atendem a uma necessidade humana exatamente da mesma forma do ponto de vista quantitativo e qualitativo que quantidades maiores do bem de qualidade inferior têm o mesmo valor para as pessoas que estas últimas consequentemente quantitativas iguais de bens de qualidade diferente podem apresentar valor diferente com base nesse critério assim por exemplo se na determinação do valor da casca de carvalho só se considera aptidão da mesma para curtir couro para os respectivos artífes terão o mesmo valor 700 quilos de uma espécie e 800 quilos de outra desde que produzam o mesmo efeito sendo que a simples redução desses bens a quantidade de efeito econômico igual meio a que se recorre efetivamente em todos os casos semelhantes na vida econômica normal elimina portanto totalmente a dificuldade que provém da diferença da qualidade dos bens na medida em que seu efeito difere apenas do ponto de vista quantitativo para para avaliação de quantidades concretas dos mesmos pois dessa forma o caso mais complexo em pauta em última análise equivale a relação simples como a que expusemos acima mais complexo é o problema da influência que a diferença de qualidade exerce sobre o valor de bens concretos ou sobre quantidades concretas de bens se em decorrência dessa diferença de qualidade as necessidades forem atendidas de maneira qualitativamente diferente é incontestável que segundo o que acima expusemos sobre o princípio geral da determinação do valor dos bens também aqui o fator determinante do valor é a importância das necessidades que deixariam de ser atendidas se não dispuséssemos de determinado bem de espécie e qualidade específicas a dificuldade de que falamos aqui não está no princípio geral da determinação do valor dos bens visto acima mas antes em determinar aquelas necessidades cujo atendimento depende eventualmente de certo bem concreto quando para o atendimento de um conjunto de necessidades temos bens cujas porções têm aptidão para atender as necessidades supra de maneira qualitativamente diferente é incontestável que segundo o que acima expusemos sob o princípio geral da determinação do valor dos bens também aqui o fator determinante do valor é a importância das necessidades que deixariam de ser atendidas se não dispuséssemos de determinado bem da espécie e qualidades específicas a dificuldade de que falamos aqui não está no princípio geral da determinação do valor dos bens visto acima mas antes em determinar aquelas necessidades cujo atendimento depende eventualmente de certo bem concreto quando para o atendimento de um conjunto de necessidades temos bens cujas porções tem aptidão para atender as necessidades supra de maneira qualitativamente diferente a dificuldade reside portanto na aplicação prática do princípio acima na vida econômica das pessoas a solução desse problema resulta das considerações que seguem ao utilizar as quantidades de bens de que dispõem as pessoas não o fazem abstraindo a diferença de qualidade dos mesmos quando esta existe efetivamente assim por exemplo o camponês que dispõe de trigo de qualidades diferentes não utiliza a pior qualidade para a semeadura a qualidade média para engordar o gado e a melhor para a alimentação e produção de bebidas nem utiliza indistintivamente qualquer uma das qualidades para qualquer um dos fins mas procede da seguinte maneira dependendo da disponibilidade emprega melhor qualidade para a semeadura o que sobrar dela para a alimentação e produção de bebidas e as porções de qualidade inferiores para engordar o gado consequentemente em se tratando de bens cujas porções não diferem em qualidade a quantidade total disponível dos bens corresponde ao conjunto total das necessidades concretas que podem ser atendidas com esses bens no caso em que as porções de bens servem para atender a necessidade humana de maneira qualitativamente diferente já não temos a correspondência entre a totalidade da qualidade disponível e as respectivas necessidades em sua totalidade mas uma relação de cada porção disponível de qualidade especial com necessidades especiais das pessoas economicamente ativas ora se é verdade que em se tratando de determinadas utilizações não é possível substituir bens de qualidade determinada por bens de qualidades diferentes o princípio da determinação do valor conforme acima enunciado encontra sua plena aplicação às porções concretas desses bens com efeito o valor de porções concretas desses bens é igual à importância da necessidade cujo atendimento é de menor importância atendimento esse ainda assegurado pela quantidade total disponível pois é para o atendimento dessa necessidade que dependemos efetivamente da disponibilidade de determinado bem na referida qualidade ao contrário no caso de necessidades humanas que podem ser atendidas por bens de qualidades diferentes embora de maneira qualitativamente diferente e de modo que seja possível substituir bens de uma qualidade por bens de outra mesmo sem apresentarem o mesmo efeito nesse caso o valor de um bem concreto de determinada qualidade ou de parte deste é igual à importância do atendimento menos importante assegurado por bens da referida qualidade deduzindo-se uma cota de valor tanto maior quanto menor for o valor dos bens de qualidade inferior com os quais também é possível atender a respectiva necessidade e quanto menor for também a diferença entre a importância que tem para as pessoas o atendimento da referida necessidade com o bem de qualidade superior e o atendimento dessa mesma necessidade com o bem de qualidade inferior chegamos assim ao seguinte resultado mesmo que tenhamos para um conjunto de necessidades uma quantidade de bens de qualidade diferente de cada porção concreta desses bens ou então de cada bem concreto dependem atendimentos de determinadas intensidades consequentemente o princípio da determinação do valor concreto dos bens conforme acima enunciado mantém sua plena validade e aplicabilidade também nos casos que acabamos de analisar letra d caráter subjetivo da medida do valor trabalho e valor erro ao falarmos da natureza do valor já dissemos que o valor não é algo inerente aos bens não é propriedade dos mesmos e muito menos uma coisa subsistente em si própria vimos também que um bem pode ter valor para um indivíduo e não ter valor algum para outro quando em outras circunstâncias ocorre que também a medida para se determinar o valor é da natureza inteiramente subjetiva por conseguinte de acordo com a diferença existente entre a demanda e a quantidade disponível determinado bem pode ter grande valor para um indivíduo valor pequeno para outro e nenhum valor para um terceiro o que um despreza é alvo de procura por parte de outro um bem que é abandonado por um não raro pode ser ambicionado por outro e enquanto para determinado indivíduo o valor de certa quantidade de um bem é equivalente a uma quantidade maior de outro bem para outro indivíduo não raro acontece exatamente o oposto portanto o valor é algo subjetivo não somente no que tange a sua natureza como no tocante à medida de determinação do mesmo sempre e em toda parte os bens tem valor para certos indivíduos em relação a determinados indivíduos e somente para tais indivíduos tem valor terminado o valor que um bem possui para um indivíduo é igual a importância que tem para ele aquela necessidade ou necessidades cujo atendimento depende da disponibilidade do bem em questão não há nenhum nexo causal necessário e direto entre a medida do valor do bem em pauta e a quantidade maior ou menor ou nula de trabalho ou de outros bens de ordem superior que foi necessária para produzir o referido bem um bem não econômico por exemplo uma quantidade de lenha em uma selva não adquire valor para as pessoas pelo fato de para sua produção ter sido necessária grande quantidade de trabalho ou de outros bens econômicos o valor de um diamante independe totalmente de ter sido ele encontrado por acaso ou ser o resultado de mil dias de trabalho em um garimpo com efeito quando alguém faz avaliação de um bem não investiga a história da origem do mesmo mas se preocupa exclusivamente em saber que serventia tem para ele e de que vantagem se privaria não dispondo dele e isso porque não raro certos bens que custaram muito trabalho não tem valor algum em outros casos bens que não custaram trabalho algum detêm alto valor em outros ainda tem valor igual para as pessoas bens que custaram muito trabalho bens que custaram trabalho igual e bens que não custaram trabalho algum portanto pode acontecer que as quantidades de trabalho ou de outros meios necessários para a produção de um bem não constituam um fator decisivo para o valor do mesmo evidentemente a comparação do valor do produto final com o valor dos meios de produção empregados nos mostra se ou em que medida foi sensata a economia a produção portanto um ato de atividade humana pertencente ao passado todavia quanto ao valor do próprio produto final as quantidades de bens empregadas para sua produção não tem nenhuma incidência necessária nem diretamente decisiva igualmente insustentável é a tese de que a quantidade de trabalho ou de outros meios de produção necessária para a reprodução dos bens representa o fator decisivo para se determinar o valor de um bem existe grande quantidade de bens que não é possível reproduzir por exemplo antiguidades pinturas de mestres antigos consequentemente existe certos fenômenos da economia em que temos o valor mas não a possibilidade de reprodução e por conseguinte não é possível que um fator ligado a essa reprodução constitua elemento decisivo para se determinar o valor de um bem aliás a experiência nos ensina que o valor dos meios de produção necessários para a reprodução de certos bens por exemplo para a reforma de roupas fora de moda para o conserto e adaptação de máquinas antiguadas é muito maior do que o valor do próprio produto e em outros casos ocorre o contrário portanto nem a quantidade de trabalho de outros bens necessários para a produção ou para a reprodução de um bem constitui o valor decisivo para se determinar o valor dos mesmos o fator decisivo é a importância maior ou menor das necessidades para cujo atendimento temos consciência de depender de um bem com efeito esse princípio se aplica a todos os casos sem exceção alguma no campo da economia por sua vez para nós a importância do atendimento das diversas necessidades não encontra sua medida em nosso arbítrio mas antes da importância que independentemente de o querermos ou não tem o atendimento de cada necessidade para nossa subsistência ou para nosso bem-estar entretanto quem avalia a importância das diversas necessidades a serem atendidas ou dos diversos atos de atendimento dessas necessidades é o próprio indivíduo e esse juízo obviamente está sujeito a erro como vimos anteriormente as pessoas atribuem a máxima importância ao atendimento das necessidades das quais depende sua subsistência em segundo lugar vem as necessidades de cujo atendimento depende o bem-estar pessoal e dentre estas as pessoas as atribuem maior importância ao atendimento das necessidades de cujo atendimento depende de um grau mais alto de bem-estar para a intensidade igual duração maior e para a duração igual intensidade maior com isso não se exclui em absoluto a possibilidade de pessoas menos sensatas em consequência da falta de conhecimento fazerem uma avaliação incorreta das propriedades tampouco está excluída essa possibilidade no caso de pessoas sensatas seriamente preocupadas com uma avaliação correta da escala de valores e prioridades esse risco é inseparável do conhecimento humano em particular as pessoas facilmente incorrem no erro de atribuir maior importância a bens que atendem com maior intensidade seu bem-estar momentâneo e passageiro em detrimento de um atendimento mais duradouro embora menos intensivo em outros termos não raro somos induzidos a atribuir mais valor a certos prazeres momentâneos extensivos que ao nosso bem-estar permanente e até mesmo que a nossa própria subsistência se as pessoas em geral já erram em relação ao conhecimento do fato subjetivo da determinação do valor onde se trata simplesmente de considerar seus estados pessoais a possibilidade de erro é tanto maior em se tratando do conhecimento do fator objetivo da determinação do valor sobretudo em se tratando de conhecer a grandeza das quantidades e das diversas qualidades de bens disponíveis precisamente isso evidencia por que motivo exatamente na área da determinação do valor dos bens concretos na vida econômica estamos sujeitos a tantos erros e não raro além das oscilações de valor derivadas das mudanças na área das necessidades humanas ou das quantidades de bens disponíveis ou finalmente das características internas dos bens podemos observar oscilações de valor que encontram sua razão última simplesmente no fato de se modificar o conhecimento da importância de que os respectivos bens se revestem para nossa vida e nosso bem-estar artigo 3 as leis que regem o valor dos bens de ordem superior letra a o princípio determinante do valor dos bens de ordem superior entre os erros fundamentais que tiveram a máxima importância na evolução da economia política até agora figura em primeiro lugar o seguinte princípio os bens teriam valor para nós pelo fato de se haver utilizado para a produção dos mesmos bens que tinham valor para nós quando falarmos do preço dos bens de ordem superior teremos oportunidade de assinalar as razões específicas que conduziram a esse erro fazendo com que o mesmo viesse a se constituir a base das teorias vigentes sobre o preço de momento constatemos apenas que o falso princípio que acabamos de enunciar contradiz a tal ponto a experiência toda que seríamos obrigados a rejeitá-lo mesmo que sob o ponto de vista formal ele oferecesse uma solução correta para o problema da determinação de um critério que permitia aferir o valor dos bens acontece que o princípio supra não nos permite atingir esse subjetivo pois se é verdade que explica o valor dos bens que denominamos produtos não explica o valor dos bens que se nos apresentam como elementos últimos da produção quais sejam em especial todos os bens oferecidos diretamente pela natureza especialmente os bens ligados ao solo nem explica o valor da mão de obra e como veremos logo das utilidades derivadas do uso do capital o princípio supra não só não consegue explicar o valor de todos esses bens como o torna até incompreensível eis porque o princípio supra não nos fornece nem explicação objetiva aceitável nem explicação formalmente correta de valor dos bens explicação essa que valha para todos os casos com efeito por um lado o princípio contraria a experiência e por outro sua aplicabilidade ficará excluída no caso dos bens que não sejam produto da combinação de bens de ordem superior porém o valor que tem para nós os bens de ordem inferior não pode ser determinado pelo valor dos bens de ordem superior utilizados na produção dos mesmos pelo contrário o oposto é verdadeiro ou seja o valor dos bens de ordem superior é sempre e sem exceção determinado pelo valor previsível dos bens de ordem inferior para cuja produção os mesmos servem ainda assim torna-se claro que o valor dos bens de ordem superior não pode ser fato determinante do valor previsível dos correspondentes bens de ordem inferior nem o valor dos bens de ordem superior já utilizados para a produção de um bem pode ser fator determinante de seu valor efetivo pelo contrário a verdade é inversa em qualquer circunstância o valor dos bens de ordem superior é determinado pelo valor previsível dos bens de ordem inferior para cuja produção os mesmos são previsivelmente destinados pelas pessoas esse valor previsível dos bens de ordem inferior cumpre observar não raro é muito diferente do valor que os bens similares têm para nós no momento atual eis porque o valor dos bens de ordem superior por meio dos quais dispomos dos bens de ordem inferior somente com referência a um tempo futuro não é medido pelo valor que os referidos bens têm no momento atual mas pelo valor que terão no momento em que forem utilizados os respectivos bens de ordem inferior c por exemplo dispõe no momento de salitre carvão enxofre da mão de obra dos equipamentos e demais elementos necessários para a fabricação da pólvora para armas de fogo e portanto dentro de três meses pudermos dispor de maneira indireta imediata de determinada quantidade de pólvora é evidente que o valor previsível que a referida pólvora terá para nós dentro de três meses não será necessariamente igual ao valor que a mesma quantidade de pólvora tem para nós hoje por conseguinte é claro que também o valor dos referidos bens de ordem superior não se mede pelo valor que a pólvora tem hoje mas pelo valor que o respectivo produto terá previsivelmente após o término do processo de produção do mesmo pode-se até imaginar o caso de determinada quantidade de um bem de ordem inferior ou de primeira ordem ser no momento atual totalmente destituída de valor por exemplo o gelo no inverno ao passo que os bens correspondentes de ordem superior de que dispomos atualmente os quais nos asseguram para períodos futuros quantidades de bens acima referido por exemplo os materiais e equipamentos necessários para a fabricação artificial de gelo teriam valor para nós com referência ao futuro sendo também possível o inverso como se vê não existe nenhum nexo causal necessário entre o valor que os bens de ordem inferior ou de primeira ordem tem para nós no momento atual e o valor dos bens de ordem superior de que dispomos atualmente para a produção desses bens de ordem inferior ao contrário é óbvio que o valor dos primeiros depende da relação existente entre a demanda e a quantidade disponível no momento ao passo que o valor dos bens de ordem superior depende da relação previsível que existirá entre a demanda e a quantidade disponível em relação àquele período em que disporemos desses bens de ordem inferior que resultarão dos respectivos bens de ordem superior através do processo de fabricação futuro ou em curso se em determinado momento futuro aumentar o valor previsível de um bem de ordem inferior aumenta também na mesma proporção o valor dos bens de ordem superior cuja posse nos assegura a produção dos respectivos bens de ordem inferior no futuro em questão ao passo que o aumento ou a diminuição do valor de um bem de ordem inferior no momento atual não tem nenhum nexo causal necessário com o aumento ou diminuição do valor dos bens correspondentes de ordem superior de que dispomos no momento atual portanto o valor dos correspondentes bens de ordem superior não é determinado pelo valor dos bens de ordem inferior de que dispomos no momento atual mas em qualquer circunstância pelo valor previsível que ao término do processo de produção terá o produto resultante dos respectivos bens de ordem superior letra b a produtividade do capital a transformação de bens de ordem superior em bens de ordem inferior demanda tempo da mesma forma que qualquer outro processo de transformação e o momento em que pudermos dispor efetivamente dos bens de primeira ordem e decorrência da atual dos bens correspondentes de ordem superior é tanto mais remoto quanto mais elevada for a ordem desses bens de primeira ordem segunda ordem terceira ordem e etc por conseguinte como vimos acima a utilização progressiva de bens de ordem superior para a satisfação das nossas necessidades tem como consequência o aumento progressivo das quantidades de meios de consumo disponíveis todavia isso só é possível na medida em que a atividade de previsão dos homens embarcar períodos de tempo cada vez mais remotos o Silvicola está constantemente preocupado em atender sua demanda para os próximos dias ao passo que o nômade que já não utiliza os animais para comer mas sim para criar produz bens de que só poderá dispor dentro de alguns meses em um estágio mais avançado como o dos povos civilizados parcela relevante dos membros da sociedade já se ocupa com a produção de bens que somente após vários anos ou decênios servirão para o atendimento imediato de necessidades humanas como se vê os homens em sua atividade econômica ao abandonarem a economia primitiva e se dedicarem progressivamente à utilização de bens de ordem superiores para o atendimento de suas necessidades podem multiplicar os meios de consumo de acordo com seu progresso todavia só poderão fazer isso na medida em que ao recorrerem a bens de ordem superior dilatarem também as fronteiras do tempo para o qual farão suas previsões ora nesse fato reside uma limitação importante ao progresso econômico a preocupação maior dos homens está constantemente voltada para a garantia dos meios de consumo necessários para a sua subsistência e para seu bem-estar no momento atual e no futuro imediato essa preocupação diminui gradualmente na proporção em que se torna mais remoto o futuro para o qual começam a fazer suas previsões esse fenômeno não é causal mas suas raízes na própria essência da natureza ou seja na medida em que o atendimento de nossas necessidades depende a sobrevivência fatalmente a urgência em atender as necessidades presentes e mais próximas tem prioridade sobre o atendimento das necessidades mais remotas da mesma forma sempre que da disponibilidade determinada quantidade de bens não depender nossa sobrevivência mas apenas o nosso bem-estar permanente sobretudo nossa saúde via de regra a manutenção deste último em um período imediato constitui a condição prévia para a manutenção do mesmo em um período posterior com efeito de pouco adianta dispormos agora dos meios necessários para a manutenção de nosso bem-estar sobretudo nossa saúde via de regra a manutenção deste último em um período imediato constitui a condição prévia para a manutenção do mesmo em um período posterior com efeito de pouca adianta dispormos agora dos meios necessários para a manutenção de nosso bem-estar em tempo ainda remoto se nossa saúde e nosso bem-estar já estiverem ameaçados em período próximo devido à falta de meios de consumo o mesmo acontece em relação ao atendimento de necessidades que visam apenas nosso prazer conforme nos ensina a experiência universal determinado prazer no momento atual ou no futuro imediato costuma apresentar-se a nós muito mais importante que um prazer de igual intensidade num futuro mais remoto a vida dos homens é um processo no qual as fases de evolução futuras sempre são condicionadas e determinadas pelas fases anteriores um processo que uma vez interrompido já não pode ser retomado e uma vez perturbado já não pode plenamente ser recomposto por consequente a preocupação pela nossa sobrevivência e pelo nosso desenvolvimento em épocas futuras tem como condição e pressuposto necessários a preocupação e previdência para as épocas antecedentes e isso porque em se abstraindo os aspectos maléficos da economia podemos fazer o seguinte observação de ordem geral as pessoas costumam ocupar-se primeiro com a satisfação das necessidades do futuro imediato e só depois ampliam sua previsão e preocupação para períodos mais remotos consequentemente a circunstância que como dizíamos acima coloca para os homens uma limitação em sua tendência de utilizar cada vez mais os bens de ordem superior consiste na necessidade de com os bens de que dispõem cuidarem primeiro do atendimento de suas necessidades imediatas e só depois preocupar-se com o atendimento das necessidades mais remotas em outros termos a utilidade econômica que os homens podem oferir da utilização progressiva dos bens de ordem superior com vistas as suas necessidades é condicionada pela necessidade de após atender a demanda do futuro próximo disporem também de quantidades de bens para períodos mais remotos no período inicial do desenvolvimento dos povos civilizados e no início de cada nova fase do mesmo quando apenas indivíduos isolados começam a utilizar bens de ordem imediatamente superior os primeiros descobridores inventores costuma acontecer que parte dos bens dessa ordem que até então não encontravam aplicação na economia humana em não havendo demanda dos mesmos tenha características não econômicas em se tratando por exemplo de um povo de caçadores que inicia sua passagem para o estágio da agricultura costuma ocorrer que materiais de determinado tipo até então não utilizados e agora empregados para satisfazer a determinada necessidade por exemplo cal areia madeira e pedras de construção e etc ainda continuem conservando sua característica de bens não econômicos por algum tempo portanto não é a quantidade limitada desses bens que se observa no início desse progresso desenvolvimentista que impede as pessoas de utilizarem progressivamente os bens de ordem superior para o atendimento de suas necessidades outra parte dos bens complementares de ordem superior é via de regra aquela que antes da utilização de nova ordem de bens em um setor qualquer de produção já servia para o atendimento de necessidades humanas e apresentava a característica não econômica bens dessa ordem são por exemplo o trigo para a semeadura e a mão de obra de que necessitam um indivíduo que deseja passar da economia primitiva para a agricultura os bens que o indivíduo em questão utilizava antes como bens de ordem inferior e que poderia continuar utilizando como tais a seguir-se ver-se-á obrigado a utilizar como bens de ordem superior na medida em que quiser participar da utilidade econômica de que falamos acima em outras palavras só poderá beneficiar-se dessa utilidade econômica se utilizar bens de que dispõe a vontade e de momento ou de que disporá em futuro próximo para atender as necessidades de período mais remoto com o progresso desenvolvimentista e com a crescente utilização de bens de ordem superior por parte dos indivíduos grande parte dos bens de ordem superior acima referidos por exemplo terras calcário areia madeira pedras de construção e etc passa a adquirir característica econômica e por conseguinte a possibilidade de participar das vantagens econômicas associadas a utilização de bens de ordem superior em contraposição à atividade puramente primitiva depende para cada indivíduo de uma condição a saber de que ele disponha desde já de quantidades de bens econômicos de ordem superior em função de tempos futuros em outras palavras que possua capital com isso chegamos a uma das verdades mais importantes da economia política o princípio da produtividade do capital esse princípio não deve ser entendido no sentido de que a simples disponibilidade de quantidades de bens econômicos dentro de determinados períodos de tempo contribui para o aumento dos meios de consumo disponíveis mas simplesmente no sentido de que dispor de quantidades de bens econômicos dentro de determinados períodos de tempo constitui para indivíduos que exercem atividades econômicas um meio para atender melhor e mais plenamente as suas necessidades constituindo portanto um bem ou um bem econômico sempre que as quantidades de bens capitais disponíveis forem menores que a demanda dos mesmos portanto da disponibilidade de quantidade de bens econômicos dentro de determinado período de tempo de bens capital depende a satisfação mais ou menos plena de nossas necessidades não menos que da disponibilidade de outros bens econômicos eis porque esses bens capital constituem objeto de nossa variação sendo também como a seguir veremos objetos de intercâmbio comercial letra c o valor das quantidades complementares de bens de ordem superior para transformar bens de ordem superior em bens de ordem inferior é necessário que decorra determinado período de tempo portanto sempre que se tratar de produzir bens econômicos é necessário dispor de bens de capital de determinada duração essa última varia de acordo com o processo de produção empregado no caso de um mesmo setor de produção é tanto maior quanto mais elevada for a ordem dos bens a utilizar para satisfação de necessidades humanas em qualquer circunstância é inseparável do processo de produção dentro desse período de tempo a quantidade de bens econômicos de que estamos falando o capital está vinculada ou seja não se pode dispor dessa quantidade de capital para outros fins de produção por consequente para dispormos de um bem de ordem inferior ou de certa quantidade desses bens de ordem inferior em determinado momento no futuro não é suficiente que estejamos momentânea e passageiramente de posse dos bens correspondentes de ordem superior necessários para a produção de um bem de ordem inferior com referência ao momento presente esse valor só pode ser equivalente ao valor previsível do produto na medida em que no mesmo estiver incluído também o valor do respectivo capital se portanto perguntarmos pelo valor daqueles bens de ordem superior mediante os quais poderemos dispor de determinada quantidade de trigo após o decurso de um ano diremos que o valor de trigo para a semeadura da utilização do solo dos respectivos serviços e mão de obra e etc ou seja o valor de todos os bens de ordem superior necessários para a produção do trigo supra equivalerá ao valor previsível que essas quantidades de trigo terão após o decurso de um ano isso porém sob uma condição que no valor dos citados bens de ordem superior esteja incluído também o valor que para os indivíduos tem a disponibilidade dos respectivos bens econômicos dentro de um ano ao passo que o valor dos bens de ordem superior em pauta no momento atual propriamente só pode ser igual ao valor do produto previsível deduzido ou valor da respectiva utilização de capital para podermos exprimir em cifras o que acabamos de dizer suponhamos que o valor previsível do produto final disponível após um ano equivale a 100 e que o valor da posse da quantidade dos respectivos bens econômicos de ordem superior dentro de um ano o valor da utilização de capital equivale a 10 nesse caso é claro que o valor que tem para o indivíduo em questão no momento atual a totalidade das quantidades dos bens complementares de ordem superior necessários para produzir o produto supra o trigo excluindo a referida utilização de capital não equivale a 100 mas apenas a 90 e se o valor da respectiva utilização de capital fosse 15 só seria igual a 85 conforme já foi dito várias vezes o valor que os bens possuem para cada indivíduo constitui a base mais importante para a determinação do preço se na vida prática observarmos que os compradores de bens de ordem superior nunca pagam um preço total previsível pelos meios de produção técnicos complementares necessários para a produção de um bem mas só estão dispostos a aceitar preços algo mais abaixo que este e portanto a venda de bens de ordem superior apresenta certa semelhança com o desconto sendo que o preço previsível do produto constitui a base do cálculo esse fenômeno encontra sua explicação no que dissemos acima o processo de transformação dos bens de ordem superior em bens de ordem inferior ou em bens de primeira ordem caso queira ser um processo econômico depende em todos os casos da seguinte condição o indivíduo deve prepará-lo e conduzi-lo economicamente ou seja efetuar os cálculos econômicos de que acima falamos e aplicar efetivamente os bens de ordem superior englobando a mão de obra especializada ao processo ou então providenciar para que isso seja feito essa assim chamada atividade empresarial que na fase inicial do desenvolvimento e também mais tarde ainda era executada via de regra pelo mesmo indivíduo que também intervém no processo de produção com seu serviço técnico ao progredir a especialização do trabalho e aumentar o porte das empresas requer não raro todo o tempo do indivíduo em questão sendo portanto um elemento tão necessário para a produção dos bens quanto os serviços técnicos tendo a característica de um bem de ordem superior e portanto um valor por ser geralmente um valor econômico da mesma forma que os demais elementos que intervêm no processo de produção portanto toda vez que se trata de determinar o valor que quantidades complementares de bens de ordem superior tem para nós em relação ao momento presente é certamente decisivo o valor previsível do produto correspondente para se determinar o valor da totalidade dos mesmos mas somente sob a condição de que neste último esteja englobado também o valor da atividade empresarial do empresário resumindo o que vimos dizendo temos o seguinte o valor que tem para nós no momento atual o conjunto das quantidades complementares de bens de ordem superior necessários para a produção de um bem de ordem inferior ou de primeira ordem portanto a totalidade de matérias-primas de mão de obra de utilização de terras máquinas equipamentos e ferramentas e etc é determinado com base no valor previsível do respectivo produto final sendo porém que este inclui não somente os bens de ordem superior e necessários para a produção técnica mas também as utilizações de capital e a atividade empresarial na medida em que estes últimos constituem pressupostos tão indispensáveis para toda a produção econômica de bens quanto aos requisitos técnicos acima por conseguinte o valor que tem em si com referência ao momento atual os elementos técnicos da produção não equivale ao valor total previsível do produto mas sempre se regula de tal forma que permaneça uma margem para o valor da utilização do capital da atividade do empresário como tal letra d o valor que tem para nós os bens individuais de ordem superior vimos que o valor de um bem concreto ou de uma quantidade concreta de bens para o indivíduo que dispõe dos mesmos é igual à importância daquelas necessidades a cujo atendimento a pessoa teria que renunciar caso não dispusesse do referido bem ou da referida quantidade de bens sem dificuldade poderíamos pois concluir que também em se tratando de bens de ordem superior o valor de cada porção dos mesmos seria igual à importância que tem para nós aquelas necessidades cujo atendimento depende de dispormos das referidas quantidades se não fosse o fato seguinte não se pode utilizar para o atendimento de necessidades humanas um bem de ordem superior isolado mas sempre em conjunto com outros bens de ordem superior os complementares portanto poder-se ia supor que no atendimento de necessidades concretas não dependemos da disponibilidade de um único bem de ordem superior ou de uma quantidade concreta do mesmo pensar seria que dependeríamos somente da disponibilidade de quantidades complementares de tais bens em sua totalidade e por consequente só essas teriam valor independente para o indivíduo indiscutivelmente é correto afirmar que só dispomos de quantidades complementares de bens de ordem inferior através de quantidades complementares de bens de ordem superior todavia é igualmente certo que não somente quantidades bem determinadas de cada um dos diversos bens de ordem superior podem ser combinadas entre si para o processo de produção mas isso também se observa nas combinações químicas em que apenas um número determinado de unidades de peso de um material pode ser combinado com um número igualmente determinado de unidades de peso de outras materiais para produzir certo produto químico ao contrário a experiência geral nos ensina que é possível obter certa quantidade de determinado bem de ordem inferior a partir de bens de ordem superior que mantém entre si relações quantitativas muito diferentes não sendo raro que um ou vários bens de ordem superior com a característica de bens complementares em relação a um grupo de determinados bens de ordem superior poderiam faltar totalmente sem que com isso os demais bens perdessem aptidão para produzir o bem de ordem inferior em relação ao qual tem a característica de bens complementares para produzir trigo utilizam-se terras sementes mão de obra e serviços adubos equipamentos agrícolas e etc no entanto ninguém poderá negar que é possível obter determinada quantidade de trigo sem adubos e sem empregar grande parte dos equipamentos agrícolas costumeiros desde que se disponha dos demais bens de ordem superior necessários para a produção de trigo se portanto por um lado a experiência nos ensina que não raro podem faltar completamente determinados bens complementares individuais de ordem superior na produção dos bens de ordem inferior por outro nós podemos com maior frequência constatar que é possível produzir determinados produtos não somente a partir de certas quantidades de bens de ordem superior mas via de regra existe uma margem muito ampla dentro da qual a produção pode movimentar-se e de fato se movimenta qualquer pessoa sabe que mesmo sendo igual a qualidade do solo se pode produzir determinada quantidade de trigo em terras de área muito diferente conforme se cultive com maior ou menor intensidade ou seja ou seja conforme se empregue uma quantidade maior ou menor dos demais bens complementares de ordem superior assim por exemplo pode-se substituir uma adubação mais precária utilizando quantidades maiores de solo ou máquinas melhores ou pela utilização mais intensiva da mão de obra agrícola da mesma forma a redução da quantidade de qualquer bem individual de ordem superior pode ser substituída por uma correspondente utilização mais intensiva dos demais bens complementares mesmo nos casos em que os bens individuais de ordem superior não podem ser substituídos por quantidades de outros bens complementares em que uma redução das quantidades disponíveis de determinado bem de ordem superior tem como consequência uma diminuição correspondente do produto por outro na produção de diversos produtos químicos a falta de um dos meios de produção não faz necessariamente que percam seu valor as correspondentes quantidades dos demais meios de produção pois geralmente estas últimas podem servir para produzir outros bens e portanto em última análise para satisfazer a determinadas necessidades humanas ainda que menos importantes do que no caso de se dispor da quantidade que falta do bem complementar em questão por conseguinte via de regra de determinada quantidade de um bem de ordem superior não depende a disponibilidade de uma quantidade exatamente correspondente do produto para cuja produção serve aquele bem mas apenas uma porção deste último e não raro apenas a qualidade superior do produto em consequência o valor igual de uma porção de um bem individual de ordem superior não é igual a importância das necessidades cujo atendimento depende do produto inteiro para cuja produção serve mas equivale simplesmente a importância das necessidades cujo atendimento depende da porção do produto e sem a qual esse atendimento seria menos completo todavia nos casos em que uma redução da quantidade disponível de um bem de ordem superior não gera uma redução da quantidade mas apenas da qualidade do produto o valor da quantidade de um bem individual de ordem superior é igual a diferença entre a importância daquelas necessidades que podem ser atendidas com o produto de qualidade superior e a importância daquelas necessidades que podem ser atendidas com o produto de qualidade inferior portanto nos dois casos o que depende da disponibilidade da referida quantidade de um bem individual de ordem superior é somente o atendimento da necessidade dessa importância resumindo os três casos acima temos o seguinte princípio geral para determinar o valor de uma quantidade concreta de um bem de ordem superior o valor desta última é igual a diferença existente entre a importância que tem as necessidades que seriam atendidas em caso de dispormos da referida quantidade e a importância das necessidades que em caso contrário não seriam atendidas toda vez que utilizarmos economicamente a totalidade dos bens de ordem superior de que dispomos esse princípio corresponde exatamente ao princípio geral pelo qual se determina o valor dos bens pois a diferença expressa pelo princípio supra designa precisamente a importância daquelas necessidades cujo atendimento depende do fato de dispormos de um bem concreto de ordem superior se agora considerarmos esse princípio em relação ao que acima dissemos sobre o valor das quantidades complementares de bens de ordem superior necessárias para produzir um bem teremos esse princípio mais amplo o valor de um bem de ordem superior é tanto maior quanto maior for o valor previsível do produto sendo igual o valor dos demais bens complementares necessários para a produção do mesmo ou quanto menor for o valor do produto nas mesmas condições letra e o valor da utilização das terras e do capital bem como da mão de obra em particular as terras não ocupam lugar excepcional no conjunto dos demais bens se as mesmas forem utilizadas para fins de consumo como jardins de lazer pistas de corrida e etc caracterizam-se como bens de primeira ordem e se forem empregadas para a produção de outros bens são bens de ordem superior como muitos outros e isso porque em se tratando de determinar o valor das mesmas ou o valor da utilização desses imóveis aplicam-se-lhes as mesmas leis que comandam a avaliação de bens em geral e se forem bens de ordem superior aplicam-se-lhes os mesmos princípios que acabamos de enunciar para determinar o valor dos bens de ordem superior uma bem conhecida escola de economistas reconhece com justeza que não se pode reduzir o valor das terras ao trabalho ou ao emprego de capital porém com base nisso tem procurado atribuir-lhes um lugar excepcional em comparação com os demais bens todavia é manifesto o equívoco latente nessa tentativa o fato de um conjunto numeroso irrelevante de fenômenos não se enquadrar nas leis gerais de uma ciência que os rege constitui de fato prova evidente da necessidade de se reformular essas leis porém não constitui motivo justo para recorrer a artifícios metodológicos contestáveis para isolar um conjunto de fenômenos dos demais quando por sua natureza são idênticos estabelecendo princípios superiores diferentes para os dois conjuntos de fenômenos esse fato tem recentemente levado a múltiplas tentativas de enquadrar as terras e a utilização das mesmas nos sistemas econômicos como ocorre com todos os demais bens e com base nos princípios vigentes a reduzir os valores das mesmas ou os preços que se podem cobrar por elas ao trabalho humano ou ao emprego de capital todavia são patentes as contradições as quais leva-se a tentativa de avaliar os bens em geral e as terras em particular perguntar se determinada terra para se tornar fonte de riqueza exigiu grande soma de trabalho por exemplo aterro do mar ou não exigiu trabalho algum por exemplo se foi efeito de aluvião perguntar se uma terra estava originalmente coberta de mato e pedras e só se conseguiu colocá-la em condições agricultáveis após muito trabalho e grande emprego de capital e mão de obra ou se já na origem era terra limpa e fértil todas essas perguntas têm importância para se avaliar a fertilidade natural da terra e também para se saber se o emprego de bens e recursos econômicos para a melhoria dessa terra constitui medida sensata e econômica todavia essas perguntas não têm importância quando se indagam as condições econômicas gerais da terra e sobretudo quando se quer saber o valor atual da mesma ou seja a importância que os bens possuem para nós simplesmente em relação ao atendimento de necessidades futuras se pois as recentes tentativas no sentido de reduzir o valor da utilização das terras a emprego da mão de obra e capital devem ser consideradas simplesmente como consequência do empenho em expurgar a teoria vigente sobre a renda fundiária portanto um setor da economia política que em comparação com os demais menos contradiz os fenômenos da vida real dos erros correntes no tocante aos princípios superiores da economia política não podemos deixar de levantar uma objeção contra essa teoria sobretudo na forma em que foi expressa por Ricardo a teoria não explica o princípio do valor da utilização de terras como tal para as pessoas que desenvolvem atividades econômicas mas explica apenas um dos fatores que geram a diferença de valor erigindo aliás esse fator isolado em princípio indiscutivelmente a diferença de características e de localização das terras constitui uma das razões principais da diferença de valor das terras e de sua utilização mas além desta existem outras causas portanto não é sequer o princípio determinante dessa diferença muito menos o princípio de aferição da utilização das terras e das próprias terras em si se todas as terras tivessem as mesmas características e a mesma localização favorável pela teoria de Ricardo não poderiam produzir nenhuma renda quando é absolutamente certo que em tal caso faltaria de fato um dos fatores geradores de diferença de renda produzida pelas terras mas persistiriam outros fatores e a renda continuaria a existir por outro lado é igualmente manifesto que em um país onde a grande falta de terras até as áreas de localização menos favorável produziriam renda o que não teria explicação na teoria de Ricardo as terras as terras e sua utilização constituem objetos de nossa avaliação tal como todos os outros bens também elas só adquirem valor na medida em que no atendimento de nossas necessidades dependemos delas e os fatores decisivos para a aferição de seu valor são os mesmos que apresentamos acima ao tratarmos dos bens em geral só entenderemos em profundidade a diferença de seu valor sem enquadrarmos a utilização das terras e as próprias terras nas leis gerais da economia na medida em que forem bens de ordem superior sob o aspecto de suas relações com os bens correspondentes de ordem inferior especialmente com os bens complementares chegamos acima a conclusão de que o conjunto dos bens de ordem superior necessários para a produção de um bem incluídas a utilização do capital e a atividade do empresário encontra a medida de seu valor no valor previsível do produto conclui-se pois que utilizando-se terras para a produção de bens de ordem inferior também elas juntamente com os demais bens complementares têm a medida de seu valor no valor previsível do bem de ordem inferior ou de primeira ordem para cuja produção se destinam e conforme este for maior ou menor maior ou menor será em iguais condições o valor das terras no que concerne ao valor que tem para as pessoas a utilização das terras e as próprias terras este é regido pelo mesmo princípio que comanda qualquer outro bem de ordem superior a saber o valor de um bem de ordem superior é tanto maior quanto maior for o valor do produto previsível e quanto maior for em condições iguais o valor dos bens complementares de ordem superior por conseguinte no que diz respeito a seu valor as terras e a utilização das mesmas obedecem as mesmas leis gerais que se aplicam por exemplo a utilização de máquinas ferramentas moradias fábricas e aliás a todos os demais bens econômicos qualquer que seja sua espécie com isso não pretendemos em absoluto negar as características peculiares a utilização da terra o que ocorre também com muitos outros tipos de bem via de regra terras constituem em uma nação bens de que se dispõe só em quantidade determinada dificilmente capaz de ser aumentada além disso são bens imóveis sendo extremamente grandes suas diferenças de qualidade a essas três características reduzem-se praticamente todas as peculiaridades das terras no que concerne a aflição de seu valor ora trata-se no caso de propriedade que se referem apenas a quantidades disponíveis as pessoas em geral e em especial aos habitantes de determinado território e a qualidade das mesmas portanto não somente influem sobre o valor da utilização da terra mas como temos visto também sobre o valor de todos os outros bens por isso não representam fenômenos o fato de o preço da mão de obra bem como da utilização de terras não poder sem grande violência ser reduzido ao preço de custo da produção levou nessa categoria ao estabelecimento de princípios especiais alega-se que o trabalho mais comum deve ser para o trabalhador a fonte de manutenção de toda sua família pois do contrário tais serviços não poderiam ser prestados à sociedade em caráter permanente ora o trabalho não pode proporcionar ao trabalhador muito mais que os meios de subsistência do contrário ocorreria um aumento do número de trabalhadores aumento esse que por sua vez haveria de empurrar o preço dessa mão de obra novamente para baixo o mínimo para a subsistência no sentido supra seria portanto o princípio pelo qual se determinaria o preço do trabalho mais comum ao passo que o preço mais elevado dos demais serviços seria devido a empregos de capital e etc entretanto a experiência nos ensina que existem serviços concretos que são totalmente inúteis e até prejudiciais e portanto nem sequer constituem bens há outros serviços também que apesar de serem bens não são bens econômicos e não tem valor algum portanto da mesma forma que os primeiros não tem preço algum como veremos mais adiante a essa categoria pertence todos os serviços que por algum motivo estão disponíveis à sociedade em quantidades tão grandes que passam a ser bens não econômicos como é o caso de vários serviços ligados a cargos não remunerados e etc conclui-se pois que os trabalhos e serviços não são bens por si mesmos em qualquer circunstância nem são bens econômicos portanto não tem necessariamente valor por isso não é para todos os serviços que se consegue preço ou pelo menos determinado preço ensina-nos também a experiência que muitos serviços dos trabalhadores nem sequer podem ser trocados pelos meios de subsistência mais indispensáveis ao passo que para outros serviços pagam 10 20 ou até 100 vezes mais do que a quantidade de bens necessária para a subsistência humana todavia sempre que os serviços de uma pessoa correspondem efetivamente ao valor dos meios de subsistência isso se dá apenas em consequência de circunstância casual a saber esses serviços segundo os princípios gerais que regem a formação de preços só valem esse preço e não mais por conseguinte os meios de subsistência do trabalhador ou o mínimo indispensável para subsistência não podem constituir a causa imediata nem o princípio determinante do preço dos serviços prestados pelos trabalhadores na verdade como veremos abaixo o preço da mão de obra concreto é regido simplesmente por seu valor da mesma forma que ocorre com todos os outros bens por sua vez o valor como já expusemos depende do grau de importância das necessidades que deixaríamos de atender se não dispuséssemos desses serviços na medida em que esses bens são de ordem superior o valor se rege diretamente pelo princípio segundo o qual os bens de ordem superior tem valor tanto maior para as pessoas quanto maior for o valor previsível do produto quando for igual o valor dos bens complementares de ordem superior ou quanto menor for valor destes últimos a insuficiência da teoria segundo a qual o preço dos bens tem sua razão no preço dos bens de ordem superior que serviram para a produção deles naturalmente se faz presente sempre que se encontra em jogo o preço da utilização de capital já expusemos mais detalhadamente as razões últimas da característica econômica e do valor dos bens desse tipo assinalando o erro da teoria que coloca o preço da utilização de capital como indenização que se paga ao proprietário do capital pelo fato de o mesmo abster-se dele na verdade como ainda veremos o preço que se obtém pela utilização do capital é uma consequência da característica econômica e do valor desses bens da mesma forma como acontece com os demais bens e o princípio pelo qual se determina o valor da utilização do capital é o mesmo que rege a determinação do valor dos demais bens fim da parte 1 continuamos na parte 2 acho que vai ser só duas partes talvez 3 vamos ver se você gosta do meu trabalho deixa aquele donation aquele like e se possível compartilhe isso aí com quem você acha que achar interessante esse material abraço tchau tchau